Molecada, esse aqui vai ser o compilado de todas as partes, mais a parte final, tá? Vou deixar dividida aí na barra do vídeo, né, pra vocês conseguirem pular aí pra quem já assistiu as outras. E tamo junto, molecada, bom um videozinho aí pra vocês. Se todos os dias o seu tempo resetasse, se você ficasse preso no mesmo dia, o que que tu ia fazer? Talvez tu ia pensar que é um cara sortudo, né, ia aproveitar o máximo de informação pra se dar bem, ia todos os dias gastar todo o dinheiro possível, mas logo isso ia deixar de ser interessante. Talvez você ia começar a tentar se divertir matando os outros, cometendo crimes, apostando, qualquer coisa que começasse a fazer um dia ser diferente do que o outro, mas na verdade você tá sempre preso no mesmo. Mas o pior é que mesmo que você tente acabar com a própria vida, nada muda, você só acorda no mesmo dia, na mesma hora. 7 da manhã, dia 7 de julho de 2020. Hoje completa mil anos que o Prota tá preso nesse dia. E ele falou isso pra mim, né, né, que respondeu, caraca, tu precisava inventar toda essa doideira aí só pra dar em cima de mim? E cara, é um bem guerreira, que isso, que hostinho amigável. Mas ela fala pro Prota, né, que ela já recebeu essa cantada aí um monte de vezes. Mas ele diz que é verdade, né, ele sabe todas as línguas do mundo, sabe hackear, qualquer habilidade que seja necessária ele tem. Aí fala pra ela, né, você provavelmente deve estar pensando por que um cara como eu tá dando em cima de você? É porque mesmo que eu durma com você hoje, eu vou acordar de volta nesse mesmo dia, então nada disso vai importar. A mina tá olhando de canjo ali pensando, né, caraca, nunca conheci um mais maluco que esse aqui. E já manda uma mensagem pra amiga, né, falando, meu Deus, me ajuda, vem cá me buscar que tem um doido aqui do meu lado. Aí o Prota já fala, ela não vai vir. Aí ela fala, ué, como assim ela não vai vir, como você sabe? Aí ele diz que o ex-namorado dela acabou de vir buscar ela. Então ela tá indo ficar com ele. Ela, ah, para de mentir. Aí ele diz, em 9 minutos e 13 segundos ela vai ligar pra você. Ela fala, aham, tá bom então. Se ela não ligar, tu tá morto. Mas bem na hora que ela se levanta, ela esbarra ali no cara que tá passando. Aí já agarra ela e fala, ô gatinha, tu bateu em mim? Vai ter que tomar um drink com a gente com o pedido de desculpa. Ela já fala, quem que é você, me larga? Aí eu, opa, não seja assim, pô, vamos se divertir aí. Aí o Prota já fala, espera um pouquinho aí, tu, vem cá. Aí fala, mano, tu tá maluco, o que que tu tá falando? O cara tenta dar um peterleco na bicuda do cigarro, mas o Prota desvia. E pelo visto, o cara tinha previsto que o Prota ia desviar. Jogou de voo no lado, só que ele nem desviou. Tipo, ele só ficou parado assim. E aí o cara ficou pensando, cara, que ele previu minha previsão? O que que tá acontecendo? Já a Putalina é parte pra dar um soco aí. O Prota já desvia de novo. O maluco tá sem entender, mas já toma um ganchão, filho. E sai voando. Nisso, os outros caras estão descendo a escada. E o Prota tá ali, né? Opa, bem na hora certa. E aí o maluco fala, como é que tu tem coragem de tocar no meu subordinado? Tu é um cara morto. O Prota olha pra ele e fica pensando, ah, tem que se dar uma crescida. Mas é isso que o Zal vem ensinando pro irmão dele mais novo? Aí o cara já fica, como é que tu conhece meu irmão? O Prota já ligou pro irmão e tá ali, né? Ô Zal, então, mano, teu irmão mais novo tá fazendo merda aqui, filho. A mina, né, até agora toda perdida ali, sem entender nada. E o Prota conversando com o irmão do cara, né? Falando que, assim, se ele não controlar o irmão mais novo dele, vai rolar uma guerra inteira na China. Mantenha as pessoas no lugar certo e eu não vou ligar de novo. Já joga o celular no colo do cara que atende, filho. E já se curva ali pedindo desculpa. O Prota fala que hoje é um dia muito bom, então tá tudo bem. A mina, por outro lado, né, ainda não entendeu nada. Tá toda perdidinha. Nessa hora, ela recebe a ligação da amiga que o Prota tinha falado que ia ligar perfeitamente nesse horário. Ela avisa, né, que tá com o ex-namorado dela e vai pra um jantar. Então, aí elas se falam, tá desligado o celular, né, sem entender nada, né? O Prota já fala, não é impossível, não, vem cá comigo. Mas ela ainda tá meio sem acreditar, né? Já na garagem ali, ela pergunta, esse aqui é teu carro? Aí ele fala, não. Ela, tu vai roubar um carro? Ah, não importa, amanhã o dia vai resetar mesmo, eu vou estar de volta nesse mesmo dia. Aí a mina meio que já se jogando o Protinha, né? Falando, né, tu não vai deixar uma mulher gata e bêbara sozinha à noite, né? Aí ele fala, hum, desculpa aí, mas eu não tô muito interessado em mina que usa muita maquiagem. Aí ela falou, o que que tu disse? Pera aí, então, pega ali um papel, começa a passar na cara, tira a maquiagem e continua no lugar. Até o Prota fala, beleza, 9 de 10, pode entrar aqui. Mas assim, vamos lá pra casa, tá? Relaxa que a cama é bem grande. Caraca, filho, o Protinha é giga-chat, dali? Mas ela avisa, né, que se ele tentar fazer qualquer coisa, ela vai ligar pra polícia. Ah, vai. O Prota já tá como fio acelerando o pneu com sorrisinho de canto e dali. Dia seguinte, céu azul, roupa no chão, Protinha é perdido. E pensando, né, ah, desgraça, acordei no mesmo dia de novo. Aquela gata já se foi. Só que nisso, ela fala, ou, tu não falou que seus dias continuam se repetindo? Agora explica, porque hoje é dia 8. O Prota já olha ali no relógio, né, e vê, realmente, dia 8? Será muda, né? O Prota se trancou no banheiro, ela tá batendo. Que tipo de homem é tu pra tá se escondendo aí, filho? Sai fora. O Prota, pedindo pra ele explicar agora o que aconteceu. Mano, como é burra também, né? Como é que ela foi enganada com essa do dia eterno, velho? Tudo bem que o cara ficou prevendo tudo, mas mesmo assim, fio. O Prota tá no banheiro e pensando, né, não é um sonho. O tempo realmente voltou a passar. Finalmente, ele tá livre da prisão do espaço-tempo. E agora sim, o mundo inteiro vai ser dele. Todo feliz. Nisso, o sistema fala com ele. Dizendo que o usuário passou no teste do milênio. E o sistema de reencarnação foi ativado. Depois de viver mil anos, acho que o Prota já leu todos os manuás, né? Então, ele nem tá impressionado com o sistema, ele só tá curioso mesmo. Vendo ali os status dele, falando que os atributos físicos dele são bem mais ou menos. Pô, hein, o atributo mental dele, filho, bugado, né? 10.198. Sem contar que ele tem mais de 1.500 habilidades no nível máximo. Ele vê ali que ele tem um time reset, né? Como assim, ele pode voltar ao dia sempre? O sistema fala que sim, ele pode escolher um período e travar aquele período. E toda vez, ele vai voltar praquele dia. Porém, cada volta pro mesmo dia vai custando mais e mais pontos. A primeira volta é 1, a segunda volta 2. A vigésima volta já é tipo 524.000 pontos. Considerando, né, que ele tem 365.000, é bem difícil você conseguir ficar voltando muitas e muitas vezes pro mesmo dia. O Prota já fica pensando, né, em todas as habilidades que ele vem adquirindo. E agora, com tudo isso maximizado, não tem como, filho. Ele vai dominar o mundo. A mina tá ali atrás da porta, né, só escutando, pensando que ele é um maluco. Aí ele já sai do banho e fala, Uh, esse aqui é o melhor dia que eu já tive em mil anos. E ela fala, né, porra, tu ainda tá com essa brisa aí, filho. Nessa hora, alguém bate na porta, gritando, quem foi o maldito que teve coragem de roubar o carro do chefe? A mina olha ali, né, e tem uns caras de gangue ali como, batendo na porta. Ela já fala, né, culpa tua, por que que tu foi roubar o carro do cara, mas eles tão te caçando. Aí ele fala, eu não sabia que hoje ia ser um dia normal. Coincidentemente, eu roubei logo o carro de um tal de Wang. Ela já pergunta, esse cara aí, né, bem famoso ali com as gangue e tudo mais? E agora tu tá sendo caçado por ele, que incrível, hein? O Prota começa a contar a história ali do cara pra ela, né, falando que ele chubiu ao topo por pura habilidade, fez trabalhos sociais, hack os vários sistemas, o cara é mega inteligente, né. Pelo visto, filho, o Prota já sai da vida de todo mundo. E termina, né, dizendo que hoje em dia esse cara é muito poderoso. Aí a mina já pergunta, né, Tu mexeu com esse cara? Tu tá morto? Ela fala, na verdade isso é só um probleminha. Comparado com o fato de que ontem eu peguei emprestado o nome de uns caras de uma gangue lá. Se eu não lidar com isso logo, um monte de gente vai morrer. Aí ela, né, ué, que que tu vai fazer então? Aí ele, simples, eu vou reiniciar o meu dia. Aí o sistema já avisa, né, o host tá voltando para o primeiro momento em 8 de julho. Isso vai consumir um ponto de reinicialização. Reset bem sucedido. Aí já volta para as 7 da manhã, né, e como ela falando, Explica isso aqui. E ele já pensando, Caraca, filho, realmente eu voltei. Aí ele já coloca a mão na boquinha dela ali, Não tenho o que explicar. Se veste aí. Ela dá uma mordilice ali no dedo dele, filho. Falando que sabia que ele não era um cara responsável, Mas também não achava que ia largar ela assim do nada. E começa a explicar, né, Que ele roubou um cara, um cara foda, E tem um monte de maluco vindo buscar ele. E diz pra ela, né, Eu não tô com medo, mas assim, Eu não posso te envolver nisso não, Se tu não, tu vai de beijo, tá ligado? Ela dá uma piscada e fala, Tu sabe quem eu sou? Se você sabe, então pode implorar pela minha ajuda. Aí ele já agarra ela ali e fala, Igual você ficou implorando ontem. Que isso, Protinha? Ela já empurra ali, né, Chamando de bastar, E ele fala, Desculpa te desapontar, Mas eu conheço alguém que consegue consertar isso aqui. Fala assim, Ela fala, Quem? Aí ele fala, Uma mulher, Uma com um coração bem grande. Não sei se é o coração, né, Mas foi o que ele disse. Nisso já corta a capacidade, Filho Protinha, Como rasgando o trânsito, Os caras seguindo ele. É menino choque, né, E o Protinha pensando, Aliás, Que é divertido, Bora lá, Só rasgando a cidade, Filho. Nessa hora, Uma mulher, né, Tá recebendo a ligação do Prota. O Prota já fala pra ela, O Mr. Lee te avisa, Que você tem um traidor do seu lado, E que você vai perder a aposta. E ela já fica se perguntando, né, Quem é você? E como é que tu sabe da aposta? Dizem que tem as fontes dele, E também não pode falar mais sobre isso agora, Porque ele tá com alguns problemas ali. Então envia alguém ali, Pra parte de baixo do prédio, Que ele vai chegar em meia hora, E conversar em pessoa. Ela perguntando, Quero saber quem é você, Mas o Prota só desliga, Filho. Nessa hora, Eles estão cercados por dois carros, Mano, Só que assim, O Prota, Filho, Tem habilidade máxima em tudo. Ele vira pra ela e fala, Dá uma olhada nesse drift insano, Moleque, Sai cortando, Tá? Os malucos ficam olhando, Que porra, Filho, A habilidade do cara, Que desgraça é essa? O outro cara para de elogiar, Filho, E vai atrair dele logo. O Prota, Filho, Já pegando aquela distância, E a mina só gritando por ajuda. E aí ele fala, Pronto, Chegamos na sua casa, Desce aí. E já fala, Ué, Como é que você sabe onde eu vivo? Ah, Esquece, Não vou nem te perguntar, Você vai falar que viveu por mil anos, Entendi. Mas eu não vou mentir, Até que você dirige bem, Aonde você aprendeu isso? Prontinha já fala, Que ele aprendeu praticando com a vida dele, E morreu uma porrada de vezes, Para aprender isso. Não tenta me copiar, Eu tive muitas chances, Mas você só tem uma. Ela fala, Para de mentir, E outra, A gente trocou os números, Mas não fica pensando que eu vou te ligar. Nisso, Prota, Filho, Já se eneroi, Olhando ali, Ele vazando, Ela fica pensando, Ele me fez de trouxa a noite inteira, E acha que eu vou ligar pra ele? Já sei, Tudo isso foi planejado pela minha amiga, Obviamente, Não tinha como ele saber até onde eu vivo. Vou perguntar pra ela, Ela não tem como escapar. Meia hora depois, A gente tá vendo sobre uma tal de Lu Wobing, E todo mundo pensa que é uma empreendedora, De extremo sucesso da cidade de Dongai, Porém, No background dela, Filho, O passado dela é bem complicado. Sem contar que o cara, Que pode destruir o leste da China inteiro, É o irmão dela. Claro que assim, Ela é muito gata, Então o Protinha tinha uma relação muito profunda com ela, Diz ele. O cara, Traz o Protinha ali pra falar com ela, E ela já manda o cara embora. Moleque, Ela já saca ali a papelada inteira do Proto, E já fala, O Shen, 22 anos, Graduado em Ciências da Computação, Os pais tem um restaurante, Não sei, Enfim, Já basicamente, Explando a vida inteira do Protinha pra ele mesmo, E fala que sabe que ele tem uma irmã chamada Wu Zhao. O Proto tá ali pensando, Caramba, Tu conseguiu achar tudo isso aí, Só que eu mando o meu telefone? Parabéns, hein? Ela diz, né, Que ele parece ser um cara comum, Porém, Um cara comum não ia saber da aposta, Então quem é você? Ele diz, Eu não sou um cara comum. Ela fica ali em silêncio, Ele já se inclina e fala, Sei muita coisa que você quer saber, Por exemplo, O traidor que tá sempre por perto, Se você me der 10 milhões, Eu te conto a identidade dele. Que tal, Acordo fechado? Nisso aparece, Não sei, Que ela tá apertando o botão ali, Acho que sim, E falando pra ele, né? Então se tu tá me dizendo, Que eu tenho que fazer um acordo com alguém, Que veio do nada, Mesmo sem saber se a informação é verdade, Tu acha que eu vou concordar? Caraca, filho, Ela tá puxando a pistola, Que isso, Minha guerreira, Brapa, Não mata o nosso protinha não, Assim, Por favor, Ela já avisa, né? Se você não se explicar, Tu não vai sair daqui vivo, Aí ele já avisa, Eu sabia que você realmente ia atirar, Porém, Sem isso aqui, Será que você vai? Que isso, Filho, O cara tá com a munição, Como é que eles atacam essa munição? Prota, Você tá enganando, Até eu que tô lendo aqui, Filho, Como é que tu pegou isso aí, Filho? Tu não tava preso, Não passa, Confusão deixada de lado, Ela já tá lendo, WTF, Fica, Como é que ele tirou a munição da minha arma? O meu bagulho tava embaixo da mesa, Ela se lembra aí, De uma hora que o Prota meio que passou do lado ali, Mas assim, Não confiou muito, E aí ele já fala pra ela, Como eu te disse, Eu sou um cara bem inteligente, Então eu já deixei sua arma sem bala, Já coloca ali de volta, A munição da arma entrega pra ela, E fala, Mr. Lee, Confie aí na minha habilidade, De adquirir informações, Eu não tô aqui pra casar mal algum, Só tô aqui por dinheiro mesmo, O Prota, Já fica pensando que ele conhece ela muito bem, E ela só vai confiar nele, Se ele der algum motivo lógico, E isso vai fazer com que ela abaixe, As defesas psicológicas dela, Ela já olha e fala, Então me fala aí, O que mais você sabe? Ah, por exemplo, Eu sei que você é a filha mais velha, Da família Lee, Mas sempre foi tratada diferente, Porque você é mulher, Você gosta de competir, Pra mostrar que as mulheres, Podem ser mais fortes do que os homens, Porém, Seus planos deram errado, Já que você tá sempre na sombra do seu irmão, Sua mãe sempre te ajudou, Mas depois que ela se divorciou do seu pai, E ele saiu, Ela começou a sair com outros caras, E só tá te dando trabalho, Sem contar que ela tá te ameaçando de morte, Se você não se casar com o Jin Huyong, Você queria fugir, Mas não podia, Porque ficava preocupada com sua mãe, Então você meio que arrumou os três namorados, Só que um era pior do que o outro, Um se matou, O outro tá psicológico tão abalado, Que tá preso pra sempre no hospital mental, E o outro tá na cadeia pro resto da vida, Mas você sabe, Que foi o tal do Jin Huyong, Que fez isso com todos os seus três ex-namorados, Só pra fazer com que mais ninguém tente se aproximar de você, E por causa disso, Vocês dois fizeram uma aposta secreta, Vocês dois abriram novos negócios, E quem tiver o maior deles depois de cinco anos, Vence a aposta, O que você não sabe, É que o Jin Huyong, Ficou uma pessoa do seu lado, E fez dele um espião, E no dia do lançamento, Ele vai acabar com seus planos, Será que eu preciso continuar falando alguma coisa? A mina não fala absolutamente nada, Só pega o cheque, Ele escreve os 10 milhões, Saca pra cima e pergunta, Quem que é o traidor? Ele fala, Eu já vou te contar, Nisso um cara ali, Bate na entrada e traz umas folhas, Dizendo, Mr. Lee, Eu preciso que você assine um documento, O prota agarra ele na cabeça, Taca a cara dele na mesa, E já fala, É esse aqui, O cara tá em choque, Ficou perguntando o que ele tá fazendo, Mas o prota já diz, Os 5 milhões de dólares na sua conta suíça, São pra quê? O cara já fala, 5 milhões, Do que que tu tá falando? Tu tá pegando a pessoa errada, O prota já diz, Ah, Então tu não vai dizer mesmo? Beleza, Calma aí, Já pega o celular do bolso dele, Põe ali no Viva Voz, E aí, É a voz do tal do Jim Hu Long, Perguntando, Cara, Tu pegou a informação? Isso ele já taca o cara no chão, E pergunta pra mina, Tu quer continuar com algum argumento? A mina já olha ali, Fala pra ele, Tu fez muito dinheiro durante esses anos, De forma honesta e desonesta, Porém, Eu nunca me importei com isso, Já que você tá comigo há tanto tempo, Mas eu nunca imaginei que você ia se ver, Vender por mero 5 milhões, O cara já começa a espancar a própria cabeça no chão ali, Falando, Eu peguei o dinheiro, Mas eu preciso te dizer uma coisa, Antes do cara falar, O prota avisa, A mãe dela não queria que ela se casasse com o tal do Jim Hu Long, Porém, Assim como ela tava sofrendo pressão da mãe, A mãe dela tava sofrendo pressão do avô, Mas isso o prota já revela que isso aí, É o que o cara ia falar, Porque o Jim Hu Long avisou ele, Pra dizer isso caso ele fosse descoberto, Então, Nem vale a pena acreditar no que ele vai falar, E já diz pra ela, Você que decide o que faz com ele, A mina só diz pra ele ir embora, Que ela não quer mais ver ele, Caramba, Filho, Pra essa chefe boss aí, Que puxou a pistola, Pois a cabeça tá humildinho, Eu mesmo teria passado esse cara aí, De arrastar pra cima, Pô, Maluco, Mó traidor, Mas tudo bem, A mina foi do bem, Não sei, Talvez esteja errado, O prota fica pensando, Achei que tu ia matar ele, Ela diz, Eu só não queria fazer isso, Eu mesmo, Mas até o fim da noite, Ele vai ser um bloco de cimento boiando, Do rio, Agora tá explicado, Agora fez sentido, A chefe mandou, Realmente cruel, Agora faz sentido, Ela vira e fala com o prota, Que pra ser honesta, Ela ainda tá bem suspeita, Da identidade dele, E que provavelmente, O Jim Hu Long, Só mandou ele, Pra tirar o outro cara, E meio que ganhar a confiança dela, Sacrificando o outro, O prota põe a mão na cabeça dele, E fala, Tu é cheia de suspeita, Mas eu tenho como acabar com todas, Aí ela não é o que, Aí ele já fala, Bem fácil, Deixa eu ser seu namorado falso, Dali protinha, O prota já fala, O Jim Hu Long, É muito preocupado, Com a aparência social dele, Ele não vai bancar o gorno, Só pra conseguir chamar a sua atenção, Então, Sendo seu namorado falso, Vai ser a melhor forma, De provar minha inocência, Ela avisa, Eu já tive três, E os três, Foi de arrastar pra cima, Tu sabe que ele vai fazer merda, Pra ti também, Aí ele fala, Eu sei, Mas por uma pessoa, Que quer subir a vida, Ficar junto de você, Não vai fazer tudo bem interessante, Ela já taca a pistolona, Na cara dele de novo, Tenho que admitir, Tu é bem corajosa, E bem especial, Mesmo sendo tão novo, Seria bem triste, Você largar esse mundo agora, Tu não tá com medo não? O prota fala, Se você realmente, Quisesse matar alguém, Você só ligaria pra outra pessoa, Iota, Isso aqui não é só uma pegadinha sua, Por que que eu ficaria com medo? Aí ela tira a arma e fala, Eu até que gosto de você, Casais precisam de fotos íntimas, Já agarra o protinho ali, Puxa do ladinho, E taca ali no Instagram, Meu filho, O prota sabe, Que ela além de querer mandar foto, Pra fazer com que o Jin Long, Fique puto, É também, Pra garantir que, Ele não é um cara enviado de Jin Long, Porque se o cara souber, E não mandar ninguém, Isso quer dizer com o prota, Tem algum rolo rolando, Tá ligado? Ela já avisa, De hoje em diante, Você é meu namorado, Então você vai ser meu assistente pessoal, E tem umas coisas aí, Pra você fazer, Caraca filho, O maluco se inscreveu, Pra namorado e virou escravo, É isso mesmo? Ela já fala, Me diz aí, O que que aconteceu com o meu irmão? Ele conta, A gente aqui, Pelo jeito que o irmão dela, Tá tomando conta de três hotéis, Mas ela avisa, Que todo mundo no leste da China, Sabe dessas coisas, Mas o prota avisa, Néa, Que a coroa do leste chinês, Que é o grupo ali, Do irmão dela, Fez algumas coisas, Além dos limites, Envolveu um monte de celebridade, Do topo e pessoas ricas, E por causa disso, Uma investigação, Foi iniciada três meses atrás, E de acordo com o que o prota sabe, Tudo vai ser finalizado, Em um mês no máximo, Ela ficaria assustada, Pedindo explicação, O prota avisa, Que aquilo ali, Não é só problema do irmão, Mas também é problema pra ela, Que é da família ali, No fim da investigação, Não só o irmão dela, Vai pra prisão, Como a família ali, Provavelmente vai ter que cortar, Todas as conexões com o irmão, Ela já pergunta pro prota, Isso aí é coisa demais, Tu tem certeza que essa informação, Tá certa? Ele fala, Não pergunta pra mim, Nisso, O sena muda ali, Pra um cara meio que, Explicando uma situação, E é o mano, Lá que o prota roubou o carro, Filho, Perguntando pro maluco, Então esse cara aí, Bateu no meus mano, Roubou o carro dele, Pegou o nome dali emprestado, Esse maluco aí, Não quer viver não? O cara ali do lado, Tá pensando, Não é estranho, Como que esse maluco aí, Tinha meu número, E sabia de todos os planos, E no meio deles, Tá o irmão da mina do escritório, Falando né, Tanto faz, Só traz logo esse moleque aí, Pra nós matar ele, Bem nessa hora, Quem que entra na sala, Filho? Todo mundo já fica com o minho choque, O irmão já manda todo mundo, Apagar o cigarro, Porque ela não gosta do cheiro, Fih, Pelo visto tá abalado o menino, E já pergunta pra ela, Qual que é a coisa urgente, Por que que tu tá aqui? Ela diz né, Tô aqui pra te apresentar alguém, E já mostra o protinha, O prota já joga a chave do carro, Na mão do cara e fala né, Ontem eu peguei teu carro emprestado, Pra dar um rolezinho, Mas tá aí a chave tá, Tá lá no estacionamento, Da fantasy fashion, O cara fica olhando ali, Pra chave né, E o outro maluco já fala, É esse aqui mano, É esse cara aqui, Que eu sou meu nome, Eu não roubo os carros véi, O prota né, Tá ali pensando, No irmão da mina, Que pelo visto, É um cara muito importante, Não só na família né, Mas até comparado ao tal, Do Jin Hui Long lá né, Que é o pretendente da mina, Esse maluco é bem importante, Em toda a cidade, O prota sabe né, Que na infância ali, A mina era mais velha, Que o molequinho né, Que o irmão dela, Então ela teve que proteger ele né, Durante toda a adolescência, E isso é o que faz com que ele, Tenha muito medo dela, Ele vai falar ali alguma coisa, Mas ela já agarra ele ali, Pela orelha, Ele ia dar uma criticadinha no prota né, Mas ela já avisa, Que a partir de agora, Ele é namorado dela, O maluco já tá em choque, Tá todo mundo ali na sala, Sem entender né, O irmão já avisa né, Tu tá de novo, Tentando fazer aquele truque, Do namorado falso, E o pior, Tu ainda pega um cara comum, Explica pra mim, A razão de você querer tá com ele, Ela linda, Pede ai desculpa, Eu não tô me sentindo muito bem, Intimamente é tudo culpa sua, E dá um soquinho ali no prota, E cola nele né, Aí o prota fica pensando, Pô tu não tá fazendo drama, De marrejar, Aí ela já fala, Ué, Tá com medo do Jimmy Long, Vim matar você, Aí diz, Eu não tô com medo, Mas é que assim, Teu irmão parece meio em choque ali, O maluco tá como filho, Estonado, Pelo visto, Ela fingiu que tá grávida, E o maluco tá o que, Minha irmã tá grávida, Desse cara ai, Como assim, Tipo, Ele não é muito feio, Mas também assim, É o mais bonito, E o pior, Minha irmã costuma sair com um cara mais velho, Por que que ela tá indo com esse moleque de 20 anos, Que que ele fez pra convencer ela, Realmente as vezes o amor segue as pessoas, Faz até elas ficarem com zero, De que, Eu preciso salvá-la urgentemente desse cara, Já pergunta ali né, Como é que vocês dois se conheceram, O prota já fala né, Três meses atrás, Quando a sua irmã tava recrutando alguns internos, Na universidade, A mina já fica ali né, Ué, Mas como é que ele sabe disso ai, Nem eu lembrava disso, O que já aponta o dedo né, Tu só conhece ele por três meses, E nesse período, Tu já tá assim tão próximo, O cara chega perto e diz né, Que ouviu falar que ontem, Ele tava com uma mina no bar Lótus, E saiu com ela, Até a minha linha fica assustada, O prota fala né, Não me entendi errado, Aquela mina, Era a Munkyankian, A filha do Mushai, Que é dono de um grupo de biomédicos, Aí ele se vira né, Lá pro cara que tava no bar, E diz, Você devia tá me agradecendo, Que eu te parei né, Se você realmente tivesse dado em cima dela fi, Aham, Ia dar treta tá, Parece né, Que esse grupo de biomédicos ai, É muito antigo, E juntando todas as empresas ali, Vale mais de bilhões, Se for pra comparar ali né, Os negócios que o pessoal ali, Tá rodando com esse grupo fi, É tipo um dragão, Contra uma serpente, E se o irmão olha ali né, Obrigado então mano, Valeu, A namorada do prota já tá pensando ali né, Eu esperava que meu irmão, Que não tem medo de quase ninguém, Ia ser enganado pelas palavras dele, Mas já acorda todo mundo ali e avisa né, Para com esse monte de besteira, Eu vim aqui por causa de algo importante, Alguém de cima, Que ia acabar com o grupo Crown, Os caras ficam assustados ali né, E o irmão fala que é impossível, Ele tomou conta de tudo, Não tem como isso acontecer, O prota fala pra ele né, Que ele não devia ter usado um vídeo ali, Pra ameaçar umas pessoas, E outra, Os negócios que ele tá rolando com o Xiu Hu, Já deviam ter sido finalizados, Há muito tempo, Moleque é muito homem chinês, Tô sofrendo aqui, Bora, Aí o irmão já acorda ali né, Fala, Pô ainda tá em contato com o Xie, Quantas vezes eu já te disse, Que ele não é uma pessoa boa, Pô irmão né, Fica ali meio sem graça, Sem saber o que falar, E o prota já avisa né, Tua irmã tá certa, O Xie não é uma pessoa boa, E ele te vendeu dessa vez, Ele colocou a culpa, De tudo o que aconteceu em você, E tu nem tem ideia disso, O maluco olha pro prato e fala né, Nem minha irmã sabe de meus negócios com o Xie, Como é que tu sabe, Quem te disse? O prota né, Encosta nela ali e fala né, Não preciso te explicar nada, Eu tô aqui por ela, Não por você, Só tô te ajudando porque você é o irmão dela, Se alguma coisa acontecer, Ela ia ficar triste, O maluco né, Morde os dentes e fala, Se tu não explicar moleque, Tu não vai sair daqui vivo, Ela fala, Ei ei ei, Pera aí, Deixa ele terminar, O cara continua né, Irmã, Não me importa a mentira que ele falou pra você, Eu não vou acreditar nesse cara, A não ser que ele explique tudo, O prota já diz né, Que nesse momento, Só algumas pessoas na China sabem, Quatro meses atrás, Um cara chamado Liel Bo, Que é do departamento de polícia do leste, Chegou pessoalmente pra lidar com esse caso, Em todos os clubes e hotéis né, Vários investigadores disfarçados, Como se fossem clientes, Entraram e coletaram um monte de evidência, De todos os crimes que rolam lá, Ele começa ali né, Anotar uns nomes e diz, Essa aqui é a lista de todos os agentes disfarçados, O irmão pega ali, Dá uma olhada e fica sem acreditar né, Mas já avisa a Niel né, Pra notificar todo mundo e pegar umas armas, Fala pro maluco do óculos né, Pra juntar todos e investigar o pessoal da lista, Você vira pro prota e fala né, Se essa informação tiver errada, Tu tá ligado né, O prota diz né, Diz aí, Quanto dinheiro tu tá querendo gastar, Mas aí a cena acorda né, Pros cara ali um pouco depois, E ele tá olhando alguma coisa na câmera, Que pelo visto né, Confirmou todas as evidências, Ele já taca a câmera ali e fala, Busca todos esses caras agora, O prota avisa né, Tu não pode fazer isso, Se qualquer um deles sumir, A polícia vai começar a agir, E outra, Eles tem algumas evidências, Diretamente em você, Por causa de uns negócios de cassino, Então toma cuidado, O irmão já pergunta né, Então o que que eu faço porra, O prota pergunta, Tu quer continuar com isso aqui, E ir pra cadeia, Ou quer sair de tudo isso aqui, Tranquilamente, O maluco diz, Ué tu tem alguma solução, Aí o prota fala né, Fala pro teu pessoal, Não ir pra lá ainda, Aí ele meio que balança a cabeça ali, Pro cara do lado né, Dando esse sinal, E diz né, O que mais, O prota se vira e diz né, Perra de desculpa pra mim, Que eu conserto tudo, O prota fala isso, Mas ele tá pensando ali, Que talvez ele devia mostrar, Um pouco mais de respeito né, Até porque agora, Ele faz parte da família desse mano, E essa namorada dele ali né, Já fala, O que que você tá fazendo, A gente é família, Ajuda ele, Aí ele não sei, Ele não parece ser da família, Aí o cara, O que que você tá fazendo pô, Óbvio que eu sou cara, Desculpa aí, Eu só tava com medo, Que você estivesse traindo ela, Aí o cara já tá com o filho, Virou lambibota, Aí o prota, Hum será que isso é verdade, Sim não hein, Mas tudo bem né, Só por causa da sua irmã, Eu vou te dar uma ideia, Faz o seguinte ó, Primeiro você mata o Che-Hoo, Que sabe muito dos seus negócios, Se ele ficar vivo, Nada vai funcionar, Normalmente ele vai mudar, Chamada Vila 17, Com uma mina lá, Pra usar umas drogas, Se ele morrer, De overdose, Ninguém vai suspeitar, O irmão já olha ali né, Ok, Ok, Grande ideia, Meio zap, Mas assim né, Pensando que o plano do cara, Vai vir com uma loucura, Segundo, Toda a evidência, Que tá com o In-Lao, Só pega dele tudo, E destrói, Pra você ficar safe, Beleza, Eu vou pegar isso, O prota já corrige o cara, De novo, Coitado, Tu tá maluco filho, Ele é muito importante, Pra um cara como você, Tentar ir atrás dele, Aí o prota, Manda lendária né, Willow Street, Segunda Avenida, Unidade 3, Quarto 501, No closet, Tem um cofre lá, Secreto, E a senha é 571564, Como ele tá trabalhando, Meio que secretamente, E não quer que ninguém saiba, Quase ninguém, Tem acesso a essa evidência, Então né, Se você pegar, E destruir, Tá tudo bem, Aí o cara já olha, Caraca filho, Como é que tu sabe até a senha, Aí o prota continua, Terceiro, Tu vai falar pro velho, De tudo isso, E especialmente os negócios, Com o She-ho, Tu tem que explicar tudo claramente, No final das contas, É da família Wei, Que a gente tá falando, A família Yi e a família Wei, Sempre foram hostis, Uma com as outras, Por anos e anos, E quando rolou a guerra, Um monte de gente, Foi pra prisão, Por causa disso, Mas a família Wei, Sempre tem vantagem, E é por isso, Que o mestre Li, Quis se juntar com a família Jing, Pra lutar contra a família Wei, Você tá deixando a família Wei, Aproveitar essa situação, Eles querem usar, Todos esses acontecimentos, Pra ir contra a família Li, Quando tudo tiver resolvido, Vai ter um monte de coisa, Que o velho tem que resolver, E provavelmente, Ele sabe cuidar aquilo, Então conta pra ele, O irmão Anelia, Que porra, Já virou o capacho do capacho, Filho, Já tá cabeça baixa, Dizendo que vai obedecer, Aí o prota fala, E a cereja do bolo, Coloca fogo no Club Crown, Aí o cara, Fogo? Relaxa, Só um foguinho, Que seja suficiente, Pra aparecer nas notícias, Isso vai te dar uma justificativa, De fechar, Sem ninguém suspeitar de você, Se tu faz essas quatro coisas, Eu garanto, Que tu vai ficar ok, A mina já pega a orelhinha, Do irmão ali, E fala, Tu entendeu o que ele falou? Aí ele, Tudo bem, Tudo bem, Eu entendi, Entendi, Nisso o celular dele, Tá tocando, E aí o prota pergunta, Quanto é que você perdeu? Aí ele, Dois bilhão, Pera aí, Não, não, Calma aí, Tem que ir lá, Alguma coisa aconteceu no cassino, Me espera aqui, O prota já tá pensando, Será que é o Shen Wanjun, O dono do bagulho de alumínio? Aí o maluco fica, Como é que tu sabe também? Assim, Eu quero saber até quando o prota, Vai continuar adivinhando tudo, Né filha, Porque é possível também, Nisso, Se não muda, A gente tá na frente lá, Do cassino, Um monte de indiogano, Os três, Tão chegando lá, E o prota tá falando, A tradução tá muito ruim, Mas eu fiz um milagre da interpretação aqui, Um cara, Veio da China, E trouxe um monte de apostador profissional, Tá ligado? Do maluco que compete, E ganha muita grana, Pra conseguir, Vencer da casa desse maluco, Que do irmão da mina, Porque assim, Ele consegue arrancar um monte de dinheiro, Isso é uma prática comum, Mas ninguém faz isso, Porque quando você, Traz uns profissionais, Pra competir na casa de alguém, Você meio que declara guerra contra a família, Porém, Como o cara sabe de toda a situação do irmão, Ele sabe que o cara tá prestes a falir, E tudo vai ser destruído, Quando a investigação começar, E como ele já tinha perdido muito dinheiro aqui, Ele entrou em contato com algumas outras famílias, Que também já tinham perdido dinheiro nesse cassino, Pra todo mundo se juntar, E vir aqui, Com um monte de expert, Pra arrancar todo o dinheiro da casa, Já que ela vai falir mesmo, Como isso, O irmão tá todo puto, Chegando lá, A gente vê o cara que é expert, Ali o doelinho de óculos, Pelo dia, Ele é o maluco que foi comprado, Pra tá jogando ali, E o maluco de terno dele, É o cara da tal família, Os apostadores ali do cassino, Tão perdendo, E aí o maluco tá todo feliz, Falando que tá rico, Nisso, O trio chega, Aí o cara olha pro irmão, E fala, Eu ganhei muito dinheiro hoje, Por acaso você não se importa, Aí o irmão fala, Esse pouquinho aí, A família ali, Ainda pode perder, Aí o maluco responde, Pô, Todos os experts do clube aqui, Vieram jogar contra o cara, E perderam, Parece que você não tem ninguém talentoso, Mas aí, Quem vai jogar? O brother já fala, Eu acho que não, hein, Boss Jane, Que tal jogar dois joguinhos comigo, Caramba, Lá vem moleque, Agora tá ali, O cara já fica rindo ali, Falando, Pô, Tu trouxe esse moleque aí pra jogar, O Mr. Lee, Tu tá sendo modesto demais, Não cara, Tu já perdeu dois milhões, E ainda quer jogar, Tá passando vergonha, O irmão, Olha ali de canto pra irmã dele, E fala, Qual que foi, O teu namorado aí, É bom em aposta também, Qualquer brisa, A mina olha e fala, E assim, Pra ser sincero, Também não sei, Não, O brother tá só pensando, Que os caras que são muito bons de apostas, Só são na verdade bons, Em analisar o estado psicológico do oponente, E a partir disso, Sempre fazer decisões que valem a pena, Pra não perder dinheiro, E ir ganhando aos poucos, Até que acaba acumulando muito, Porém, O cara de óculos aí, Já tá olhando e pensando, Pra ter essa habilidade, Você tem que jogar muito, E esse moleque de 20 anos aí, É impossível ter jogado tanto, A ponto de adquirir essas skills, Só de olhar pra cara dele, Eu tenho certeza das cartas que ele tem, Nisso, A mina já vem ali, Fala com o Prata no ouvidinho, Tu tem certeza que tu quer fazer isso? Aí o Pratinha já diz, né, Eu digo sem dúvida alguma, Que eu posso vencer qualquer cassino desse mundo, O que é verdade, né, velho, O Prata realmente vai amassar, velho, Sou tão ansioso pra ver, né, Aí o joguinho começa, E o Prata tá pensando ali, né, Ele tem duas cartas, né, E o cara se pergunta, Ele não vai nem olhar a carta virada pra baixo, Aí o Prata já vira um asda, E o cara fala, Ok, né, Tu tem a maior carta, Pode ir primeiro, Aí ele, 500 mil, Moleque, Já tá com a mesa, Aí o cara fala, Vou, Porque no poker, O cara é quando alguém faz uma aposta, Ou o outro pode recuar, Ou comprar aposta, né, Então se ele meter 500 mil, O cara vai ter que meter 500 mil também, Mas aí na segunda virada de cartas, O cara dá um fold, né, Que é tipo quando vira outra carta, Você meio que sai da mesa, E aí o Prata fica com uma parte das apostas lá, Um negócio assim, E aí vem passando os rounds, O cara só dando fold, Fold, Que é tipo recuando, E o Prata sempre no 500 mil, Round de 8, Toma, 500 mil, Round de 15, Toma, 500 mil, Round de 21, O cara começa o round, Mas depois o Prata vence, Porque o maluco sai de novo, Diz-se o irmão, Já tá olhando pro outro e falando, Oxê, Parece que esse cara aí, Que tu chamou, Tá ficando sem sorte, Mas o cara responde, Que tá confiante, Porque o I, O cara que ele trouxe ali, O expert, Com certeza vai ter sorte, Já já, Pensando ali, Que assim, O Prata acha, Que vai vencer, Coitada, Nem sabe, Que caiu direto, Numa armadilha, Pelo visto, O cara tem o hábito, De intencionalmente, Perder várias e várias vezes, No começo, Só pra ir observando, Os hábitos do oponente, E meio que descobrir, A forma como ele pensa, Porque né, Depois que ele já compreendeu tudo, Quando o cara tá relaxado, Ele não tem com o que se preocupar, E é só sair arrancando o grana do cara, O irmão né, Da namorada do Prata, Tá pensando ali né, Que o cara já recuou, Muitas vezes né, Já foi 25 rounds, Com ele recuando, Com isso, Ele já perdeu, Mais de 200 milhões, Continuar se recusando, A jogar assim, É um movimento difícil, E outra logo mais, A casa vai aumentar, A aposta mínima, E aí volta pro jogo, Chegando no round 30, O Prata já começa a apostar, Um milhão, O cara tá olhando pro Prata né, Pensando que ele aposta, Sem nem olhar pras cartas né, O maluco deve tá muito confiante na sorte, Mal sabe o coitado né, O maluco tenta comprar, A aposta de um milhão ali, O Prata põe mais um milhão em cima, Porém né, Vendo as cartas do Prata ali né, Ele tem certeza, Que é quase uma vitória garantida, Então né, Ele fala, Fechou então, Já que vai ser assim, Ah win moleque, De tudo na mesa, A mina ali do cassino, Tá olhando né, Pensando que ele nem deu uma olhadinha, Nas cartas dele, E tipo, O que tá virado, Tá meio ruim, Ele tem uma chance de vencer, Mas é muito baixa, O Prata, O filho pega as cartas sem virar, E já fala, Ah win também, Basicamente, É quando você evoca tudo, Que você tem na mesa, O cara do óvulos, Dá uma metida e fala, Por que que a gente tá jogando, Com tão pouco dinheiro, Que tal a gente adicionar, Mais uns 100 milhões aí, Mas aí né, O Pratinha já fala, 100 milhões, Ah não, Por favor, Vamos brincar de verdade, 200 milhões aí, Bora, Nessas meninas do cassino ali, Chega toda torta, Com as fichas né, Pra adicionar na aposta, O Prata pergunta pra ele né, E aí, Tu vai adicionar, Mais 100 milhões na tua aposta também? Na cabeça, O maluco tá pensando, Toda vez que ele aponta, Os dois dedos, Pra uma carta, Ela costuma ser uma muito importante, Ou seja, Aquela carta ali, Com certeza é um WC, Ele vai conseguir vencer, Então né, Eu dou um fold, Ele vai sair da aposta, E ainda né, Que ia dar razoado no Prata né, Falando que ele foi muito ganancioso, E que se ele tivesse escolhido, Apostar só mais 50 milhões, Provavelmente ele teria levado tudo, Até a mina do Prata né, Tá falando ali, Todo mundo já percebeu o seu hábito, Sua carta virada, É uma carta muito boa, Aí o Prata já falou, Não, Não é não, A minha carta aqui, É só um dois de coração, Mas o Sômer, Que enganou tudo, Filho, Não fazia, Nem tinha jogo basicamente, Tá ligado, O maluco já, Atirar a mesa, Puto, Falou, Ué, Tu me enganou? Aí o Prata falou, Ué, Tu que não quis aí, Continuar a aposta, Doquim então né, Se vai ser assim, Beleza, Mas relaxa que eu agora, Aprende mais um dos seus hábitos, E aí dá, E round 31, E vai passando, Round 32, E o cara tá pensando, Bom, Nossas mãos é extremamente igual, A não ser que ele tenha um nove de espadas, Não tem como ele vencer, A probabilidade de quatro noves virem, No mesmo jogo é muito baixa, E sem contar que, Ele nem olhou a carta virada dele, A hora chegou, Finalmente é hora de capturar ele, O cara olha e fala né, Hum, Parece que a nossa mão é bem parecida, Que tal a gente jogar uma só, E determinar o vencedor, Meus 200 milhões, Tudo, O brota fala, Hum, Interessante, Dá ele, Até a mina olha ali pro irmão, E fala né, Uma aposta de 200 milhões, Não é arriscada demais, O maluco tá suando ali né, E fala, Ele tá suando tudo né, Vamos ver aí, Que que vai dar, Ou os caras do outro lado ali né, Tá confiante, Então como filho, Tô dentro, Já aposta tudo mesmo, E o cara já começa a dar a lição no brota ali né, Falando jovem, Coisa mais importante no mundo das apostas, É não perder seu psicológico, Se você não consegue controlar sua mente, E você não vai muito longe, Tu achou que você era o deus das apostas, Apostando tanto sem nem olhar sua carta virada, E aí né, O maluco já viu 9 ali, Falando né, Esses 200 milhões são meus, Isso é uma vitória garantida, Tá todo mundo em choque, O guarda-costas ali do lado já fala né, Ô mister Lee, Você tem uma família tão grande, Provavelmente você não se importa né, Se você perder esses 200 milhões, O irmão ali né, Tá como filho com os dentes errados, Mas o pratinho já fala, Terminou? Se tu já acabou né, Vai ter que ver por conta própria agora, E aí ele começa a levantar a carta, E dá ali filho, Tô avisada né, Ele fez a mesma sequência que o cara, Só que o naipe dele é maior, Então ele ganha filho, O cara fica em choque né, Falando que o prota tá trapaceando, Porque ele nem olha as cartas, E a probabilidade disso aí aparecer é mínima, Aí o prota fala, Tu que é trouxa, Tu acha realmente que eu não olhei a carta? Eu olho minhas cartas desde o começo do jogo, Só que eu espero um momento, Que você tá distraído pra ver, Tu foi confiante demais, E olha o que aconteceu, Fala a verdade, Tu achou que ia entender como eu jogo, Só com algumas mãos né, Se realmente achou que aquelas minhas falhas, Fossem falhas, Ou que meus hábitos contínuos, Não eram intencionais, Realmente tu pensou mesmo, Que por um segundo, Eu não tava tentando te enganar, Desde o começo, Quando eu sentei na mesa, Eu já tava controlando esse jogo, Tu era só minha presa, Um maluco filho, Tá suando ali frio, Nessa hora, O irmão né, Já coloca a mão no cara, Ele fala, Pola Mr. Shen hein, Usou todo o seu dinheiro, Que você pegou emprestado hein, Agora tu tá com um problemão, Aí o maluco, Ele já tá com, Sem saber o que falar, E já fala ali pro cara, Das apostas né, Encontrar ali lá fora, Que eles precisam ter uma conversa, Nisso o Prota, Se levanta e fala né, Parada aí, Aonde vocês acham que tão indo, O cara responde né, Ué, O Mr. Shen não pode sair, Depois de perder, É assim que você trata, Seus clientes, Até o irmão pergunta pro Prota né, Ué, Por que que eles não podem ir, O Prota olha por mal ali né, E fala, Eu te explico depois, Me dá uma faca aí, Tu tem? Aí fala, Tu sabe como usar, Toma aqui então, O Prota já faz uns giros, Manobras de faca ali filho, Já fala, Que que tu acha, Na hora já, Anda pra frente, Agarra o pulo do cara ali filho, E aí como, Já cai um as, Da manga dele, E explica né, Que ele, Pediu pra dar uma checada, Nas cartas, No round 15, E foi nessa oportunidade, Que ele pegou esse as de espada, Porém, Tu achou que ia ficar com isso aí, Na manga e eu não ia ver, Eu só não falei na hora, Porque eu queria pegar teu dinheiro, E ainda não tinha vencido, O Emora ainda já tá puto, Com essa situação, Já fala né, Mr. Shen, Tu consegues explicar? Pelo visto até o maluco da outra casa, Ela tá sem entender nada né, O cara fica ali dizendo né, Que foi um mal entendido, Mas o Prota já subjulga ele ali, E fala né, Tu quebrou as regras, Tu sabe o que acontece? Sofre as consequências, Eu não vi, Tu não sei, Seu Prota arrancou o dedo, Se deu em uma facada, Na parte de cima véi, Eu sei que tá doendo, O Prota se vira pro cara, Que trouxe ele né, E fala, E aí, Que que tu vai dizer? O maluco diz né, Pô não tem nada a ver com isso aí mano, E ele trapaceou por conta própria, Nem falei pra ele fazer isso, O Prota então entrega a faca pro irmão, E fala né, Eu tô saindo, Se vira com o resto aí, Olha aí, Que chede tá, Mas né, Saindo ele fala pro irmão, Se lembre, Não encosta neles dentro do clube, Ainda embora né, A Mirna pergunta pra ele né, Se ele se sentiu bem, Dando numa facada na mão, O Prota fala que não né, Ela ué, Como assim? Aí ele diz né, Tu acha que tu ia ficar bem, Por exemplo, Se eu desse uma facada na sua, Qual que ia ser a sensação? E sai calmo fi, Tranquilinho ali na paz, E ela só fica olhando, Caraca fi, Como é que ele tá tão calminho, Depois de dar-lhe uma facada no maluco, Esse cara, Ele não mataria ninguém né, Coitada, Mal sabe né, Que o Prota, Nas muitas vidas, Filho foi criminoso bagaramba, A cena muda, Os dois no carro, E ela tá falando ali pra ele né, Que eu não esperava que você fosse tão bom de apostas, Aí ele agradece né, Mas fala, Não esquece de pagar minhas contas, Ela começa ali falando né, Que ele só pensa em dinheiro mais, Nessa hora né, Alguma coisa acontece do lado de fora, Ela pergunta né, Qual que é o problema, Ele fala, Ela tem um carro seguindo a gente, O cara que tá dirigindo né, Confirma isso, E a mina fala né, Se livra dele então, Pelo visto, Aquele pervertido do, Tim Hui Long, Mandou alguém pra seguir ela né, Ela tá pensando que é o cara né, Que em teoria era pra ela se casar, Mas o Prota já sabe, Que não é ele, E outra, O alvo do carro, Nem é ela, Ele coloca ali a mão por cima da dela, E já fala, Relaxa, O pai cuida, A minha fica até sem graça filho, Aí já fica se perguntando, Ele tá usando essa oportunidade aqui, Pra dar em cima de mim, Mas até que foi boa, Não vou mentir vai, Diz ela, Ela já tira a mão ali e fala, Tu deve tá com fome né, Considerando tudo que você fez hoje, Eu vou te pagar um negócio bom, E se os dois ali né, Tão num restaurante, E o Prota fala né, Um monte de gente conhece você, Tu não fica com medo, De eles verem eu aqui, E pensarem que eu sou um pretendente, Um competidor, Alguma coisa assim, Ela fala, Não, Eu quero é que mais pessoas saibam sobre você, Isso um tal de handelinha, Handelinha, Que aparece ali né, O cara pelo visto ali, É o cabeça do grupo Longsheng, De inovações, E né, Tá perguntando pra ela, Ah Mr. G, Você vai comer aqui também? Ela já responde né, Sim, Meu namorado falou que queria comer comida camponesa, Então eu trouxe ele, Apresenta o maluco pro Prota né, O cara dá as mãos ali, Falando né, É um prazer te conhecer, Você é um cara muito bonito, Um pai perfeito para Mr. Lee, Ele né, Dá as mãos ali né, Dizendo, Você é muito gentil, Obrigada, O maluco dá uma risadinha né, Pede desculpa ali, Mas ele tem que se retirar, Pra não atrapalhar o encontro deles, Porque o cliente dele chegou, Então ele vai ter que ir, Um pouco depois né, Ela tá falando que aquele cara, É bem gente boa, Além de querer fazer muitos amigos, Ele cuida de uma parte grande, Do comércio do leste, O Prota fala, Não precisa ficar apresentando, Eu conheço ele melhor do que você, Ela, Tá bom então né, Tu é o melhor homem de negócios, Fala, Não, Não sou, Mas assim, E eu não acho que todo mundo, Quer ser seu amigo não tá, Ela fala, Óbvio que eu sei, Eu tenho um monte de rival, Principalmente mulher, Mas seria besteira, Fazer de todo mundo meu inimigo, Nisso, Uma loira chega ali falando né, Oh Mr. Lee, Tu tá aqui, Que coincidência, Mas desde quando tu tem um namorado, O Prota fica ali né, Pensando que ele já conhece bem essa mina, 32 anos, Se casou com um cara importante lá, E teve até um filho com ele, E com a ajuda do marido dela né, Ela criou uma loja de roupas, Fashions aí, E é uma das competidoras da Lee Huy Bon, Falou, Ele já fala né, Ô minha guerreira, Tu tem 27, Esse moleque aqui parece que tá no máximo com 20, Tu é igual uma daquelas vaca velha, Comendo capim novo, Caraca filho, Tipo pra escola, Já que é isso, A mina do Prota responde né, Que pra não causar uma comoção ali, E uma treta, Ela vai interpretar aquilo ali, Como uma piada, A loirinha põe a mão na boca ali né, Dizendo, Ué, Tu ainda se importa com o que as pessoas dizem, A mina do Prota já tá puta né, Pelo ver se ia tacar o café na outra fi, Mas aí o Prota segura a mão dela né, E fala, Relaxa, Deixa que o pai resolve, A mina vem em direção a outra ali né, Põe a mão no queixinho, E ela fala né, Que que tu tá me olhando, O Prota fala né, Hum, Estreino, Eu acho que eu já te vi em algum lugar, Tá certo, Me lembrei, Você já trabalhou em uma casa noturna por acaso? Ela já fica puta ali né, Bate a mão na mesa falando, Pô a família que trabalha com casa noturna, Como é que pô ousa falar um negócio desses pra mim, Tu sabe quem eu sou? Aí o Prota fala né, Ué, Te difamar, Não tô te difamando, Mas assim, Tu sabe que não dá pra pagar o passado né, Só com uma cirurgia, A mina já fica se perguntando né, Como é que ele sabe que eu trabalhei na casa noturna, E fiz umas cirurgias, Isso foi 10 anos atrás, Não era pra ninguém nessa cidade, Nem saber, A mina do Prota né, Levanta e fala, Caramba, Tu tem até essas informações aí, Ou a rede de informações tá melhor do que eu esperava, Aí o Prota fala, Para de me admirar que tá só no começo, O marido dela chega e pergunta né, Caixo, Qual que é o problema aqui? Aí ela agarra ele daí e fala, Amor, Esse cara branquelo aí começou a me insultar, Falando que eu trabalhei numa casa noturna, Você tem que se vingar por mim, E fica chorando ali né, Aí o maluco olha pra mina do Prota e fala, Mr. Lee, Quem que é esse cara aí? Ela fala né, E o Shane, Meu namorado por quê? O maluco já anda pro Prota e fala né, Meu, Eu sou uma pessoa respeitada em Dongai, E tu teve coragem de humilhar minha mulher? Isso é pior do que você ter dado um tapa na minha cara, E é o tipo de coisa que não dá pra resolver só com umas palavrinhas, O Prota olha e fala né, Relaxa que eu tenho uma pessoa que resolve pra mim, Ele fala, Tu acha que eu não vou tocar em você só por causa da Mr. Lee? O Prota fala, Não, Eu não tô falando dela, Tô falando do Marrui Fan, Aí o maluco já fica em shopping, Como que tu sabe dela? E a mina do Prota fica aí sem entender a reação né, O Prota se vira pro cara e fala, Vem cá pra gente conversar um pouquinho, Chamando o cara pro lado né, Ele diz, Eu vou te contar duas histórias, E aí né, Primeiro ele conta a história da mina né, Que 10 anos atrás, Ela trabalhando numa casa noturna, Pra ganhar dinheiro rápido, E acabou conhecendo um cliente muito rico, E ainda dizem que mano, Faz a interpretação da NASA aqui, Pelo visto né, Essa mina conheceu o marido dela ali muito nova, Mas aí o que ela fez né, O marido não podia ter filho, Então ela pegou, Teve filho com o cara lá do clube, Pra fingir que o filho era desse cara aí, Pra ninguém reconhecer ela né, Ela fez a cirurgia no rosto, Mudou o nome e tudo mais, Além de que né, Quando você foi fazer o teste de paternidade, Ela comprou o médico, E é por isso que você tem tudo confirmado, O Prota já fala pra ele né, Tu sabe que tua criança nem parece com você, Você só tava com muita vontade de ter um filho, Aí toma cuidado, Porque o plano final deles, É te matar e arrancar bilhões da sua conta, O maluco fica ali né, Tu não acha que eu vou acreditar em algumas palavrinhas suas né, O Prota avisa né, O primo da tua esposa tá na tua empresa não tá, Aquele cara não é o primo dela, A verdade é o amante, E outra, Os dois se veem em segredo direto, Você é um corno filho, Ontem mesmo eles saíram junto, E pra disfarçar ela foi embora pela escada, Em vez de usar o elevador, É só você dar uma olhada ali nas câmeras da companhia, É bem fascino, Mas né, Se você quiser, Você pode perguntar pra ela a verdade, O cara né, Então chega aí pra mim, E fala, Caixou, Você e teu primo, Tavam juntos ontem no escritório, Ela avisando assim, A gente ficou lá até o fim do dia, Fala, Isso aí não é uma mentira, Ele me falou que vocês dois saíram pra conversar com o cliente ontem, E não ficaram no escritório, Já fala né, Que isso aí é um erro, E ele deve ter se confundido, Ah o cara diz né, Que vai ligar pro tal cliente então, Fala, Já puta né, Fala, Não não, Calma aí, Eu me lembro, A gente saiu com o cliente ali as duas, As três horas, E voltamos, E ficamos até o final, Só pra falar de uma promoção, Não sei porque você tá me perguntando isso aí do nada, E outra, Era pra você tá me ajudando né, Tu acha que no seu escândalo que vocês dois estão envolvidos, Vaza, Caramba filho, Saiu como toda espancadinha, Ele se vira ali né, E pede desculpas pros dois, Pelo acontecimento, Ah mano, O Prota fala né, Tá tudo bem, A gente não vai contar pra ninguém, O cara revela ali né, Que o sonho dele era ter um filho, Ele não imaginou que ia usar o sonho dele contra ele, Dá uma apertada de mão ali e solta, E diz né, Eu aceito meu destino, Eu nunca vou ter um filho mesmo, Mas nisso o Prota fala né, Na verdade você tem um filho, A louca era ficar todo confuso, E o Prota diz, Não se lembra que eu ia te contar duas histórias? Aí o Prota começa a contar a história né, De um casal jovem, Que eram grandes amigos de infância, E eles sempre pensaram que iam viver a vida juntos, Porém o cara eventualmente ficou muito rico, E acabou né, Traindo a esposa dele, Ele fugiu com o amante né, E com todo o dinheiro, Sem saber que a esposa dele tava grávida, Quando a criança nasceu né, Ela se distanciou da família, Porque ela não queria né, Passar essa vergonha de ser uma mãe solteira, E acabou criando a criança sozinha, Por raiva né, Ela falou pro filho, Que o pai tava morto, O garoto teve uma carreira de sucesso, E começou a ter a própria família, E nesse momento, Eles estão vivendo feliz, Ou seja, Você tem um filho, E tem uma neta, Ou, O cara fica todo animado, E pergunta então, Qual que é o nome do meu filho? A de Huawei né, Baseado no nome da mãe, Aí o cara fica perguntando né, Ué, Com o nome da mãe, Então ela nem se casou? Ou o Prota fala que não, Porque depois dessa situação, Ela nunca mais confiou em ninguém, Ela vive na cidade de Dongai né, E deve até saber que você se tornou rico, Ela nunca procurou por você né, Porque tu machucou muito ela, Mas tá aqui ó, Esse aqui é o endereço dela, Caramba, Sacou o endereço, Que porra essa, Eu não sei se ela vai te perdoar, Ou não né, Mas aí é você que resolve isso, O cara né, Vai embora, Dizendo que se ele conseguisse juntar com ela, Ele tá devendo uma por Prota, Mano, Qual é que é o Prota, E anda com essa bagulha anotada, Tudo mais aí, Que que é isso filho, Ele tá vivo, Ele tá vivo voltando no tempo, A gente não sabe, Aí a namorada dele né, Olha pra ele e fala, Pronto, Agora ele tá te devendo um favor, E ele diz né, Que vai usar, Porque no futuro, Isso aí vai ser muito útil, E isso ela pelo jeito ali né, Deixou ele na casa dele, E aí ele fala, Te vejo amanhã, Ela fala, Calma aí, Vem cá que eu preciso te falar um negócio, Aí o que, Aí ela virou, Puxa ele já, Dá-lhe um beijo, Que isso, E delirícia, O Prota fica todo coradinho né, E ela fala, O Jim Mulong, Provavelmente deve ter um monte de espião, Então né, Eu quero deixar ele puto, Aí o Prota diz, Esse aqui é teu primeiro beijo, Não é? Aí ela pergunta, Isso aí faz parte da rede de conhecimento dele, Aí ele fala, Não, É só que a sua técnica é tão ruim, Que minha boca fica até machucada, Desculpa, Achou velho, Que isso, Aí ele fala, Dá um tchau ali, Pra ele ir embora velho, Já lá onde eu acho né, Que é o apartamento do Prota tá, Aquela mina lá do começo, Com a amiga dela né, E pelo visto estamos esperando ele, A amiga né, Tá falando ali né, Que ela sofreu uma lavagem cerebral, Ela não pode deixar ele escapar assim, Tão fácil, Aí mostra ali, Que as duas tiveram uma conversa anterior, Na qual a mina contou tudo pra amiga, E a amiga só foi ficando puta né, E descobri que ela foi toda enganada, E agora ela tá pensando né, Que ela só perguntou, Porque achou que tinha alguma coisa a ver, Porém não esperava que a amiga ia reagir assim, Lá no cantinho da sala, O Protinha tá entrando, E ela já fala, Olha ele ali, O Prota chega, Opa, Como é que vocês estão aí, Suave? A mina já fala né, Tu traiu ela, Tu é horrível mesmo, O Protinha né, Se tu sabe que eu não sou um cara bom, Por que é que tu veio aqui, Com toda essa coragem, E vai pôr na mão no bolso, A mina já sacou um bastão de choque, Ela falando pra ele vazar, Mas ele não é só tranquilamente, Tira a chave ali do bolso, E vai pra abrir a porta, Como isso ela fica puta, E vai dar logo um choque com nele, Mas aí né, Ele já para e ele fala, O Ruxa Wei tá traindo você, Caramba o filho Prota, Sabe de todas as traições véi, Pelo jeito tu, Só ficou fofocando nesses mil anos aí, Aí ela já né, Que que tu tá falando? Aí né, Eu vou resumir pra vocês, Ele faz o de sempre aí né, Fala que o namorado dela, Saiu com uma mina, E ele saiu fingindo que ia com os amigos, Mas foi num lugar lá, Num karaokê com a mina, E aí né, Fala pra ela, Que ele só voltou pra falar com ela, Porque ele ficou sem dinheiro, Ela pergunta isso aí, É verdade? Aí ele fala, Se tu não acredita né, Dá uma ligada pra ele, Ela diz né, Que sabe muito bem, Como os homens funcionam, E ela tem certeza, Que isso não aconteceu, Então ela vai provar pra ele, Aí ela liga pra ele né, E fala né, Amor onde você tá? Aí ele fala, Tô em casa, Fala né, Que tem 10 mil ali, Na onde pega as roupas, Escondida ali, Se ele pode pegar pra ela, Aí ele tenta dar meio que uma enrolada, E diz pra ela, Que vai pegar em uma meia hora né, Ou seja né, Se ele não consegue ir ver isso, É porque realmente não tá em casa, E aí já sai correndo, A amiga ali do lado né, Pede pra ela esperar, Marfi já, Ela foi embora, O Prota já agarra ela ali nas costinhas, E fala, Ué, Onde você tá indo? Tu não ia entrar? Aí ela, Por que que tu tá me agarrando? O Prota já fala, A princesa não pode ficar cansada, E larga, Eu sei andar, Não precisa ficar me carregando, O Prota já tá como filho, Levando ela pro abatedouro, A cena já muda, Pro dia seguinte filho, A noite já foi, O Prota tá perguntando ali, E aí, Não vai levantar não filha, Ela fala, Eu não consegui dormir a noite inteira, Eu preciso do meu sono, Pra eu ficar bonita, O Prota tá com um papel ali do lado dela, E fala né, Isso aí é meu número, Se você precisar de qualquer coisa, É só me ligar, Não precisa ficar me esperando, Daqui na frente da casa, Aí ela, Ela só tá um coraçãozinho ali né, Meio brava, Meio apaixonada, Não sei né, O Babel não explicou né, Mas é isso aí, Andando ali na rua, Parece que tem alguém, Dando uma observada no Prota né, Ele ligou aí, Pra alguém e falou né, Eu mando alguém, Pra ficar me seguindo o dia todo mano, Chega não, E outra, Eu tô indo treinar, Se tu quiser uma treta, Vem cá no campo de treinamento, Dá uma treinada, O Prota fica pensando ali, Que por mais que ele aprendeu a lutar, Por mais de mil anos, Ele ainda não tem um físico, E alguém que treina por mil anos né, Então ele precisa treinar o corpo dele, Ainda mais considerando, Que ele tá com o tal do Jin Woo Dong né, Ele não tem a mínima ideia, Do que esse cara pode fazer, Nessa hora, O maluquinho chega ali, O Prota né, Conta ali um pouco do background, Desse cara aí, Que parece que em quatro anos, Pouco tempo assim, Esse maluco se turmou, Um dos quatro maiores chefes da região, Sem contar que ele é o mais novo de todos, Então o maluco é insano, Tá ligado? O cara chega ali falando né, Ô Mr. Woo, Cê deve tá entendendo errado, E eu mandei as pessoas te seguirem, Pra te proteger, Era só pra você ficar seguro, Entendeu? O Prota avisa né, Que o irmão, Dao de Uru Tai, Não gosta de que fiquem seguindo, A irmã dele, Então né, O cara colocando alguém, Pra seguir ele, Indiretamente né, Como ele é a namorada da Mina, Vai tá seguindo ela também né, E assim, Se o irmão descobrir, Tu tá ferrado, Mas o Prota avisa né, Relaxa que eu não falei nada pra ele, O cara pergunta né, Então o que que tu quer? O Prota fala pra ele né, Eu só quero ser teu amigo, Eu tenho vários subordinados né, E se um dia eu tiver precisando aí, De um poder de fogo, De uma galera, Eu vou pedir tua ajuda, E obviamente né, Se você precisar de mim, Pra qualquer coisa, É só perguntar, Já ali nos pensamentos do Prota né, É exatamente isso, Por mais que ele tenha muita informação, E até consiga dinheiro, Ele não tem muitas pessoas, Que ele consiga comandar né, O que dificulta muito, E esse cara aí né, Consegue cobrir logo essa falha dele, Nessa hora o celular dele toca né, E alguém chamando ele, Falando pra ele ver logo, Que alguma coisa aconteceu, O Prota responde, Beleza, Tô indo, O maluco ali né, Já entrega a chave do carro, E fala que tem até umas roupas, Preparada pra ele ali fora, Que isso filho, O cara do nada ali, Como assim mano? E diz pro Prota aceitar né, Que aquilo ali é a forma, De ele pedir desculpas, O Prota fala, Beleza então né, Mas não reclama, Se acontecer alguma coisa, A cena muda, Lá pro escritório da mina do Prota né, Tá tendo ali, Todo mundo fazendo um monte de ligação, Um monte de coisa, E ela tá falando com alguém ali, Dizendo o seguinte, A condição dela tá ruim, Será que ela não consegue, Vim a conferência mesmo? Tudo bem, Entendo, O Prota já chega né, Pergunta, O que aconteceu? Ela avisa né, Que a palestrante do produto, Que eles vão lançar, Se envolveu num acidente, E aí tá toda ferrada, O Prota fala pra ela né, Ontem eu expus, Quem era o traidor, E hoje esse acidente ocorreu, Obviamente isso não é coincidência, Aí ela responde, Gin longa aquele desgraçado, Em pensar que ele violaria, As regras da aposta, O Prota mais uma vez, E aí já fala, Fili, Tu quer que eu te ajude, A achar uma nova palestrante? Ela já fala né, Ué, A gente tá precisando né, Tu sabe de alguém? Aí já começa a falar aí, De uma mina, Que tem um monte de mérito, Que participou de uns filmes, Mais de 100 mil seguidores, Sem contar que ganhou uns prêmios, E o nome dela é Taumanian, E aí ele fala né, Tu acha que ela é qualificada? Aí ela responde né, Tu acha que uma estrela de filme, Tão popular como ela, Vai querer me conhecer, Ainda mais ser uma palestrante do meu produto, E eu sei que tu quer ajudar, Mas se for pra ficar blefando dessa forma, E nem vale a pena, O Proto já fala pra ela, Beleza então, Se tu não acredita, Que tal nós fazer uma aposta? Vamos apostar, Se eu consigo ou não, Fazer ela aparecer amanhã, No teu escritório, E assinar um contrato com você, A obra apresenta, Essa mina ali pra gente né, Pelo visto ela atuou, Em um monte de filme, É mega popular, Foi a primeira atriz chinesa, A entrar no ranking mundial, De filmes, E né, Obviamente por causa de tudo isso, Pra você contratar ela, É muito caro, Ela é a mais bem paga, Da China inteira, A mina do Proto fala ali né, Tu tá me dizendo, Que tu vai fazer ela assinar um contrato, Amanhã, Tu tá brincando né, E outra, Nesse exato momento, Ela tá gravando um filme, Em outro país, Sem contar que ela tem que fazer, Um monte de propaganda, Da maquiagem dela, Então assim, Eu acho bem difícil né, O Proto fala, Eu já te disse, Se tu não acredita, Vamos fazer uma aposta aí, Ela beleza então, Qual que vai ser a aposta, Que vai fazer você, Calar a boca e me deixar em paz, O Proto fala de novo né, A aposta, É se eu consigo fazer ela aparecer, Amanhã pra assinar o contrato, Se eu perder, Não só eu vou te devolver, Todo o dinheiro que eu recebi, Mais 20 milhões, Mas se eu ganhar, Você vai me pagar os 20 milhões, E isso aí, Não envolve a grana lá, Que eu recebi nas apostas, É por fora, E outra, Você não pode ficar com ciúmes, Se eu vencer, Ciumes, Por que querida, Ciumes de você, A gente só tá fingindo ser um casal, Eu não tenho nenhuma atração por você, Tu pode encontrar quem você quiser, E eu não tenho nem vontade, E nem interesse em interferir, O Proto fala, Fechou então, Esse é o trato, Já avisa pra ela né, Ah, Coloca 20 milhões aí na minha conta, Que é pra operação, Ela fica ali toda brava, Apertando as mãos, Mas já vai o Proto ligando pra alguém, Dizendo, Opa, Preciso te pedir um favor, Nisso, O Proto pediu ajuda lá, Pra aquele cara, Porque ele quer um monte de cara, Que é bom em games, Tá ligado, Em jogos, E o maluco tá falando pra ele, Mano assim, Esses aí, Tipo assim, Todos meus humanos, Mas por que que tu quer os caras, Que só joga bem, O que que tu quer pedir pra eles, Aí fala que é pra ele, Falar pra todo mundo, Lidar o PC, E jogar um jogo, Aoshishanin, A versão de serviço, Legendário Lorde da cidade, É pra registrar todos eles, E na terceira área, Que abre depois das 5, Antes da manhã, E pra todo mundo, Colocar o nome do personagem, De King of Hidamon, Depois que todos entraram no jogo, Fica esperando ali por mim, Que eu vou encontrar vocês, Na área de jogador novo, Ele vai só colocar uma grana ali, Dentro da conta dele, Pra conseguir criar o clã, Algumas horas depois, A gente vê ali os caras, Tudo filho, Caçando uns minotauros, Level 120 já, E os caras ali, Falando que essa é a primeira vez, Que eles jogaram esse jogo, Tendo milhares de kriptonitas na conta, Pelo visto, Não se acha que o Prota, Bancou todo mundo ali, Tá todo mundo caixado filho, A gente vê ali né, Eles brigando ali, Que droparam uns itens, E todo mundo quer ficar com um item, Nessa hora, O maluco né, Chega ali pro Prota, Dentro do jogo e fala né, A nossa guilda, Até suprimiu, A primeira grande gangue desse jogo, Porém assim, O serviço inteiro, Vai ter custado, Mais de uns 8 milhões, A gente vai precisar gastar muito, Pra comprar todos os levels e equipamentos, O Prota né, Fala pra ele, Nem se preocupar com qualquer outro jogador, Além da guilda deles, E a outra guilda que é gigante, O resto, Tudo que todo jogo né, Só sobrou gigantes, E agora, É hora da segunda parte do plano, Rola ali um anúncio no servidor né, Avisando todos os jogadores, Que Tatsu né, O dono da guilda, Que pelo visto é ele, Iniciou uma batalha, Pela cidade do Lorde, E é pra todos se prepararem, E aí né, Já anima todo mundo ali, E fala, Bora pra cidade moleque, Vamos começar o assassinato dos caras, A cena já muda ali, Meio que pra cidade, Não sei se tem os caras treinando, Ou praticando ali né, E o Prota né, Tá avisando os caras da guilda, Pra se prepararem, Com a luta contra o tal, Lado assassino de dragão, O cara que ele tá falando, É o líder da outra guilda filho, O cara tá falando pra ele né, Caraca, Não acredito que tu gastou tanta grana filho, Tu parece ser um viciado igual eu hein, Porém assim, Nossa guilda ainda tá com um poder similar, Não dá pra saber quem vai vencer não, Aí o Prota falando é não, O vencedor já vai ser logo logo decidido, O cara fala, Tu tá bem confiante né, Qual que é teu plano pra vencer, O Prota diz não, Quem vai vencer é você mesmo, O Prota se vira ali, E fala pra todo mundo tirar o equipamento agora, E sair do jogo, O maluco olha, Mano que porra é isso, Que que tu tá fazendo velho, E aí começa de chorar, Fala, Não mano, Não vai embora não, Ainda não tá decidido, É difícil ter um oponente bom pra lutar, Fica aí, Bora jogar, Chorando ali pra ele, Dizendo que já gastou 10 milhões, E outra, Você também né, Você gastou 8 milhões agora, Se você parar de jogar mano, Tu vai perder todo esse dinheiro, Aí o Prota fala pra ele, Cara, Não consigo jogar mano, A empresa da minha mulher tá com problema, A menina que ia fazer a palestra do lançamento do produto dela, Foi atingida por um carro, E agora a gente vai ter que achar outra menina, Infelizmente eu vou ter que voltar agora, Pra ajudar ela, O cara falou, Relaxa poxa, É só umas atrizes, Só me fala, Quantas que você quer, Eu tenho um monte que trabalha pra mim, Não é querendo me amostrar muito, Mas assim, Eu tenho até o contato da tal manin, Se eu quiser, Eu consigo chamar ela agora, Aí o Prota já dá o sorrisinho né, Vai nesse, É o plano mais bizarro que eu já vi, Mas aí o Prota pra continuar o plano fala né, Pô cara, Realmente não vai dar, Eu tenho que fazer um negócio, Tenho que voltar lá pro leste chinês, Seguinte, Tem uma companhia lá, Então não vai rolar, Não tem como eu jogar mano, Aí o cara fala, Leste chinês, Você também é? Você também é do leste chinês? Aí o Prota fala né, É né, Que coincidência, Mas seguinte cara, Não rola mesmo, Eu vou ter que parar de falar, Que eu já tenho que ir, Tá, Tchau, E já desloga fi, Mano, É que antes de se levantar, Já recebeu uma mensagem do cara falando, Mano, Eu paguei 10 milhões, É fácil sim, Não conseguir teu número, É só pedir pros caras do jogo, Por que que a gente não continua jogando, Depois que tu terminar esse teu trampo aí, E outra mano, A gente tem até o mesmo sobrenome, E ainda temos dois no leste chinês, Eu procuro por você, Ou você procura por mim, Ou o Prota né, Fica pensando ali, Que já conhecia muito bem, A personalidade desse cara, Já tinha planejado tudo isso, E fala pro cara né, Beleza, Mas seguinte, Tu tem algum plano, A minha mulher tá com pressa cara, Nisso ele se vira ali, Pros moleque da lan house, E fala né, Moleque cara aí, Cês deram um trampo da hora, Fechou? Então se cês não tem mais nada pra fazer aí, Pó vazar, O maluco manda uma mensagem pra ele, Dizendo que vai esperar ele, Numa construção lá no distrito de Zhongchen, A cena muda ali né, Bom encontro dos dois, Já ali né, E o cara fulano, Então você é o boss Lei, E aí filho, Olha ali o filho da família Lei, 42 aninho, E aí ele fala, Ah então você é o tal do tirano ruler Chen, Ele fala assim, Pô meu nome é Yu Chen, Ele fala, Tu sabe quem eu sou? Aí ele fala, Sim, Pô é o segundo filho da família Lei, Que é dona das indústrias Hong Fa, O cara derruba ali um chazinho, E pergunta pra ele né, Diz aí, De qual família você é? O Prata fala pra ele né, Pó porque cê tá tão cauteloso, Tá com medo de te matar cara? O Prata conta pra gente né, Que essa família aí tem mais de 60 bilhões, Sem contar que é uma das top 10 da nação inteira, O dono dela já tá basicamente aposentado, E né, Tem dois filhos, Um dos filhos é um tal de Lusheng, Que tá basicamente já controlando tudo, E assumindo os negócios, E o outro é esse moleque aí, O Lusheng, Que é o cara do jogo, O cara olha pra ele de novo e fala né, De qual família que tu é? O Prata fala pra ele né, Relaxa Chefon Lei, Eu não pertenço a família nenhuma, E outro, Não tenho nenhum background, Ninguém por trás de mim não, Dá pra dizer que esse nosso encontro aqui, É o puro destino e acaso, Ou tu acha que teu irmão me mandou pra te matar? O Tado Licheng né, Fica pensando já que esse Pratinha aí, Não vai ceder né, Não vai me contar de onde ele é, E eu aos poucos vou entender, Que que tá acontecendo aqui, Eu tenho certeza que ele foi mandado pra ele, Porque ele é muito novo, E provavelmente trabalha entregando, Comida, E já fala pro Prata né, Diz aí, Qual que é o problema da tua mulher, E por que que tu gastou tanto dinheiro no jogo, Por que que tu simplesmente não pegou essa grã, E contratou né, Alguém pra fazer a apresentação, O Prata fala né, Que o problema é que tem alguém mexendo com ele, E ele nem imaginou, Que essa treta, Ia fazer com que contratassem alguém, Só pra bater o carro na palestrante dele, É muito triste isso, Aí o cara fala, Então tu gastou dinheiro no jogo, Só pra ficar matando os outros né, E relaxar, Foi isso? Mas tá de boa, Não tem problema não, Eu te ajudo a encontrar uma palestrante, Pra sua companhia, Qual que é o nome da companhia aí, Da tua mulher, E qual que é o negócio que vocês fazem, O Prata fala ali né, Ah a gente faz cosmético, E o nome da empresa é Symphony Fashion, Ai o maluco fala, Pera aí, Tu é o marido da Lua Bing, Por que que tu não falou antes pô, Se é da família lei, Tu devia ter dito logo, Não tinha porque ficar escondendo, Eu achei que tu era de uma família diferente, O Prata fala né, É que assim, Eu não me considero estar com a família ali, Você deve saber né, Que ela tem uma relação bem difícil, Com a família dela né, Então né, Meio que nem faz parte, Nisso o Prata atende o telefone né, E é ela falando com ele, Falando né, Eu não acredito que tu pegou 10 milhões, Pra gastar em jogo, O Prata né, Fala pra ela, Eu não posso te explicar agora, Mas que tal a gente aumentar a aposta, Quem perder vai ter que se ajoelhar, E pedir desculpa, Que que tu acha, Mas ela responde dizendo, Que ele só tá enrolando, O cara ali na mesa né, Pergunta, Que que tu tá falando com a Lua Bing, Qual que é o assunto aí, Pensando né, Caraca filho, Ele falou que vai colocar Lua Bing de joelho, Que cara maluco filho, Será que ele tem um exército, Não é possível, Aí o Prata fala né, É coisa de casal, Pô é que assim, A gente fez uma aposta, E ela é meio temperamental né, As coisas acabou meio que, Fugindo dos trilhos, Ele entrega ali né, O chazinho pro Prata, E fala né, Qual que é essa aposta aí, Tu se importa de me dizer, O Prata diz né, Que tem alguém mexendo, Com a companhia dela, E ele queria ajudar, Mas ela não deixava, Mas ele tem boas intenções, Você conhece aquele tal, De Jin Von Long, Não conhece? Aí ele fala, Pô óbvio né, Todo mundo conhece esse cara, Então esse lance aí, Da apresentadora foi coisa dele, O Prata fala né, Que a mulher dele, Tá com medo do Jin Von Long, Vem atacar ele, Então ele sabe, Que ela só não quer, Aceitar a ajuda dele, Pra não pôr ele em risco, Mas aí né, O Prata já se levanta ali, Fazendo a palestrinha, Dizendo, Um chefe lei, Tu acha que eu, Um cara digno, Sabendo que esse Jin Von Long, Tá mexendo com a minha mulher, Tu acha que eu, Vou ficar parado, E ser um covarde, E me esconder, Se eu não fazer nada, Sobre isso, Eu posso me chamar de homem? Isso o cara, Já bate na mesa né, E fala, Irmão, Você tá certo, Você tá absolutamente certo, Vamos trocar agora, Esse chá por vinho, Eu te entendo, Você é um homem, Tu não pode ficar fugindo, Por causa dessa pola de Jin Von Long, Tu tem que continuar, Pra cima irmão, O Prata continua ali falando né, Que eles fizeram uma aposta, E ela deu total controle, Da companhia, Até o lançamento do produto, Se a apresentação, E a conferência, Acontecer sem nenhum problema, Ele vence, Se qualquer coisa der errado, Ele perde, Mas se ele perder, Ele vai ter que ficar, Obedecendo ela né, E se limitar completamente, E viver só, Como um carinha bonito, Sustentado por ela, Aí o cara, Ah não, Relaxa mano, Se esse é o caso, Eu vou te ajudar, Achar uma palestrante, Pode ter certeza, Vou te ajudar agora, Pera aí, Ai, A senha muda, Pra uma menina ali, De toalha né, O celular dela tocando, Ela atende, O cara fala, Ei amor, A menina chama ele de pai né, Mas ele já acorda ali, Fala pra ela, Pegar uma férias agora, E voltar pro leste da China, E vem falar com uma diretora, Pra ele, É urgente, Ele tem um patrocínio, Que precisa que ela pegue, É pra uma empresa de cosméticos, E vai dar muita grana, Beijos, Tchau, Aí eu né, O Proto já com um sorrisinho ali né, O cara fala, Pronto irmão, Tá feito, O Proto fica pensando né, Ah moleque, O resultado foi melhor do que eu imaginava, Porém né, Um contrato com a tal mani, Não vai ser nada barato, Eu tava pensando em usar os encontros, Que a Lei Yu faz, Em troca disso tudo, Porém, Eu só te conheci, E você já me tratou tão bem, E nem hesitou em xingar o Jin Hulong, Pelo visto você é mais racional, Do que eu pensei, Eu não vou ser injusto com você, Ou o cara mostra o celular ali né, Pra ele falando, Pronto irmão, A gente tava destinado a esse encontro, E outra, A gente é quase da mesma idade, Pode me chamar de irmão Shang, O Proto já fala né, Beleza mano, Tá de boa, Mas seguinte, A gente é mais destinado ainda, Do que você imagina, Aí o cara fala, Irmão, Você, Tá achando que isso aqui é destino? Aí ele fala, Dá uma olhada na mensagem de texto, Encontra o dono desse número aí, E ele vai te falar a verdade, Do seu acidente de carro, De 10 anos atrás, Nisso o cara parece meio puta ali, Tá até saindo as veias da cabeça, Vai explodir o guerreiro, O Proto né, Já fala pra ele, Irmão, Tu tem que ser rápido, Se tu demorar muito, Ele vai tá na gringa logo logo, O cara fica pensando ali né, Pô, Já informei as minhas pessoas, Mas pelo visto, Tem que ser mais rápido, Do que eu pensava, Aquela noite, 10 anos atrás, Um caminhão premeditado, Bateu direto no nosso carro, E eu reagi rápido, Mas não adiantou de nada, O carro saiu voando, E logo explodiu em chamas, Por sorte, Eu consegui sair vivo, Mas a minha mulher, Moveu na minha frente, Eu fiquei internado, Por 3 meses, Nesse tempo, Meu agente foi me trazendo algumas pistas, O cara que tava dirigindo o caminhão, Era um subordinado do meu irmão, Porém, Logo após o acidente, Ele desapareceu, E eu perdi a evidência, Então, Meio que não tinha muito o que fazer, Pra fugir de toda essa situação, Pelos últimos 10 anos, Eu venho fingindo ser uma criança mimada, Um ricão que só gosta de gastar dinheiro, E ficar jogando jogo, Mas eu sabia que uma hora ou outra, Eu ia achar o verdadeiro culpado, Nisso, Um cara entra ali e fala, Chefe, A identidade foi confirmada, E um deles só tá encontrado, Uma não agradece ali, O Prota e fala, Irmão, Eu tô indo na frente, Mas eu te devendo uma, Se precisar de qualquer coisa, Só me fala, Tu é meu irmão, Os caras não param de falar irmão, O Prota tá ali pensando, Que ontem ele ganhou um irmão, Hoje ele também ganhou outro irmão, Mas agora, Com tudo feito, E a aposta vencida, Tá na hora de eu ganhar Meu pedido de desculpas dela, Se ajoelhando, Ela atende, E logo desliga, Aí o Prota fica, Caraca, Fih desligando na minha cara, Ela só avisa ali na mensagem, Que tal em uma reunião, O Prota fala, Ué, A reunião não era de manhã? Tu não tá puta comigo, Só porque eu peguei 20 milhões, Pra jogar jogo, Aí ele fala, Tinha que ser mulher, Vou de volta pra casa mesmo, Nisso o Prota tá ali no trânsito, Tá passando um monte de nave, Perto dele, Fih, Só as BM, As Lamborghini, E ele olhando e pensando, Caramba filho, O que é essa sequência, De carro de luxo aqui? Será que é a Sun Qian Yin? Aí olha ali pro lado, A mulher mais bonita, Do leste da China, E de todos os mil anos, Que ele viveu, E conheceu todas as mulheres, Da China inteira, Pelo visto, Ela foi a que mais impressionou ele, Fih, A mais diferente de todas, Dentro e fora, Além de ser muito obediente, E dócil, E já que eu tô encontrando ela, Assim por acaso, Vale a pena dar uma afertadinha, Aí ele manda um oizinho, Ali pra ela, Fih, Mas ela só sobe o vidro, Aí ele, Ah porra, Vai ficar subindo o vidro? Pera aí então, E já manda ali pra ela, Uma mensagem, Pô, Considerando que ele viveu mil anos, Ele deve ter o número, De todo mundo da China inteira, Fih, Falando ali, Quando eu te vi em pessoa, Você era mais bonita, Do que na TV, Quando é que vai ter uma lua brilhante, Sei lá, Que que ele mandou isso, Fih, É com ele, É o flerte do cara, Tá? Respeito que ele é Chad, Pelo visto, Isso é um código, E aí o Proto tá falando ali, Xingin, Você provavelmente vai ficar surpresa, Quando vê o seu código, Em uma mensagem de texto, Afinal é um segredo, Você provavelmente, Vai ter que tomar a iniciativa, E vir negociar, O Proto recebe uma mensagem, Já e fica pensando que é ela, Mas na verdade, É o irmão da mina dele, Falando que quer que ele vá lá, Porque ele tem um negócio, Pra dar pra ele, O maluco, O filho vai dar uma casa pra ele, Fih, Falando ali, 600 metros quadrados, Jardim, Piscina, Todo o seu, Fih, Ô Proto, Caraca, Fih, Isso aí tudo pra mim, Aí o cara responde, Pô, Irmão, Tu me ajudou demais ontem, Sem contar que minha irmã tá grávida, E ela não pode viver sem você, Naquela casa velha, Pensa nisso aqui, Como um presente de casamento adiantado, Tá com seu cartão aí, Já vamos fechar o negócio ali agora, O Proto tá meio que suando até, Na manhã seguinte, 10 de julho, Mostrou a data, Alguma casa que a bonha coisa vai acontecer, Fih, Quem que tá chegando lá na empresa, Da menina do Proto, Filho, A tal da super atriz lá, A menina da recepção pergunta, Qual que é o teu nome? Ela fala, Meu nome é Tal, A recepcionista, Dá uma olhada nos registros, E fala, Estranha, Mas não tem ninguém registrado, Com esse encontro aí, Com o presidente, Pera aí que eu vou dar uma checada, Enquanto isso, Tá rodando uma reunião, Filho, Com a chefona ali, Falando que a conferência, Vai ser em 13 dias, E eles ainda não acharam ninguém, Vocês são muito mais bem pagos, Do que qualquer outra pessoa, Na mesma profissão, E mesmo assim, Vocês só ficam comendo e dormindo, Isso tudo acontecendo, Porque ela ignorou o Protinha, E nem tá sabendo, Que a menina já tá lá, Nisso ela pega o celular, E já recebe a mensagem, E fala, Pera aí, A tal mãe tá aqui, Pera aí, Traz ela aqui pro meu escritório, E já fica pensando, Ninguém da companhia queria chamar ela, Será que o Shane, Nisso já muda ali, Pás duas ir cumprimentando, A menina do Proto, Pedindo desculpa, Falando que tava muito ocupada, E acabou se distraindo um pouco, Ela fala, Não, Tá tudo bem, Você é tão linda, Vocês realmente formam um bom casal, Ela fala, Se senta aqui, Mas como é que você e o meu esposo, Se conheceram? Já pensamos, Caraca, Foi coisa do Shane mesmo, Desgraçado, Aí ela fala, Na verdade, Eu não conheço ele, Foi o meu padrinho, Que me mandou aqui, A menina do Proto, Já tá pensando, Pera aí, O padrinho dela, É o Lei Sheng, O filho do Zhengui, É foda esse monte de nome chinês, Nós fica tudo perdido, Mas nós sabe o que tá falando, Tá falando do gordinho lá, Que conversou com o Proto, Nisso, Ela já vira ali pra secretária, E fala pra ela preparar logo o contrário, E já dá a mão pra outra, Dizendo que vai ser muito bom, Poder trabalhar junto, A cena já muda, Pro Protinha no escritório, Falando, Opa, Parece que o contrato foi assinado, Não é mesmo? Tá na hora de alguém, Se desculpar, E perdeu a aposta, Foi? Ela tá ali, Arrumando o cabelo, Toda sem graça, Já pergunta pra ele, Como é que você conhece o Lei Sheng, E quando você encontrou ele? O Proto fala, Tu tá perguntando coisa demais, E outra, Um mágico nunca revela seus truques, Agora para de mudar de assunto, E vem cá pedir desculpa, A mina se levanta ali, Tira o casaco, Já tira o tamanco, Que desculpa é essa? E a mina meio que se ajoelha, E fala, Eu e o Robing, Peço desculpas, O Proto ali de cima, Já fala pra ela, Realmente tá de joelho, E com isso, A gente termina a primeira parte, Dessa obrinha, Seguinte né, Nós lembra que nosso Protinha fez aquela aposta, Com a nossa querida diretora, E acabou vencendo, E agora ela tá ali, De joelhinhos, Na frente dele, Nossa, Que visão hein, Meus amigos, Porém o Proto né, Bem gente fina, E bem chadzinho, Já fala, Pode se levantar a guerreirinha, Tá machucando o joelho, Nessa hora que ela se levanta, O irmão dela, Já tá ligando pra ela, Falando que tem alguém, Investigando o nosso Protinha, Aí ela fala né, Quem? E aí, É a mina dos serviços de ouro, Da família Sul, Aquela lá né, Que abaixou o hidrinho, E o nosso Proto, Mandou o código secreto, Que nós não sabemos de nada ainda, Mas nós sabemos que é secreto, A nossa maravilhosa diretora, Já pergunta pro nosso guerreirinho né, Fion, Por que que a família Sul, Tá te investigando? Mas o nosso Proto, A pouco Sigma, Já fala, Não é da sua conta, Não se envolve, Caramba, Cico, Ela já fala, Para de fingir, Que você é todo misterioso de novo, Tá querendo agir assim, Pra que eu o que, Fique atraída por você, Meu amigo, Tu já tá apaixonado por mim, Mas rapaz, O Prota veio com a pedrada tá, Tu não é nem a mina mais bonita, Nem a mais rica que eu conheço, E você sempre faz essas caras feias, Quando não tá feliz, Da onde foi, Que tu tirou essa confiança toda, De que eu ia me apaixonar por você, Nossa, Precisamos de tudo isso aí, Fico, Ela ali né, Meio que bravinha, Já mordendo os peixes ali, Fazendo careta, Fala, Pelo que tu tá falando aí né, Parece que tu tem um monte de mulher gata, E todas elas tão dominando as nações né, Protinha, Com aquele sorrisinho, De que não tá nem aí pra nada, Já fala, Eu tinha muita mulher antes, Mas agora nem tanta, Não sei se dá pra falar né, Que todas elas são modelos maravilhosos, Mas com certeza, Todas são mais bonitas que você, Caraca Protinha, Pega leve aí também né, Já tô até com dó da guerreirinha ali, Fimai, Aí ela fala pra ele né, Quem é então, Me dá um exemplo aí, Eu tô interessado em saber, Mas o Prota bobo nem nada né, Já puxa ela ali e fala, Tu tá querendo espiar minha vida privada, E eu não vou cair nessa, Ela diz, Ah, Então tu não pode dizer né, Eu imaginei que você poderia, Hum, Mas não fica muito desapontado não, Não é nada demais, Você não precisa ficar se esforçando todo aí, Pra mentir, O celular do Protinha toca né, E ele fala, Hum, Aí vem, Já atende, Alguém fala, É o Mr. Yu né, Meu nome é Sun Kim Kim, E eu acho que é necessário, Pra gente se encontrar em pessoa, A gente pode marcar um encontro, O Protinha que gosta pouco de brincar né, Já fala, Hum, Será que é necessário, A gente se encontrar pessoalmente, A mina ali né, Que só é a mais linda da China, Já fala pra ele, Sim, Tem algumas coisas, Que a gente precisa discutir pessoalmente, Vamos se encontrar no Tang Cha, No clube privado, Amanhã de manhã, Às nove, Você me liga quando chegar, Caramba, E a guerreira ali, Ah, Não é por nada assim, Não vou, Não, Nada mal, Mas, Não precisava esculachar a nossa diretora também, Não tá tão pra trás não né, Mas tudo bem né, Nisso né, A guerreirinha ali, Já escutou o nome e fala, Su Kim In, Tu não vai me dizer que ela é tua mulher né, O Prata fala, Hum, Ainda não, Mas, Quem sabe em alguns dias, Ela fica pensando ali né, Por mais que ela não conheça essa mina pessoalmente, Ela já escutou algumas coisas sobre ela, Porque tipo, Ela é muito famosa, Parece né, Que o pai dela, Teve ela muito mais velho, Então, Quando ela nasceu, O pai meio que obrigou ela, A ser extremamente nobre, Estrita, Cheia de regras e disciplinas, Até mesmo, Quando ela foi estudar no exterior, Ela ficava acompanhada, De dois guarda-costas, Vinte e quatro horas filho, Que expulsava qualquer cara, Que tentasse chegar perto dela, Pra impedir né, Que ela se apaixonasse, Ou tivesse qualquer pretendente, Quando o pai dela, Começou a ficar doente né, E viu que ia ir de arrastas, Ele começou a querer, Meio que fazer uns encontros a cega, Só que assim, Pra se inscrever o bagulho, Não era fácil filho, Pra começar, Tua família tinha que ter um bilhão, Tu não podia nem ser muito novo, E nem ser muito velho, Cara já moleque, Acabou o planeta aí, Sobrou ninguém, Só o Elon Musk, Não, Na verdade, Elon Musk foi de basic, É velho também, Fudeu, E pelo visto né, O pai não queria nem saber de nada, Ou aparece o perfeito, Ou vai morrer sozinha, Aí ela já vira e fala, Pro protinha né, Cai na real, É impossível tu pegar ela, Aí né, O protinha que gosta pouco, Já fala, Tu não acredita? Vamos fazer outra aposta então, Ih rapaz, Aí ela fala, Ok então, Vamos apostar, Aí ele né, Ué, Não tá com medo de perder pra mim não? Ah, Acabou de perder um mazinha? Ela diz que gosta de apostar, Então vai dale, Aí ela diz né, Te dou 30 dias, E tu vai ter que se ajoelhar, Ô prota, Caraca filho, Ousado né, Já falou pra ela, Não, 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 Calma aí, Me dá 3 dias, E ela vai ser minha mulher, E não namorada, Vai ser tipo pro resto da vida, Ô prota filho, Mais liso que manteiga, Tá fazendo aposta, Que vai pegar outra mena, Com a mão na cintura da outra puxando, Caramba, Ela vira pra ele ali, E fala né, Tá de boa pra mim, Mas e se tu perder né, Que que tu quer que eu faça? Aí ele, Deixa eu pensar, Antes dele falar algo né, Ela diz ali, Tudo bem, Eu já perdi uma aposta, Então se eu perder de novo, Eu tô disposta a assumir derrota, O prota diz, Beleza então, Caramba, Com ela no colo ainda, Avançamos ali pro dia 11, Já no clube privado do norte ali né, Onde o encontrinho foi combinado, O protinha tá chegando ali né, Dizendo que tem um encontro com a Missou, Um cara aparece ali né, Diz ali, Ah tu é o Misteriu então, Ele sim sou, Ele fala, Beleza então, Vem cá que ela tá esperando por você, Aí né, Caraca filho, Clube de golfe como, Dos multisilionários, A mina tá ali, Só no golfe, E mais uma vez, Não vou criticar né, Mas assim, O que disse a mais linda da China, Não tá ligado, Mas tudo bem, O prota nem falou, Um A, E ela já falou, Como é que você sabe daquilo? Ele já diz, Como eu sei, Não é importante, Aí ela já fala né, Qual que é o preço? Aí ele, Como assim qual que é o preço? Sendo que eu vim te ameaçar, Aí ela fala, Que se ele recusar o dinheiro, Só vai ser mais difícil ainda, Dela acreditar nele, Aí ele fala, Ué, Se tu tá com medo, Por que que tu não trouxe mais guarda costa ainda? Era só tu me matar, Me enterrar, E pronto, Eu tava silenciado pra sempre, E aí do nada filho, Ela já começa a dar umas cutucadas, Lá na Lua Robing filho, Na nossa chefe, Que isso filho, Eu ia pegar leve aí, Já fala que eu não sou ele igual a Lua Robing não, Eu não faço esse tipo de coisa, Segundo, Você é o namorado dela, Então também é muito arriscado, Esse tipo de coisa, O Prota né, Fala, Então você quer alguma coisa, Que te faça sentir segura, Tipo uma evidência, Só que aí, O filho, O Prota já puxa ali, O cotovelo dela né, Como se fosse ensinar ela, A jogar um jogo, Ela fala, Que que tu tá fazendo maluco, Me larga, Mas ele tá ali, Só tô te ensinando a jogar, Não pensa muito, Além disso, Agora que eu tenho a evidência, Por que você ainda tá tão hesitante? Porém, Ela só tá ali pensando, Filho, Ele é o namorado da Lua Robing, Se ela vê ele aqui assim, Ficar sabendo né, Que ele ficou me agarrando aqui por trás, Me ensinando a jogar, Ele vai morrer, Será que ele não tem medo dela não, Esse maluco vai acordar amanhã, Boeira no rio, Quem devia tá com medo, É ele, Não ela, Ela não tá nem aí pra nada, Aí olha o plano lendário da guerreira, Ela vai deixar ele, Meio que fazer o que quiser né, Pra ela entender, O quanto a Lua Robing, Meio que dá permissão pra ele tá, O Prota iria gostar pouco, Desse plano né, Beleza, Nisso aí, Os guarda costas, Já tá suando frio ali, Sem saber o que faz né, Perguntando, Ué, Por que que ela tá aceitando isso aí, Ela não tá nem resistindo né, O que que dá como dizendo, Ô meus guardinhas, Cês foram de arrasta já viu, Aí ela já olha pro Prota iria e fala né, Ué, Tu não tá com medo que eu chame a Lua Robing, E conte tudo pra ela, Mas ele já responde né, Óbvio que eu tô com medo, Mas você também tá com medo de eu expor seus segredos, Será que a gente não tá, Igualado? Aí ela pergunta né, Ah, Então você tá meio que deliberadamente, Me dando uma vantagem, Pra eu poder meio que te ameaçar, Protinha já fala, Não fica atordoada não minha filha, Continua jogando golfezinho, Seguinte ó, Para de jogar sua bunda pra fora, E mantém ela pra dentro, E já dá-lhe um tapa filho, Que isso Protinha, Tu tá correndo risco aí tá, Esses guardinhas, Podem te arrastar também do nada, Mas tudo bem né, E ainda diz né, Quem foi esse coach horrível, Que te ensinou a jogar, E aí ela já fica toda vermelhinha né, Não entendeu nada o tapito, Os guardas por outro lado, Já tá maluco ali filho, Notifica a madame, Nós temos que matar esse maluco, Madame que ela, Ela tomou um tapa na bunda, E tá de boa, Olha o que o guarda tem que avisar, Pra mãe da mina velho, O Protinha tá só dando as calas ali ó, Vou te ensinar mais uma vez, Joga as pernas pra trás, Deixa seus braços reto, Isso, E aí vai lá e tome ele de novo, A mina já tá até soltando fumacinha ali filho, Virou um trem, É possível, Mas né, Ele só tá ali nos ensinamentos do golfe, Dizendo pra ela, A sua pélvice tá movida pra frente, Se não é uma doença, Então você precisa se esforçar mais, Só um pouquinho mais, Ela dá ele ali né, E pergunta, Fiz certo? Ele, Hum, Você aprendeu bem, Mas infelizmente, Hum, Eu não tenho mais nada pra te ensinar, Ela, Ué, Por que? Ela, Infelizmente, Eu acho que assim, Sua mãe já deve ter trazido alguém aqui, Pra vir me prender, Isso a gente já viu o carrinho ali filho, Cortando asfalto, E a madame recebendo a ligação né, Do cara lá avisando tudo filho, Madame, Tua filha acabou de tomar um monte de tapa na bunda, E tá rindo aqui, Se divertindo com o cara, Sim, Sim, Ele tava só ensinando ela a jogar golfe, Mas assim, Não parecia muito um golfe, Enquanto a cara da mulher tá ali ó, Fique quase morrendo de raiva, Mas ela avisa pra ele só ficar de olho por enquanto, E não deixa esse cara sair, Os guardinha ali né, Só entendendo as ligações, E aí ela já avisa, Minha mãe tá vindo aqui, Que que tu vai fazer? Aí ele fala, Primeiro vamos escapar, Tu quer escapar comigo? Ela escapar com você? Mas já tá meio que pensante minha guerreira, Fácil assim, Mas tudo bem, Aí ele fala, Ué, Tu vai viver desse jeitinho aí pra sempre? Enquanto ela tá hesitando ali, O Prota já pega na mão e fala, Não pensa muito não, Dali, E já começa a correr fi, Os guarda obviamente já vem na perseguição, Mas já era filho, Entrou no possante do Protinha, Leva 99 de pilotagem, Já foi, Os guarda né, Já liga pra madame né, Pra avisar que o psicopata escapou, Enquanto o Protinha fi, Tá rasgando asfalto, E aí perguntando pra ela né, Tu tá com medo? Ela diz, Não, Não tô com medo, E caramba filho, Deram um sugoi a mais dela ali né, Tô percebendo aí, Ô desenhista, Tu, 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 Tá com esse lápis afiado hein, Nisso né, Ela tá ali toda suando frio, Recebendo a ligação da mãe dela, E o Prota fala pra ela né, Tu já pode tentar ser você mesma, Por um dia na sua vida, E ela no sofrimento ali, Atendeu né, E a mãe já perguntou, Quem é que tá aí com você? Ela fala né, Hummm, Amigo? A mãe né, Já dá aquele esculacho, Quando é que tu conheceu esse amigo, Quem ele é, Você não se conhece, Será que ele é bom o suficiente pra você, Eu não te criei, Pra você ficar fugindo com um homem, Você realmente me decepcionou, Já dando esculacho, E ela, Filho, Só ali, Tome no ouvido, E já diz, Eu tô avisando pra você, Vim agora pra casa, Nisso ali, Ela olha pro Protinha, Na pilotagem, E meio que agradece o Prota, Já, Obrigado Yushin, Hoje eu escolho ser eu mesma, E aí né, Já dá o clássico, Esculachinho na mãe né, Dizendo que ela é humana, E ela tem os direitos dela, Escolhe como ela quer viver, E não é uma boneca, Pra ser manipulada a vida inteira, A mãe já é puta né, Já fala, O que tu falou desgraçada, Mas, Mas aí né, Já desligou a ligação, E o Protinha tá falando pra ela né, Tua mãe provavelmente, A gente vai trazer todo mundo da família sua, Pra encontrar nós né, Tu não tá com medo de te achar, E te prender né, Tu realmente quer continuar a ficar aqui comigo, O bagulho vai ser, Tá ligado louco, Aí ela fala né, Que por mais que a mãe dela, Queira caçar ela agora, Ela também tem muita reputação a zelar, Então ela não vai arriscar né, Colocar isso aí nas notícias, Que a filha fugiu, E aí moleque, Tem três mega balão ali, Dela contando a história triste dela né, Que vocês já imaginam, A mãe dela e o pai dela, Só prendia ela, Todos os negócios que ela iniciava, Tipo carreira, Estudo, Faculdade, Ela só conhecia gente, Que era selecionada pela família dela, Sem contar que quando ela iniciou, A primeira empresa dela, Todas as pessoas que se envolveram, Eram só pessoas que sabiam quem ela era, Então meio que não se importavam, Com o que ela fazia, E só com a família que ela pertencia né, Sem contar que ela não podia, Nem escolher o que ela comia filho, Mas aí não é por nada, Já falou ali, Que fugir com o Protinha, Foi a melhor decisão, E a única chance que ela teve, E ela tá gostando muito, De ficar com ele, Porque ele faz ela, Se sentir confortável, Hum, Ok, 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 O Protinha né, Fala que ela fez uma decisão muito boa, Sem contar que é melhor fugir, Antes que a doença não tenha cura, Mas aí né, Olhando ali, Meio tristinha, Como assim, Já pergunta pro Prota, Tu não é o namorado da Lu e o Robing, Tu não tem medo dela encontrar a gente, Não? Só que enquanto ela tá falando isso, Ela tá soltando o cinto, E aí, Ela já puxa a cara do Prota, E dá ali um beijo, Que isso filho, Foi mais fácil que a diretora, Que isso, Protinha do céu, Que mil anos não fazem, Não come na terra, E ele que gosta pouco de brincar né, Já fala, Eu tô dirigindo minha filha, Tu tá querendo morrer, E outra, Por que é que tu tá me beijando, E me mordendo, Tá maluca? Ela diz, Não, É só porque eu quero, Antes dela terminar, Ele já fala, Fica quieta Su King, Senta aí, Isso é uma ordem, Aí ela diz, Ok, E vai pro cantinho, Caraca, Protinha do céu, E já fica pensando ali né, Su King, Esse seu atributo secreto, É bem interessante, Eu me lembro bem, E aí né, Tem um framezinho ali né, Que o artista, Deu uma tensãozinha a mais, Que eu percebi, E aí né, O Prota começa a se lembrar, Que quando ele ficou com ela, Numa das reencarnações dele, Ele pegou o PC dela ali, Filho, Descobriu né, Que ela tem um fetichizinho, Eu não vou explicar muito né, Vou só ali ler um pedacinho, Do post dela, Esse estranho sentimento, De querer ser mandada, E dominada, A dor me faz sentir bem, Fisicamente, Tá bom, Chega, Cês entenderam, Qual que é a brisa né, Já de volta no carro né, O Prota tá pensando né, Que vai ser muito bom, Que ela tenha esse atributo né, E já fala pra ela ali né, Senta à direita aí, Aperta o cinto, Ela pergunta né, Pra onde você quer ir, O Protinha já fala né, Aonde você quiser, E ela fala, Então vamos pra minha casa, Dolly, O painel seguinte, Mostra quatro horas depois, Mas o que aconteceu, Nessas quatro horas, Fica na imaginação, De vocês aí, Eu diria que eles estavam, Muito cansados da fuga, E foram tirar uma sonequinha, Nisso o Prota, Tá recebendo uma ligação, Lá do irmão da Lu Robing né, Falando que alguém, Entrou no lugar dele, Lá nos clubes dele, O Prota fala né, Que é coisa dele, Mas é parada pequena, Já já ele resolve, Nisso a Lu Robing né, Pega o celular né, E começa a falar com o Prota, Dizendo ué, Tu por acaso ofendeu a família Su, Ele fala ué, Tu quer saber, Ela fala logo, Aí ele pera um minutinho aqui, Já olha ali né, Pra vítima, E fala, Vem cá dizer alguma coisa, Ela como assim dizer alguma coisa, Fala qualquer coisa que você quiser, Não importa, Ela sabe quem você é, A mina atende, E manda um amor, Com quem que você tá falando, Tá tudo bem, Caraca filho, A guerreira também né, Joga sujo, E aí né, A Lu Robing já pergunta né, Quem que é, A mina do Prota fala, Ah é a Lu Robing, É eu sou a Sun Ki-in, E aí a mina do Prota, Já tá suando frio, E pergunta né, Qual que é a tua relação, Com o Yu Shen, Que que vocês estão fazendo, Aí ela fala, É a gente é só amigo aqui, Falando de trabalho, A mina do Prota né, Que escutou o amor, Anteriormente, Já sabe né, Ela falando ali, Que é só amigo, Tá metendo louco, Mas né, Vai fazer o que, Já fala ali né, Desculpa aí, Por tá interrompendo, O seu trabalho né, Mas retorna aí, O celular pro Lu Shen aí, E pergunta pra ele né, Onde é que tu tá, Aí ele fala né, Ah tô numa casa velha aqui, Que teu irmão deu pra mim, Pelo visto né, Quando a mina pediu, Pra ir pra casa dela, O Prota levou pra casa dele né, Só pra bancar o mandão né, Ai ai, Pouco liso esse Protinha, A Lu Robing fala, Ok então, Fica aí que eu tô indo, Não sai, Eita moleque, O Prota né, Desliga a ligação, Encarando o celularzinho ali né, Só pensando, Hum, Quando ela chegar vai ser bem interessante, A amigona ali do lado né, Já tá falando, Ué, Tu não tá com medo né, Dela não, Quando ela vem, O Prota avisa né, Na verdade, Eu e a Lu Robing, Não temos um relacionamento, Mas isso é segredo nosso, A mina já fala, Ah, Então tu é mais um daqueles, Namorado falso, Que ela tem, Igual aqueles três, Caraca, Filha, A cidade inteira sabe, Mas ela aperta ali a bochechinha, E fala, Nem o irmão dela sabe disso, É um segredo, Entendeu? Ela fala, Ok, Ok, Não vou causar problema, Ela fala, Ah, Então a vantagem que tu me deu né, De meio que ter a ameaça da Lu Robingo, Era falsa, O Prota já dá um puxãozinho, E fala ali né, Tá arrependida, Eita amigo, Para com isso guerreirão, Mas ela fala ali né, Nem um pouco, Vixe Maria, Onde vai isso aqui, A nossa querida Lu Robingo, Filho, Tá rasgando as faltas ali, Há duzentos por hora, Pensando, Não faz sentido, Não tem nenhuma razão lógica, Por que que eles estão junto? A Su Kinyin, Não é uma mulher dessas, Da outra vez foi aquele contrato com a Yawin, E aí já solta a rendição ali né, Esse homem realmente é um deus, Imparável e misterioso, Ei, Guerreira, Vai de arrasta pelo visto, Não sei né, O Protinha é meio cruel com ela né, Cenas dos próximos, Capítulos, 40 minutinhos depois, Olha quem chegou de bracinho cruzado, E o Protinha né, Pode entrar, Venha, Ela já entra filho, Tá ali passando, Só olhando para os lados, Cadê ela? Ele fala, Tá ali ó, E aí né, Ela tá ali filho, Já de roupinha cozinhando para o Prota, E já solta um amor, A Mr. Lee tá aqui, E já olha ali, Oi Mr. Lee, Quanto tempo, A Mr. Lee né, Suando frio fala, Olá Su, Quanto tempo, Mas né, Tá pensando, Meu Deus, A Su Kim tá aqui cozinhando, Puxa, Que desgraça é essa, A amigona, Já fala né, Amor, Depois vocês conversam, Vem cá né, Vamos comer um ovo mexido junto, Aí a Lubin já fala né, O que que tá acontecendo aqui? Ele fala, Ué, Não tem nada acontecendo, É minha mulher, Ela já falou, É sua mulher né, Quando que isso aconteceu? Ele fala, Hoje, Vocês se conheciam antes? Aí ele, Não, Aí ela, Então como? Aí a outra já interrompe, A Linda fala, Pronto, A comida já vai ficar pronta, Dá uma olhadinha aqui na panela, Que eu vou no banheiro, Oi, Não é por nada, Mas o que que tá acontecendo com o desenhista, Cada quadro ele tá aumentando ali, O guerreiro, Dá uma acalmarada, Daqui a pouco a mina vai cair de frente, Ela para ali, A Lubin fala ali, Não fica parada aí não, Senta aqui que a comida já vai ficar pronta, Come com a gente, Ela lá tá toda perdidinha né, Mas já fala, Uxem, Vem cá, Mas a outra ali não para né, Já fala, Ó, Eu já acabei de lavar as roupas tá, Você pode colocar ali pra secar, Alô, Lubin, Só observando tudo isso né, Pensando né, Nas coisas que tá falando, Tá até meio, Puta ali, Firmor, Dendo os beijos de raiva, O cara que traduziu o bagulho, Vai, Colocou ali embaixo ó, Feminismo foi tacado pela janela, Nisso já corta ali né, Pros três comendo, A mina como, Pegando ali no rachizinho, Falando, Olha, Eu não cozinho há tanto tempo, Prova aqui, Alô, Rubin já tá ficando puta, Pensando né, Não, Não, Calma aí, Ela não vai dar na boquinha né, Esse tipo de intimidade aí, Já tá me irritando, Mas nosso protinha, Num movimento eficaz ali né, Pra dar uma acalmada nas coisas, Já coloca o baldinho dele de arroz ali, Fim, Pra capturar, Antes que ela fizesse esse movimento de boca aí, E fala pra mina né, Ô Mr. Lee, Você não vai comer não? A Mr. Lee tá pensando, Desgraçada, Ela tá mandando em tudo aqui, Não, Não posso ficar pra fora não, Eu tenho que tomar a iniciativa aqui, Atacar filho, Ih, Pergunta né, Pra amigona, Ô Su, Há quanto tempo tu conhece o Shen? Ela, Não muito, A gente meio que se apaixonou à primeira vista, Eu vi ele, E já sabia que era meu destino, Alô, O Bing né, Tá pensando, É possível se apaixonar pelo maluco, Mas sim, É impossível se apaixonar de primeira vista, Ainda mais considerando o background da família dela né, Fim, Aí né, A amiga que é pouco cruel, Já fala né, Ô Mr. Lee, Meu amor me disse que vocês assim, Não são um casal de verdade né, E aí ela já, Filho, Já passa ali o choque na cabeça dela, Aí ela continua, Não se preocupa, Eu vou manter esse segredo pra todo mundo, Nosso amor não pode ser conhecido pelo mundo também, Por enquanto, Então vocês podem continuar fingindo, Uma intimidade em público aí, Eu não ligo, Caraca filho, Cutuca pouco, Ô Prota olha né, Paluro o Bing, Encarando ele, Ele falou, O que que tu tá olhando filha, Vamos comer, A outra ali já se inclina no Protinha, Pensando, Tá vendo, Tu é uma falsa, Eu e ele somos real, Esse homem aqui é meu, E a Lu, O Bing tá pensando, Desgraçado, Tá me provocando é, E aí mano, Ela vai tentar ali, Dar uma seduzida no Prota, Seja gentil, Mas ô meu guerreiro, Eu acho que essas paradas aí, Tá meio fora do seu, Arsenal de habilidades né, Mas vamos ver né, Ela pega um camarãozinho ali né, Dá uma quebrada, E fala, Olha, Come aqui um pedacinho, E vai servir pro Protinha, Nisso, O Protinha, Fih, Tá suando ali, Com uma cara de que, Tá meio assim, É, E a né, A mina tá olhando ali né, Tipo, O que que tu tá fazendo maluca, Mas o Prota aceita né, Por que filho, Gosta pouco da putaria, Todo mundo ali né, Fica em silencinho, E ele fala, Hum, É tão gostoso, Mas eu comi rápido demais, Agora já tô meio cheio, A amigona né, Se levanta ali né, Dizendo que tá muito feliz, Que ele tenha gostado, E né, Que ele pode descansar, Que ela vai limpar as coisas, E também fazer uma companhia, Pra Mr. Lee né, Porque eles não podem negligenciar, As visitas dele, Eita guerreira, Você vai deixar isso aí? Sei não hein, Vamos ver, Mete o tapão na mesa, Gritando né, Que que tu tá fazendo, Vem cá já, Pega o Prota e puxa ele filho, Mas o Prota né, Já no momento da resposta né, Já fala ali, Pra ela dizer né, Meio que se referir na apostas, Que ela é pra admitir a derrota, E aí né, Ela meio que fala pra ele pegar leve, E aí ele diz, Ué, Tu perdeu, Perdeu, Perdeu minha filha, Por que que tu tá hesitando tanto, Agora vamos pensar, Qual que vai ser a sua punição, Porque a gente fez né, Apostou, Pagou, Ela solta ali um você, Mas não sei, Assim, Você o que, Tô perdido, Mas o capítulo seguinte, Inicia com o Protinho ali falando né, Pô eu tô tão cansado, O dia inteiro foi tão corrido, Ai ai, Meu corpo inteiro tá vendo, Será que tu faria uma massagenzinha, Ela fala, Tu quer uma massagem aqui, Ou no teu quarto, Aí ele já fala né, Aqui não é confortável, Vamos pro quarto, Dez minutos depois né, A Suquinha vai ali ver os dois, E fala, Ué, Cadê vocês, Que som é esse, Amor, Abriu a porta, Ufa, Tá rolando nada demais ali, Só uma massagem de boa, Mas ela já fica ali pensando né, Que isso filha, Ali o Rubin, Tá dando uma massagem pra ele, Como é que uma mulher dessas, Tipo, Maluca, Nisso né, Ali o Rubin, Meio que percebeu a outra ali né, Deu uma hesitada, E o Prota fala, Ué, Tu já terminou, Deve tá cansada mesmo, Pode ficar de boa, Nisso né, A Suquinha fica pensando ali, Meu Deus, Ali o Rubin viu que eu vi ela, E não fez nada, Ué, Será que ela é igual eu, Tipo, Gosta de ser mandada, A outra ali né filha, Tá achando que todo mundo é maluco, Igual ela já, Calma aí guerreira, E nisso meu, Isso aqui tá ficando um plot, Meio peculiar né, Mas ela já pensa ali né, Nesse caso, Eu e a Lu Rubin, Somos idênticas, A gente é do mesmo tipo, A gente vai ter que ser aliada então, Esse Wu Shen, É mais poderoso do que eu imaginava, Já corre ali filho, Se joga na cama, E fala, Será que a gente pode fazer, Essa massagem junto, Pô meus guerreiros, O que que tá acontecendo aqui velho, A Lu Rubin, Ainda tá pensando ali, Meu Deus, Essa daqui, É das mais malucas, Que eu já conheci, Ela viu massageando o cara, Que ela gosta, Ao invés de ficar puta, Ela veio toda feliz, Ajudar, Mas que desgraceira é essa, E ainda ficou sorrindo pra mim, E já começa a se questionar ali né, Que que foi que o Yu Shen, Fez pra ela mano, Como é que ela pode agir assim, Considerando a imagem pública dela, E como ela foi criada fi, Ah Su King, Já olha pra ela, O que 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 tu tá parada minha guerreira, Vamos lá, Vamos massagear, Meu Deus, O Prota né, Fala pra Su King, Parar de fazer a massagem, E ir lá embaixo, Tomar o remédio dela, Ela só agradece né, E diz que vai lá buscar, A Lu Rubin, Olhando que tipo, O Prota só mandou ela sair, Ela foi, Já fica pensando, Meu Deus, Ela realmente é maluca, Mas não, Não tem como ser, Tipo, Ela foi criada bem, Então qual que é a razão, Já se vira pro Protinho ali né, E fala, Tu não vai explicar não o Shen, Ele fala, Hum, Que tal tu me dar um bilhãozinho, Aí eu te conto a verdade, Mas aí né, Ela vê que o Prota não vai falar né, E já pergunta né, Então a razão da família Su, Tá investigando nós, É por causa dela? O Prota explica né, Que anteriormente, Eles não estavam investigando eles muito, Porém, Agora que ela fugiu de casa com ele, Realmente assim, Talvez seja essa a razão, A Lu Rubin pergunta né, Ué, Que tu vai fazer então, Tu vai se casar com ela, E juntar com a família dela? O Prota fala né, Ué, Tu tá achando que eu sou o tipo de cara, Que me junta a família? Aí ela responde, Então tu vai terminar com ela, Tu acha que a família Su, Vai deixar você fugir assim fácil? Aí ele, Ué, Por que que eu ia terminar com ela, Sendo que eu consigo lidar com a família Su, Tão facinho? Ela fala, Lidar com a família Su, Tu não tá esquecendo que atualmente, Tu é meu namorado? Aí ele diz, Ué, É exatamente por isso, Que eu consigo lidar com a situação, Nisso né, Ela já começa ali, A perceber que o Prota né, Tacou todo mundo no mesmo barco filho, Pra ela expor o Prota, Ela vai ter que expor, Que o Prota tá saindo com a família da família Su, E aí a família Su, Vai começar a caçar a família dela, Então assim né, Vai ter que ajudar o Protinha, E já fala né, Já que a gente tá todo no mesmo barco, Por que que tu não me explica aí, Por que ela fugiu com você tão fácil assim né, Do nada? O Prota fala né, Ué, Ela viveu igual uma marionete por 20 anos, Eu só tô ajudando ela, A fazer as próprias escolhas, Nisso a Su Kingin avisa né, Que a família dela tá chegando ali né, Que que eles vão fazer? O Prota fala né, Relaxa que eu tô descendo as escadas aí, E nós já resolvemos, O Prota se vira pra Lohobing ali né, E avisa, A família Su chegou, Vamos lá, A Lohobing pergunta né, Tu já por acaso sabia, Que a família Su ia vir aqui? Hum, que que tu acha? Ela, Eu não gosto dessa sensação, Eu até entendo o que você tá dizendo, Mas parece que toda hora, Você tá meio que desconsiderando, O sentimento das pessoas, Caramba filho, Lohobing mandou a honestidade agora, Não esperava tá, O Protinha fala né, Ô louco, Não fala assim com toda essa crueldade, É só uma coincidência, Que você e a família Su, Vão acontecer de estar aqui, Não tem como eu manipular essas coisas, Mas ela meio tristinha ali né, Fala que não gosta dessa sensação, Mesmo assim, O Prota fala né, Tu parece uma criança mimada fi, E ela já tá ali toda tristinha, Fiquei até com dó da guerreira, Mas aí ele pega a mão dela né, E fala, Vamos descer lá junto, Como uma unidade, Vamos igual um time, E aí né, Chegou o Prota e ela lá embaixo, E moleque, Tem o bonde lá, Os guardas já falam né, É esse desgraçado mesmo aí, Alô Robing né, Já fala, Ué, Cês vieram aqui só pra me causar problema, Cês não sabem quem eu sou não, Os guardas falam, Mister Lee, É o mal entendido, A gente não tá aqui por você não, A gente tá aqui por ele, Ele sequestrou a nossa jovem mestre, Mas ela fala né, Ele é meu homem, Cês acham que eu deixaria ele sequestrar a outra mulher? Os caras ficam assim, É, Tudo torto ali né, Fiz, Se tremendo todo, Nisso, A maluca né, Já sai ali da porta falando, O que que cês tão fazendo? Quem disse que eu fui sequestrada? Mas os guardas tudo torto ali né, Fala, Não, A gente sabe que não, É que a madame mandou, Ela já responde né, Para de usar o nome da minha mãe, Pra me causar problema, E outra, Qualquer coisa agora, Entre eu e ela, Vai resolver nós duas, Não se envolvam mais, Nisso, A mãe dela abre a porta do carro ali né, E fala para parar de ser uma ridícula, A Luho Bing fala né, Quanto tempo madame Su, Você continua tão radiante e maravilhosa, A madame responde ali né, Há quanto tempo Mr. Lee, A mãe da tal da Su, Que in né, Já chega no Proto e fala, Tu é o tal do Mr. U, Realmente você é muito talentoso, E impressionante, Como os rumores, Ah senhorita Lee, Tenho um ótimo gosto, Ah né, A Luho Bing tá ali, Ah, Você é muito gentil, A mãe ali né, Fala né, Que ali não é lugar para ficar conversando, Será que eles não teriam um lugar melhor, Para uma conversa apropriada, O Proto diz que sim, Que ela pode entrar, Porque tem algumas coisas, Que ele quer discutir com ela também né, Ah mãe, Tá só observando a filha, Se escondendo atrás do Protinha filho, Nisso, A madame ali né, Já tá perguntando para a Luho Bing né, Mr. Lee, Por que é que tu tá com a minha filha, Tu não acha que é meio errado, Tu pegar ela assim, Sem avisar, Mesmo que tenha sido seu namorado, Que tenha feito isso, Tu não acha que tu tá violando, As leis, Talvez eu tenha que ir contratar meu advogado, A Luho Bing né, Já fala né, Originalmente era para eu encontrar, A Misty King In, Mas né, Por causa de algumas circunstâncias, Fora do meu controle, Eu pedi para ele ir buscar ela, A mãe responde né, Então por que eu escutei, Que o Mr. U, Levou ela a força, A Luho Bing fala né, Ah ela já tem 27, Se ela não quisesse ir, Ela não teria ido, E outra, Ela entrou no carro com ele, E ela tava lá na casa com ele, Ela podia ter saído a qualquer hora, Além disso, Você não devia estar mais curiosa, Do por que a gente se encontrou, Me diz o por que então, Moleque, E a Luho Bing, Fez a boa pro Prota ali, Dizendo né, A Suquinin não se sente mais, Uma pessoa viva, Ela diz que tá cansada, De ser uma marionete, Que não pode nem decidir, Quantos pratos de arroz comem, Foi por isso, Que ela entrou em contato comigo, Dizendo que queria ser, Uma mulher independente, Igual eu, Ah tá bom, Independente, A madame ali né, Já tá putaça né, Perguntando o que, Que tu falou maluca, Alô Bing diz né, Que ela só encontrou ela, Porque ela pediu ajuda, E aí né, Ela pega ali, A medicina do bolso, E fala pra mulher né, Tu sabe o que que é isso aqui, Remédio, Que eu comprei pra tua filha, Ela, Ué, Mas só um remédio, O que que tem demais nisso aí, Ela fala, Pra você ver, Tua filha é tão presa, Que ela não pode nem na farmácia, Comprar os remédios dela, Tu não acha que com 27 anos, Isso aí não tá errado não, Ah Suquinin, Tá pensando ali né, Ué, Já que essa daí, Vai ser a história né, Vamos jogar esse jogo, O protetorinha tá confi, Traumando um chazinho ali, Bem chadizinho, Só pensando né, Haha, Como esperado da Alô Bing, Cheia de eloquência e lógica, Ela já continua ali falando né, Que depois que eles resgataram ela, A primeira coisa que ela quis fazer, Foi comprar remédio, Só pra mostrar o quão solitária, Ela se sente, Porém né, E a próxima vez, E quando não tiver ninguém próximo dela, Você não se preocupa com isso? Aí né, Todo mundo meio que fica em silêncio, A mãe fala ali né, Tu tá dizendo o que, Que eu tenho que te agradecer então, Senhorita do Alô Bing, Ela fala, Não, Eu fiz isso por causa da minha amiga, Não precisa me agradecer, O protetorinha tá ali pensando né, Perfeito, Agora tá na hora de finalizar isso aqui, E tacar fogo no bagulho, O protetorinha já né, Começa meio que dar um grito ali, Bravo, Falando, Madame Su, Eu e a Alô Bing, Tava trabalhando o dia inteiro, Só pra fazer isso, A gente também já tá cansado disso, A Alô Bing ali né, Pensando, O que que esse doido tá fazendo, O que que ele começou a gritar, Será que ele tá meio que querendo acabar com isso logo, Pera aí, Vamos meter o louco então, Ela vira ali pro protetorinha, Pra soltar no ar né, Falando né, O que que tu tá falando meu querido, Ela é minha grande amiga, Não fala essas coisas, O protetorinha continuando metendo o louco né, Falando, Tu já não fez muito por ela, Tu ajudou demais já a Mr. Su, Mesmo tendo medo de entrar em problema com toda a família dela, E olha só aqui, Olha o que tá acontecendo, A família dela ainda veio maltratar você, Tu não tá vendo que eles não apreciam a sua ajuda, Pratinho metendo o louco, Nível máximo neles, O Bing, Eu já tô com dó de você, Chega disso, Aí ela né, Abraça ele ali, Não meu amor, Tá tudo bem, Por favor se acalma, E dá um beijinho nele ali né, Falando, Não precisa ficar brava, Ela é minha amiga, Tudo vai dar certo, Até né, Su Kim tá olhando ali pensando, Caraca filho, Se eu não soubesse que isso aqui era tudo teatrinho, Eu tinha caído, A mãe até começou a se perguntar né, Será que eu não tenho que agradecer né, Aí ela fala, Mr. Lee, Eu entendo as suas intenções, Me desculpa, Su Kim, Como uma mãe, Eu não queria te machucar, De agora em diante, Eu vou considerar te permitir fazer as coisas que você quiser, Realmente você teve muita sorte, De fazer amizade com uma mulher, Como a senhorita Lee, Alô, Bing ali né, Num quadrinho maravilhoso, Você sincero já fala, Realmente a Su Kim é excepcional, Todo mundo gosta dela, Ela se levanta ali né, E fala, Ela tá ficando um pouco tarde senhorita Lee, A gente não vai mais te atrapalhar, Kinyin, Tudo é culpa da sua mãe, Que foi muito estreita com você, Não precisa se pressionar tanto, Você pode ficar e conversar um pouco mais, Com a senhorita Lee hoje, Só vai lá na empresa amanhã de manhã, E eu já tô voltando tá, Isso, Fecha a porta e vai embora, Todo mundo solta um suspiro de aliviado, E o protinha né, Missão completa, A primeira parte do teatro, Acabou, Nisso, A rolohobing né, Ver a madame, A linda e embora né, Já fala, Su Kim, Tua mãe se foi ó, E nem deixou nenhum guarda-costas, Pra te vigiar, Ela já agarra o prota ali, Falando, Meu marido, Você ficou tão bravo agora, Parecia tão assustador, Ele, Ah, Tô tá boba pô, Eu tava só fingindo, Meu Deus, Que é pra deixar eu tá puta também né, A rolohobing né, Já pede pros dois pararem, Ele puxa o celular e fala né, Tá na hora de fazer uns business aqui, Pra quem que eu ligo primeiro, A rolohobing né, Agarra a mão dele né, E fala, Para de meter o louco, O que que tu tá fazendo, Ele fala né, Tu acha que eu tô causando problema, Relaxa, Ela, Dá pra você parar de ficar brincando toda hora, Já tá tudo certo, A Madame Su provavelmente não vai ficar seguindo a gente mais, E você vai poder se encontrar com a Su Kinyin, Quando você quiser, Que que mais que tu tá querendo, Ele se vira ali né, Pra ela e fala, Su Kinyin, Tu tá querendo continuar se encontrando secretamente no futuro, Parece até que a gente só tá tendo um casinho, E não sei se você gosta dessa forma, Mas assim, Eu não gosto, Se você vai realmente ficar comigo, Eu tenho a obrigação, De não te deixar em uma posição difícil, Eu não quero que você tenha que ficar escolhendo, Entre amor e família, Marido, E aí a Luobing só olhando ali né, Porra, Que que os dois tão fazendo, O Prota né, Coloca a mão em cima do ombrinho dela ali né, Já fala, Vem cá que agora eu vou fazer uma ligação, O plano é colocar você no topo do poder da família Su, E você vai se tornar CEO de Jin Fu, No mínimo de tempo possível, Com isso né, Tu vai poder fazer e dizer o que quiser, Não só na companhia, Mas também em casa, E isso também vai impedir, Que a sua mãe tente te controlar ainda mais, E seu pai quando tiver nessa posição, Vai ficar ainda mais orgulhoso, Então responde pra mim, Tu né, Quer topar esse plano, Ela fica meio hesitante ali, Isso, Isso, O Prota já, Kim, Eu, Eu consigo, Óbvio né filho, O Prota como, Já sabe os pontos fracos dela, É só apertar, Nisso o Prota já saca o celular ali né, Pra fazer uma ligaçãozinha, O painelzinho seguinte ali né, O Prota pelo visto tá fazendo uma ligação né, A Su Kim tá vendo ali, Que a Luobing tá coladinha no Prota, Pra ver o celular né, E já fica como filho, Já vou grudar também, Já taca ali o Prota, Ô meu Deus, Tá difícil também a vida do guerreiro agora né, Ele fala, Ô suas duas, Relaxem aí tá, Eu vou colocar aqui no alto-falante, Tá de boa, Alguém ali né, Atende dizendo, Alô, Quem é? O Prota já fala né, Tu teve alguns pesadelos recentemente? Tu sonhou com o armazém de Nanhi? O Bai Cafém me pediu, Pra perguntar pra você, Estão dizendo aí, Que tu fez muito dinheiro ultimamente, É verdade isso? Eu não tô entendendo nada aqui também, Molecada, Eu só tô lendo aqui, Traduzindo pra vocês, A outra pessoa ali né, Responde, Quem que é tu fi? O Prota já fala, Levanta fi, Alô Rubinho né, Pergunta né, Tu realmente acha que tu vai conseguir tomar a família Su, Só com essas duas frasezinhas aí, O Prota fala né, Vou te dar uma dica, Desintegração interna, Agora vamos embora, Ela tenta avisar ele ali né, O Shem, Assim né, Melhor você reconsiderar isso aí, Aí ele fala, Tu quer fazer mais uma aposta? Aí ela, Ah, Não, Tá, Vamos logo, Ai, Eu queria mais uma apostinha, Só pra ver qual que ia ser o prêmio dessa vez né, Curiosidade, Uma hora depois né, Eles tão chegando lá, O Protinho já fala né, Cês duas fica aí, Que eu vou ali resolver o bagulho, Que o pai é Chad, Ele abre a porta né, E o cara já tá lá, Ele diz né, Bem pontual você hein, O cara se levanta e já tranca a porta filho, E pergunta né, Foi você que falou comigo no telefone, O nome do cara ali né, É Yao Honglin, E ele tem 3.8 das ações, Tá escrito, Eu vou falar pra vocês né, Deve ser importante, O Protinho já fala né, Sou eu mesmo, Aí ele fala, Ué, Então onde que tá o Bai Kai Feng, Quanto de dinheiro que ele deu pra você, Que que é que você vai fazer, Seu moleque, Só porque você sabe um pouco, De algumas amantes minhas, Tu acha que pode me ameaçar, Se tu é realmente esperto, Me fala logo onde o Bai Kai Feng tá, E eu te dou muito mais dinheiro, O Prota fala né, Calma aí filho, Nós fala de dinheiro depois, Eu sei que você é um cara, Que mata e taca fogo, O cara diz né, Pra ele parar de fazer acusações falsas, Mas o Protinho já fala pra ele né, Ué, E então aquele dinheiro enterrado em Barring Hill, Tu não acha que com a tecnologia de agora, Não dá pra resolver uns casos, Que foram arquivados no passado, O cara aponta né, Já fala, Ah então tu tá aqui né, Pra tentar extorquir dinheiro de mim, Qual que é o trato filho, 50 milhões? Mal Protinho já fala, Pô não seja impaciente, Eu escutei aí, Que teus negócios tá indo bem mal, Ao ponto até, De que você teve que falsificar, Algumas contas né, Pra dar uma disfarçada, No negativo fi, Qual era o nome daquela sua amantezinha, Que te ajudou com isso mesmo? O maluco né, Já putaço ali filho, Fala, Dois bilhão, Não, Três bilhão, Se tu me pediu mais que isso, Não tem como, Nessa hora as duas malucas, Já abre a porta ali filho, O cara né, Fala, Mister Su, Boss Lee, O que vocês estão fazendo aqui, Tudo em choque né, O Prota já põe a mãozinha no ombro dele ali né, E fala, Pô mano, Por que é que tu revelou tudo tão rápido, Ah nina, Mister Su já tá falando pra ele né, Tu realmente matou gente, E tacou fogo nas evidências, O maluco suando frio, Não vai falar o que, Revelou tudo, A cena já muda, O Prota servindo um chazinho ali né, Falando, Kinyin, Não vamos falar sobre o passado agora, Já se vira ali pro cara e fala, Mister Al, Vou ser direto, Eu não preciso do teu dinheiro, O maluco já fica mais em choque ainda né, Se tu não quer o dinheiro, O que que tu quer então? Ele já diz, De agora em diante, Tudo que tu tem que fazer, É apoiar a senhorita Su, Em todos os encontros da empresa, Entendido? Em todas as reuniões, Em qualquer plano que ela tiver, O cara fica ali né, Só isso mesmo? Ele sim, Só isso, Nada mais, O cara, Pô, Eu achei que vocês iam me matar, Fiquei com medo, Pô, Se era coisa pequena assim, Era só vocês me falar, Pô, Pra que que precisava de tudo isso aí? O cara né, Dá um golinho na bebida ali né, Pensando, A Su Kinyin, É a única sucessora da família Su, Não importa o que acontecer, O bagulho vai pra ela, Então né, Ajudar ela, Sempre foi a melhor decisão, E outra, Melhor ainda que eles queiram me usar, Porque assim eles não me descartam, Nesse ritmo eu ainda vou conseguir lucrar muito, Já vira pro Proto e fala né, Senhor, Relaxa, De agora em diante, Qualquer coisa que a senhorita Su falar filho, Eu vou tá de olho, E vou tá apoiando, Indo embora né, O Proto já fala né, A promessa de um homem, É a coisa mais importante, Tu pode sair, Cara, Beleza então né, Podem aí continuar o trabalho de vocês, Eu tô indo primeiro né, O cara tá tentando fugir dali, O mais rápido possível, Alô Robinho né, Olha pro Proto e fala, Ué, É isso só? Mesmo que ele apoie a Mr. Su, É só um voto, Que que adianta o voto de um dos diretores? Tem mais de uma dúzia, Considerando todas as pessoas em Jin Fu, Nem todo mundo vai sucumbir pra essas suas ameaças, O Proto tá olhando pra ela né, Fala, Tu tá esperando que eu te diga alguma coisa? Mas ela já grita ali com ele né, Tu sabe que o que tu fez agora foi chantagem né, Isso é bem sério se as coisas deram errado, Tu realmente acha que vai conseguir sair chantageando 10 pessoas do grupo? O Proto né, Já fala, Não preciso lidar com todos, Só alguns já tá bom, A suquinha filho, Toda animadinha ali ó, Mãozinha fechada ali filho, Já perguntando, Marido, Quantos mais a gente vai ter que ameaçar? Ele já responde né, A gente precisa de 6, Acabamos com 1, Só falta mais 5, Mas você pode continuar e beber um chá enquanto eu cuido de tudo, Ele indo ali né, Ela fala pra ele não se cansar demais, E aí né, O Proto ali vai fazendo a mesma coisa, Ameaça o Wang, Wang, Shang, Li, Mais um, Mais um, Mais um, Filho, Só falta um, Mostra ali o painel, Ele entrando num K ali né, Falando pras duas se cuidarem, E né, A Lu Ho Bing mais uma vez falando, Mesmo que você consiga chantagear 6 dos diretores, Você ainda nem chegou a 2 terços dos assentos, Então como é que você vai controlar todo o quadro de diretores? O Protinha já fala né, Tem coisa que é muito difícil de explicar, É mais fácil esperar os resultados de amanhã, A Su Khin já agarra ele ali dizendo, Seja lá o que meu marido falar, Tá correto, Eu vou escutar ele, Meu Deus, Aí o Prota mandou a Cruel na Lu Ho Bing aqui, Falando, Então né, Tem umas coisas assim, Que eu preciso explicar pra Khin hoje, Será que seria de boa pra gente ficar na sua casa? Moleque, Pediu a casa da outra pra ficar com a outra, Pode isso? Mas ela já diz ali né, Não tá ok, Nada disso, Aí ele fala, Então pra que é que tu me trouxe aqui? E aí né, Ela fala, Ela não queria né, Mas vai fazer o que? A Lu Ho Bing né, Fala pra Khin e tomar um banho primeiro, Aí o Prota pergunta né, Por que que tu mandou ela lá? Aí ela fala, Cala Pouki, Vem cá, E me beija, Lá na varandinha, Filho, Caramba, Chamalhes? O Prota né, Já pega ali nas coxas e dá-lhe, E fica pensando né, Por que que ela tá fazendo isso? Não tem como, Eu conheço muito bem ela, Por que que ela mandou a Khin tomar um banho? Provavelmente deve ter alguma razão, E aí né, Já olha do lado ali né, Pensando que né, Ela deve tá esperando algum paparazzi tirar uma foto, Pra aquele tal de Jin Ho Long, Filho, Lado do começo da história, Que a gente nem viu a cara desse louco ainda né, Ficar puto com essa situação, E aí né, Já que é esse o caso, É óbvio que o Protinha vai fazer o trabalho bem feito, Dois minutos depois de muito suor né, O Protinha fala pra ela, Tá bom né minha guerreira, O paparazzi já deve ter ido, Ela fala, Ah, Então você já sabia, É por isso que você tava todo tranquilinho né, Vamos entrar e descansar então, A maníaca né, Pelo visto não viu nada disso acontecer né, Ô guerreira louca, Enquanto isso, Lá na cidade do sul de Guan, Tem alguém bem puto, Filho, Falando, Na porra da sacada ainda, Jin Ho Long, O Shen, Tá gritando, Fica um mofi, Vai explodir a cabeça do guerreiro aí, Cheio das veias, Já falando né, Vai ter que matar esse bastardo, Chama no X1, Já grita ali pelo Zhang Shuang, E aí ele, Jovem mestre, Você chamou por mim, Vai pra porra do leste chinês, Acha esse maluco o Shen, E eu quero que tu mata ele, Quanto pior a morte, Melhor, O cara fala ali né, Que o leste chinês, É território de outras pessoas, Então vai demorar pelo menos uns 5 dias, Mas o cara tá puto né, Ele fala, 5 dias não vai dar não meu filho, 3 dias, E eu quero esse o Shen morto, Uma louca, Beleza, Então vai dar ali, Vamos, No dia seguinte né, O Pró tá querendo levantar a cama, E a maluca ali, Filho, Não quer sair de cima, Ele já tá como guerreira, Acorda aí tá, Ela já fala, Ai amor, Mas eu acho que eu ainda não dormi o suficiente, É ele, Depois que tu chegar do trabalho, Tu dorme mais, Caraca filho, Escravizando assim, Em século XXIX, E já fala né, Tu lembra do que eu te disse ontem né, Ela tá toda ali, É claro, O sucesso ou fracasso de hoje, Vai decidir o destino da minha vida, Isso não, O Pró tá escutando, Tá manquinho vindo né, Vem a nossa diretora, Que eu já tô afim, Que o Pró tá deu uma amassadinha, Quero dizer, Oh meu Deus do céu, Ela vem ali né, E fala, Kingin, Vamos logo que eu vou te levar pra companhia, Chegando lá né, Um monte de gente, Vindo falar com a guerreira, Um monte de propósito, Mas ela fala né, Que vai decidir tudo hoje na conferência, Agradece ali né, A Robinho por ter trazido ela até ali, E vai com o pessoal, 10 da manhã no escritório da conferência né, Já tá rolando as treta, A mãe dela filho, Já tá como, Dando esculacho, Ela tá dizendo ali, Que é pra demitir o Zaldo, E o Yanku, E se alguém discordar, É pra chamar agora, O grupo de reunião de diretores, Aí a mãe já tá sem entender, Como assim, Tu quer chamar até os diretores, O bagulho tá maluco, Tá todo mundo olhando, Só pensando, Que isso filho, A mãe e filha mesmo né, Discussão tá intensa, Mas a guerreira tá ali né, Pra esculachar também, Falando, Eu sou a vice-presidente da companhia, E membro do quadro de diretores, Eu tenho o direito, De convocar agora, Uma reunião com todos eles, Mas ela fala, Quer saber, Eu sou a vice-presidente, Mesmo então foda, Você nem chama ninguém, Só demite os dois logo, Quando essa reunião acabar, Já o informa o RH, E manda os dois de arrasta, A mãe filho, Já bate ali na mesa, Irritada né, Falando, Ué, Por que que eles estão sendo demitidos, Qual que é a razão, E o pior né, Se isso aí, Nas notícias, Vai ter maior impacto, Na reputação da companhia, A gente não pode lidar, Com as consequências, O bagulho tá ficando louco, Mas o Próxinha né, Já sabia que isso ia acontecer né, E já falou pra ela, Vou te passar, Quando ela fala isso, Tu fala que, Tu vai demitir eles, Por causa disso né, E deu um negocinho, Aí ela já fala ali né, Eu tenho uma razão, Pra demitir eles, Cinco anos atrás, Numa manhã, Teve um grande roubo, Em uma das companhias, Do leste chinês, O que foi estranho, Porque ela tinha, Um dos melhores sistemas de segurança, E como essa loja foi roubada, Desde então, A nossa companhia, Tá sendo questionada, E desde esse incidente, As nossas ações, Já caíram em mais de 40 bilhões, A gente precisa demitir os dois, Pra mostrar pro mundo, Que a nossa empresa, Tá de volta, E vai tomar responsabilidade, De todos os danos causados, E a única forma de fazer isso, É demitindo o diretor, Do departamento de segurança, Aí a mãe fala né, Tá bom, Tu até pode demitir o Zoldá, Mas por que é, Que tu tá demitindo o Yankul também, Tu vai só usar ele, Como bode expiatório também, Pra tirar a culpa da companhia, Ela fala né, Ele nem trabalha mais pra companhia, Por que queria levar a culpa, Ela, Que que você tá dizendo, Ela diz, Ele só não é seu guarda pessoal, Eu nunca nem vi ele fazendo nenhum trabalho, Ou tô errada, A mãe ali né, Já tá pensando, Que não é questão de quem controla quem, Ela tá percebendo, Que a suquinha, Só tá querendo meio que se rebelar, Aí agora a mãe, Bate na mesa, Dizendo que quer uma reunião, Com quadro de diretores, Filho, Amanhã, Agora a cena muda, Lá pra companhia da diretorinha, Filho, Ela tá perguntando pro Prota né, Que que é que você tá fazendo aqui, Tu sabe que aquilo lá, Vai virar uma bagunça né, Tu não vai fazer nada, O Prota fala, Por enquanto não tem muito o que eu fazer, Vou só ver mesmo, Como que a Kinyin vai lidar com tudo isso, E nesse momento, Eu vou só desenhar, Ela, Desenhar, Que que tu tá, Como assim, Que que tu tá desenhando, Aí ele, Eu tô desenhando você, O Prota tá pensando né, Com aquelas fotos que aquele cara tirou ontem, O Jin Long, Provavelmente deve tá quase pronto, Com a investigação dele, E né, Logo o Maya vai vir aqui, Querer me matar, Então tá na hora de eu fazer um negocinho também, Ela, Você ainda tá com esse desenho, Aí ele, Nada demais né, Só tô fazendo os rabiscos de você, Aí ela fala né, Eu tô aqui né, Ocupada com o meu trabalho, Então não tenho tempo, De ficar sendo uma modelo pra você, Aí ele fala, Tu faz suas coisas aí, Que eu faço minhas coisas por aqui, Finge que eu sumi, O Prota, Pelo visto tá num grupo aí, De zap zap, Que você pode mandar uns desenhos, E ele sabe, Que tem uma pessoa nesse grupo, Que é muito próxima, Do Jin Hong Long, A gente vê ali né, O grupo, Todo mundo mandando umas artes, O pessoal dando uma elogiada, Até né, Que o Protinha manda a arte dele, Aí o pessoal fica em choque, Dizendo que ele é muito talentoso, Eu me ajoelho ao mestre, Por favor me ensina, Cheio de notificação ali fi, O Protinha pensando né, Já fiz minha parte, Por que é que tu não apareceu ainda, Nisso o Prota recebe ali, A DM de alguém dizendo né, Que tem uma filha, Que tá na escola de artes né, E gostaria que ele fosse tutor dela também né, Porque viu ali o desenho dele, Que ele é bem talentoso, O Prota sabe o nome de usuário dessa mina, E sabe né, Que é uma pessoa próxima do Jin Hong Long, Além de que né, Ela estudou com o Jin Hong Long, E de todas as mulheres que ele gosta, E tem por perto, Ela é a mais especial pra ele, Ixi filho, O Protinha vai atacar, E Deus me livre, Eu não queria ser inimigo desse Protinha não, E pelo visto né, Essa mina aí teve uma filha, Com o Jin Hong Long, Que ninguém sabe, E agora ela tem 14 anos né, Ou seja, Ele tá conversando com a mãe, De uma filha ilegítima do Jin Hong Long, E a mãe né, Tá ali pedindo, Pra ele dar uma avaliada, No trabalho da filha, O Prota olha o desenho ali, Mas a gente nem vê o desenho que ele olhou, E diz né, Que ela tem talento, Melhor do que a maioria do pessoal, Que tá naquele grupo, A mãe ali né, Fica pensando, Que bom, Parece que minha persistência valeu a pena, Minha filha realmente é talentosa, A mãe então né, Perguntou o que o professor faz né, E se ele tá em Xangai, O Prota já tá pensando, Que tá fácil até demais, A mãe né, Oferece ali o Prota né, E ajudar a filha dela né, A aprender artes ali, E ela paga 2 mil yuans por sessão, Ele agradece a oferta né, Mas deixa meio que no mar ali, Sem responder né, A mãe pergunta né, Se tem algum problema, E o que que foi, Aí ele fala né, Já que a gente teve esse encontro de sorte, Vamos discutir os detalhes depois, E pede né, Pra ele entrar em contato aí, Em umas 24 horas, O Protinha né, Tá pensando que o planinho tá bom demais, E agora é hora de fazer ela dele, Eita pai, Protinha querendo pegar mais uma marionete, Pra coleção, Pelo visto né, Ela tem vários materiais, E provas que vão ajudar ele, A incriminar o Jin Rulon, Depois disso o Prota se levanta ali né, Fala pra Lohubin, Que ele tem que sair, Que ela pode ficar aí, Que ele vai embora primeirinho, Nessa hora o Prota liga pro número, Que a gente não sabe quem é, A pessoa atende e fala né, Quem que tu tá procurando, Ele diz, É claro, Tô procurando por você, Um agente duplo, Que que tu acha que vai acontecer, Se o Jin Rulon descobrir tua missão, Aí o maluco já fala, Você tá falando besteira, Fih, Quem é tu, Não tem nem ideia do que tu tá falando, Ah, Tu não vai admitir então, Então eu vou encontrar o Litaru agora, Que tal, Não, Não, Não faz isso não fi, Vamos conversar aí, Vamos conversar, Protinha já responde né, Então faz o seguinte, Vamos se encontrar a 3 da tarde, Vou te mandar o endereço, Beleza, Sim, É nóis não sabe com quem que ele falou, Também não sei, Mas é isso aí fi, É secreto, Secreto até pra nós, Já de volta lá na reunião, Filho, Tá na hora do bagulho fi, Encontro dos diretores vai rolar, Ah, Maluquinha do Prota né, Dá boas vindas ali todo mundo, Diz que geral ali, Já sabe porque tão ali, E se alguém discorda de alguma coisa, Pode começar a explicar o porquê, De forma lógica, E aí né, O pessoal tá meio em choque ali né, Porque ela nunca foi assim, Mas como, É tudo parte do plano do Protinha, A mãe dela bate palma ali né, Dizendo, Nada mal, Nada mal, Tu realmente deu uma impressionada, Na tua mãe hoje, Mas é óbvio, Que nada disso aí, É viável, Apenas não é viável, Não tem como, O Zoldá tá na companhia há mais de 10 anos, Ele veio lá trabalhando como segurança da fábrica, Até chegar como oficial superior, Sem contar que ele sempre se esforçou no trabalho, E sempre foi profissional, Quase nunca fez um erro, Se a gente demitir um funcionário exemplar como esse, Todos os outros funcionários vão ficar contra a empresa, Aí né, Os diretores também ali né, Isso aí faz sentido, A mãe já começa a ficar ali confiante né, Pensando que se ela não tiver um argumento muito bom, Já era, Ganhou, E já continua ali né, Dizendo que se demitir esse cara, Ele vai provavelmente chamar a atenção da mídia, E com a mídia né, Em torno da empresa, E vendo essa demissão, Pode até afetar os valores das ações, Todo mundo já começa a concordar com ela, Porém, A maluca do Prota já fala né, Esse tipo de discussão não vai levar a nada mesmo, Então vamos fazer o seguinte, Vamos votar agora diretamente, Aqueles que querem apoiar essa decisão, Levantem suas mãos, A mãe já puta né, Dá uma ameaçada em todo mundo, Mas aí né, Um dos carinha que tá como, Chantageado já dá aquela levantada, E aí toma ele outra, Toma ele outra, Fim, Todo mundo levantando a mãozinha, E a mãe ficando maluca, No que uma das minazinhas ali né, Uma tal de Shen Lei levanta, A mãe fica mais puta ainda né, Parece que ela tirou essa mina da universidade, Colocou ela na empresa, E ajudou ela a subir desde lá de baixo, Até ela virar diretora, Mas a maluquinha já fala né, Para de agir assim, Você tá tentando influenciar a votação por acaso? Ela já se lembra que o Prota falou pra ela né, Nem todo mundo precisa levantar a mão, Você só precisa ser extremamente confiante, Com uma atitude firme, Dessa forma, Quando alguns começarem a levantar a mão, Os outros meio que vão levantar, Só pelo efeito manada, E com medo né, De ficar pra trás sozinho, Vendo que ninguém mais levantou a mão ainda né, Ela já se levanta ali e fala, Alguém mais vai me apoiar? E aí né, Um dos primeiros caras que o Prota, Nem tinha chantageado, Já levanta a mão ali filho, E a mãe tá ficando maluca, O cara explica né, Considerando o quão crescida a Kimi já tá, Faz sentido apoiar ela, Nisso a mãe já se levanta putassa e fala, Pelo visto você só tem nove votos, Não é a maioria ainda, Eu quero ver quem que vai ter a ousadia, De querer me causar problema, Como as regras funcionam aí nesse quadro de diretores, Ela precisa de mais um votinho, O pessoal né, Parece meio assustado ali né, E ela tem um flashbackzinho do Prota falando pra ela, Que a chave não é controlar o quadro de diretores, Mas sim fazer a mãe dela desistir, E tá na hora de dar o golpe final, Que vai garantir a vitória, Então ela se vira pra mãe e fala né, Tu tem certeza que você quer fazer isso? A mãe né, Se vira pra ela e fala, Eu vou fazer como eu quero, Eu sou a sua mãe, Você acha que eu ainda não controlo você? Mas ela continua né, Tu pode não me apoiar, Mas você é a esposa do presidente, E todos eles te escutam, Se é algo que é pro meu interesse, O melhor interesse da família, E da companhia, O que exatamente você tá fazendo hoje? Até quando você quer que as outras famílias, Fiquem rindo da gente? Nisso ela começa a pensar né, Que se ela não deixar os planos da filha dela, Meio que dá certo agora, Provavelmente vai dividir a empresa inteira, Em dois grupos, E isso vai afetar a família inteira, Já que provavelmente essa divisão, Vai fazer com que gerem disputas internas, E vão afetar os negócios como um todo, Considerando o quão baixa as ações já estão, É possível até uma falência, Mas nisso né, Ela só se levanta ali filho, E sai da sala se perguntando né, O que aconteceu com essa família? A Suquim pergunta mais uma vez né, Quem mais apoia? Com a diretora fora da sala né, Todo mundo levanta a mão, E aceita filho, Prontinho, Tá completa a reunião, Desse momento em diante, A família Su, E todo o grupo de Infu, Mudaram completamente, Nisso um cara liga pro Prota, Pedindo ajuda né, E aí o Prota pensa, Tá longe ainda do outro encontro, Que eu vou ter que fazer, Então beleza, Fala aí onde é que é, No quadro seguinte né, O Prota já tá chegando ali na casa desse mano, E o cara dizendo né, Tu não tem ideia, Dá uma olhada aqui na minha cabeça filho, Dizendo né, Que foi visitar a mina, E ela tá com um copo na cabeça, Esse mano, É aquele cara lá do restaurante, Quando ele conheceu a loira, Que ele falou né, Que tinha um filho, E o cara saiu dizendo né, Que ia tentar encontrar a mãe lá, Que ele tinha abandonado grávida, Quando era mais nova, Moleque, Essa história já faz tempo, O Prota fala né, E aí, Que que deu lá com teu primeiro amor? Aí ele fala né, Pô mano, Para de brincar, Tu não tem ideia, Ela tacou um copo de chá na minha cabeça, E ainda me expulsou velho, Tu não tem uma ideia, Do que que eu faço, Para me aceitar? Protinha como sempre né, Fala, Dá uma relaxada, Esse tipo de coisa aí, Demora tempo, Vamos se sentar aqui, Para conversar, Um maluco né, Todo ansioso, Diz que não tem como, Que é o filho dele, Ele não pode esperar mais, Ele não aguenta mais, Cena mudo, O Prota perguntando né, Que que tu fez? Aí ele fala, Eu fui encontrar ela né, Comprei o buquê, Um anel de diamante, Um escolar, E até uma Ferrari, Para o meu filho, Caramba mano, Um maluco como filho, Achou que a família, Era a skin do Free Fire, Filho carrega os diamantes e compra, Resolvido, Protinha já fala né, Pô meu chefão Lu, Seguinte mano, Tu dá a impressão, De que tá tentando, Comprar ela, Tu deixou ela na merda, Sem dinheiro, E ela conseguiu, Passar por tudo aquilo, E agora tu volta, Querendo comprar ela, Com dinheiro, Isso aí nada mais é, Do que um insulto, Para ela, O maluco já tem, Um flashbackzinho né, Dela falando, Que se ele tiver coragem, De bater na porta dela, De novo, Ela vai se mudar de casa, Afinal vai deixar, Ninguém mais saber, Onde ela mora, O pai mais honesto, Da China né, Já fala, Ah então é por isso, Que ela agiu assim, Hum entendi, Que surpresa né, Perguntando pro Protinha né, Se ele tem uma solução, Protinha fala, É claro que sim, Tu tem duas opções, Primeiro tu fala, Com teu filho né, Vai demorar um tempo, Vai ter que ser aos pouquinhos, Mais uma hora ou outra, Ele vai te perdoar, Essa é a certeza, Da segunda forma, Dá pra resolver hoje, Qual das duas que tu quer, O cara claramente fala né, A segunda, Mas o que que eu faço, Ele fala, O método é rápido, Porém assim, Aí fala, Irmão não se preocupa, Se é sobre dinheiro, Tá suave, Eu transfiro quanto quiser, Fala aí, Mas o Protinha diz né, Ô Lu, Não é tudo sobre dinheiro meu mano, Meus métodos, São complicados, Mas assim, Tu vai ter que, Aguentar uns bagulhos difíceis aí, O cara fala, Tá tudo bem filho, Não tenho medo de dificuldade não, Só me falar o que é, E eu faço, Protinha chega perto ali né, E fala, Irmão Lu, Se você quer ser impiedoso, E consegue deixar seu orgulho de lado, Então a gente vai fazer assim, E aí né, Fica tudo censuradinho, Pros trouxas aqui não saber o que é, A cena muda pro Prota, Assistindo ele numas câmeras, Pelo visto lá, Batendo na casa da mulher fi, Pensando né, Agora é com você guerreirinho, Alguém né, Vê ali o cara pelo olho mágico da porta né, E já fala, Ela não tá aqui, Não vem mais aqui de novo, O maluco sabe que é o filho dele, Já fala, É Shelfang, Por favor, Abra a porta eu só, E aí a mina abre a porta né, Dizendo, O que que tu tá fazendo aqui, Até quando tu vai ficar vindo aqui, Sai fora, Aí o cara fala, Não, 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 Eu só vim aqui te trazer uma comida, Não sei o que é, Mas é isso aí, Você se lembra que quando a gente não tinha dinheiro, Era isso que a gente costumava comer toda hora, A mina já dá um tapa filho, Falando, Eu não quero essa porra filho, Some, Bagulho já cai no chão, Pô, Tristão, Nisso o filho já vem do quarto ali, Dizendo, Por que que tu tá se agachando pra pegar isso filho, Vaza logo daqui, Nisso a mãe também fica brava ali, Fala pro moleque voltar pro quarto, Opa né, Tenta ali pedir umas desculpas, Com aquela cara de torto dele ali, E meia hora passa né, E eles ficam nesse briga briga, Nisso os guardinhas chegam ali né, Dizendo que assistiram tudo pela câmera de segurança, E parece que ele tá causando aí, Um distúrbio na comunidade, O cara fala né, Que é culpa dele, Não tem problema, Aí os guardinhas falam né, Se sua família quer ficar discutindo, Que discuta dentro de casa, Pra não atrapalhar a vida dos outros, A mulher já fala né, Quem disse que a gente tem alguma relação com ele, Eu nem sei quem é ele, Ele só veio aqui encher nosso saco, Por favor tira ele daqui, O guardinha fala né, Tu escutou isso aí filho, Para de causar problema, Vamo vazando, O maluco já começa a gritar, Eu não vou sair, Eu tô conversando com a minha mulher, Cês me larga, Tudo coisa do Prota né, Certeza filho, Aí os caras já ficam, Por que tu tá gritando no filho, Tá maluco? O maluco continua, E aí se eu grito com você, Some daqui, Tu acha que tu manda em alguma coisa aqui, Isso aqui é um casal velho discutindo, Os guardas já tá pensando né, Esse maluco aqui, Não só tá me xingando, Como tá agredindo o filho, E já dá logo uma bicuda na barriga dele né, Falando né, Foi ele que atacou primeiro, Então toma ali, O maluco já cai de joelho ali né, Falando, Se vocês tem coragem, Pode me matar, Eu não vou sair aqui nem que eu morra, Sim minha mulher e meu filho, A vida não tem mais significado, Quem será que mandou fazer tudo isso, O desgraçado, Os guardas tá ali falando, Para de fingir se é sentimental, Sou doente, O Prota tá pensando né, Caramba, A performance do irmão Lu, Tá indo bem demais, Logo mais deve acontecer isso, Na hora o guarda já vai, Filho já dá um soco na cara dele, E aí né, Finalmente o filho vem, Para de bater no meu pai, E a mãe também né, Para de bater, Chega, Na hora que o filho tá indo ali, Filho, Chamar o guardinha no x1, A mãe já fala, Chega, Parem de brigar, Dá a mão ali pro marido, E fala, Se levanta daí, A cena já muda pro Prota né, Agradecendo os guardinha ali filho, Obviamente, Tudo planinho, Até os guardinha fazerem a parte da putaria, Muito obrigado, A atuação de vocês foi perfeita, O guardinha ali né, Já recebeu o pagamento, Falando né, Se os dois tiverem qualquer problema, Pode ligar que nós vem de novo tá, Já conhecendo os dois, A próxima performance vai ser ainda melhor, Mas o Protinha tá pensando né, Não preciso mais lidar com isso aí, O irmão Lu vai se virar com tudo agora, Tá na hora de cuidar do que importa, Não é por nada não molecada, Mas é bom esse irmão Lu uma hora ou outra ajudar o Prota, Ou toda essa putaria aqui foi à toa, Olha lá hein, Vou ficar puto, Isso o Prota tá no carro né, E o maluco que tinha combinado encontrar ele às três, Já tá falando, Ô fi, Três e meia, Cadê tu? O Protinha já fala né, E aí fi, Que que tu vai fazer, Vai embora, Fica me esperando aí, O maluco né, Já sem graça, Falou, Meu amigo, Só não quero discutir tá, Me diz aí que hora que tu vem, Ele relaxa, Quinze minutos eu chego, Chegando lá né, O Protinha pede desculpa por ter chegado, Na hora que o cara vê o Prota, Ele fica putaço né, Já fala então, Foi tu né, E começa a gritar e xingar, O Protinha não muito paciente, Já pega o celular e fala né, Eu não gosto quando o pessoal fica usando linguagem vulgar aí comigo, Então é o seguinte, Já que tu não quer conversar igual alguém civilizado, Eu vou ter que te dar adeus, Já liga ali pro irmão da Liu Robing né, E aí o cara atende, O maluco escuta a voz e pensa né, Caraca fi, É o Liu Hotai mesmo, Pelo visto né, Esse cara aí fez alguma coisa pro Liu Hotai né, Que não pode ser, Não pode ser sabida, O Liu Hotai né, Do outro lado do telefone, Tá sem entender nada né, Perguntando o que foi irmão, Fala lá pra nós aí, Que que tu quer, Pelo visto né, Fiz só de escutar a voz, O maluco já ficou se tremendo, Já caiu no chão ali, Fui agarrando o Protinha pelas caras, E ele já fala né, Empregado CO812, Essa pessoa tá no seu comando, E se vira pro cara né, Será que agora a gente pode conversar direito, O maluco fala assim mano, Você é meu irmão, Não não, Você é meu tio, Vamos agora subir ali e conversar o que você quiser, O irmão da Liu Robing ainda tá ali no telefone filho, Eles já até subiram pra cima, O cara tá, Irmão cadê você, Que que foi? Aí ele atende e fala, Ô desculpa aí irmão, Você não tem um negócio pra resolver lá com sua irmã, Eu tenho que fazer uma paradinha aqui, Aí ele fala, Não irmão, Se tu tem alguma coisa aí, Pode me dizer filho, Eu vou agora aí te ajudar, Protinha fica pensando né, Que o tempo é perfeito, Ele vai precisar da influência de um tal de Lu Guan Yin, Pra deixar as coisas mais fáceis, E ele fala, Beleza então irmão Lu, Vem cá, Cidade de Dongai, Café Sudão, Segundo Piso, O cara ali né, Fica em choque perguntando, Se ele vai ter alguma outra visita, Prota fala, Não pô, Relaxa, Senta aqui, Ele fala, Não não, Fala aí, Que que tu quer, Fala aí, Fala aí, Prota diz pra ele né, Senhor Meng, Tu é bem interessante né, Tu era um cara do Jin Hulong, Quatro anos atrás, Sendo um dos guardas mais confiáveis dele, Porém, Seis meses atrás, Quando tudo meio que foi exposto, Tu se vendeu pro Jin Hulong, O maluco né, Vendo que o Prota já sabe, Que o cara é um agente duplo, Pros dois lados, Pelo visto, Já fala né, Não precisa falar mais nada não, Só me fala aí, Que que tu quer que eu faça, Sendo possível ou não, Eu vou fazer pra você, Fim, Prota avisa, Logo logo, O Jin Hulong vai mandar alguém, Pra vir me matar, O cara diz que sim, Ele já tá coletando informação sobre ele, Porém, Isso não é responsabilidade dele né, Não foi dado pra ele essa tarefa, Protinha fala né, Eu sei que tu só tá investigando, As minhas atividades, Mas escuta, Logo logo, O Jin Hulong, Ou um cara que ele confia, Vai ligar pra você, E te dar umas instruções, Faz tudo que eles mandarem, Entendeu? O cara fala, Ué, Mas é pra eu te avisar antecipadamente, Será que a gente, O que que nós faz? Ele fala, Não, Não, Só faz o que eles te mandarem, Não informa o Jin Hulong, Nem mais ninguém filho, Essa é a única forma que tu vai ficar vivo, O maluco fica pensando, Ué, Então tu veio aqui, Me ameaçou e tudo isso, Pra falar pra eu não fazer nada, Pra eu basicamente fazer o que eu já faço, Tipo, E como assim, Se eu não fizer isso eu vou morrer, E pior né, Se eu não te avisar de nada, Provavelmente tu vai morrer, O cara não tá entendendo o que tá acontecendo né, Nem eu tô, É plano do Prota né, Protinha pra dar uma acalmada no guerreiro, Fala né, Tu não precisa entender filho, Todas as pessoas de Dongai, Incluindo você, E todo esse monte de gente, São todos insignificantes, Vocês não são ameaça pra mim, O porquê eu vim falar com você, É porque você é um pouquinho mais interessante que eles, E vai me ajudar a entregar alguma coisa pro Jin Hulong, Mas não agora, Nessa hora filho, O irmão Lu lá chega pra encontrar eles né filho, Já se vira ali pro tal do Meng e fala né, Por que que tu trouxe 20, 30 pessoas pra cá filho, Tu tá querendo causar problema pro meu irmão Wu, Ele fala, Não filho, Jamais é um mal entendido, Protinha né, Já disse pra ele, Relaxa, Não tem nada demais, Você tá pulando conclusões, A gente é tudo amigo aqui, Ele fala, Isso, Isso, A gente é tudo amigo filho, Tá entendendo coisa errada, O tal do Mr. Lu ali, Já fala, Pô, Por que que tu tá falando com linguagem educada aí comigo, Pô, Você sabe que a gente é mais que irmão filho, Se alguém tocar num fio de cabelo seu, Eu acabo com eles, Vamos ver né, O Prota entregou de volta a esposa do cara, E o filho do cara né mano, É bom você fazer muito pelo nosso Protinha, Pelo visto, Tudo isso é um plano do Prota, Pra fazer o tal do Meng Junhao ali né, O cara, Que a gente duplo perceber né, Que o Protinha é bem influente, Já que mesmo sem a conexão ali né, Com os irmãos e irmã né, Ele ainda tem outras pessoas que apoiam ele, Dessa forma, O cara vai interpretar ele como uma pessoa tão poderosa, E assustadora, Quanto o Jin Hu Long, Já que ele não quer, Ter que ficar usando medo contra esse cara né, Dessa forma, O maluco vai ser mais proativo, Nessa hora, A maluca liga pro Prota chorando né, E nem fala nada, O Prota diz né, Onde que tu tá? Na frente da minha casa? Aí ele já se despede ali com os caras né, E fala que tá indo, Porém na saída né, O Chang ali fica pensando, A voz daquela mulher com certeza, Não era ali o Robing, Realmente tu é incrível senhor Wu, No carro né, Voltando pra casa, O Prota pergunta pra ela né, Que que aconteceu? Ela diz que os pais dela né, Querem mandar ela pro exterior, Pra estudar, Aí o Prota, Ué tu tá chorando só por causa disso? Nossa molecada, Mas agora que eu fui me ligar, Essa mina que tá chorando, É aquela mina lá do bar, A primeira de todas lembra? Não é nem a diretora, E nem a maluca, E o pior, Ele tá falando pra ela, Onde tá a chave secreta dele, Pra ela entrar e esperar por ele, Enquanto isso né, Quem tá voltando pra casa, Dizendo que tá louca, Pra celebrar o sucesso da reunião de hoje, Vixe, E o pior, Ela tá pensando, Que também esqueceu a chave de casa, Ela pede ali né, Pro segurança dela, Meio que abrir ali a força, Com os palitinhos de hacker ninja samurai, Os cara abre filho, E ela entra, Quando ela entra, Quem ela encontra, Ai papai, Que que vai rolar nisso aqui hein, Sabe o que vai rolar? Sabe o que vai rolar? Um videozinho amanhã, Porque terminamos por aqui, Essa parte molecadinha, É que a primeirinha do Prota, Chegou na casa dele, Falando que tava toda tristinha, Mas a maluca chegou né, Fih, Já encontrou ela dentro de casa, Mas a maluca é tão famosa, Que a mina olhou pra ela, E já reconheceu, Já mandou ali, Caramba, E a Su reconheceu ela também, Fih, Mismu? Como é que tu tá na casa do Shen, Tô maluca? Eu vejo assim, O Shen não tá em casa? Ela já responde né, Meio cabisbaixa, Pra ser sincero ali, Fala, Não, Ele não tá aqui não, Ele pediu pra eu esperar ele aqui, Então eu usei uma chave reserva, Mas e você, Por que tá aqui? Ela já olha ali pro segurança, Não sei porquê né, E fala, Sou amiga dele, Ah coitada né, Que eu acho que vai ser abandonado num beco agora né, Porque o maluco já tá com duas filhas, Será que o Protinha, Consegue administrar três empresas dali, E já fala pra maluca, Ah então entra pô, A gente é tudo amigo, Olha que coisa boa, Aí né, Ela pergunta, Ué, Mas quando é que você chegou aqui? A primeirinha do Prota já tá pensando né, Caramba, Ela chegou em casa, Tirou o sapato, E tinha ali até o sapatinho de ficar em casa confortável, Tá ligado? Provavelmente ela já tá bem acostumadinha a ficar nessa casa, O que que tá acontecendo entre ela e o Shen? Perdida ali nos pensamentos né, Ah outra chamada, Ela nem percebe né, Mas ela logo responde ali né, Que chegou aí, Faz uns minutinhos, Tá rolando aquele x1 do almoço contra a janta, Ah maluca né, Pede pra primeirinha sentar ali na cadeira e se sentir em casa, Ela senta pensando né, Como assim sentir-se em casa? Por acaso aqui é a casa dela? Ela não é dona disso aqui, E já pensando né, Será que eles tão de dali? Duos minutinhos depois, Ela se vira né, Pergunta, Tu quer um drinks? Vou buscar pra tu na geladeira ali, Nisso a primeirinha já se toca né, Pô a mina sabe onde tá os drinks, Sente em casa, Não sei o que, É realmente eles tão vivendo juntinho por uma cotinha aí, E com toda a paciência do monge né, Já pergunta desesperada ali, Enfim, Tu tá em alguma relação íntima com o Shen? Mas a maluca responde com outra pergunta, E você? A outra ali né, Fica toda perdita, Porque a mina não respondeu nada pra ela, Só respondeu com outra pergunta, Porém né, Considerando o background, Que a mina é toda da elite, Da China mais linda de todas, E ela nem negou, Provavelmente tá rodando bagulho né, E aí ela já fica em choque, A maluca né, Que nós já vimos que ela só é bobinha, Quando tá com prota, Porque pra fazer maldade ela é boa, Já fica pensando, Parece que quando ela escutou isso, Ela ficou em choque, Não é mesmo? Pelo visto ela não é ameaça alguma pra mim, Já vira ali pra primeirinha e fala né, Fala aí, Quando que você e o Shen, Ela fica ali meio sem graça de novo, É, Uns dias atrás assim, Caraca filha, Essa mina tá compartilhando o Dali, Data do Dali, Então tá bom né, Aí a maluca responde né, Ah, Então foi antes de mim, Então eu tenho que te chamar de irmãzona né, Ela é, Como assim irmãzona, Que que, Como assim? Ela fala, Não, Não, Esquece, A gente vai se dar bem, Relaxa, Tô achando que o prota vai chegar nessa casa, Bem feliz, Porém o coitado tá preso no trânsito filho, Ô dó, Duas horinhas depois, Ele está chegando, Já tá sentindo aquele cheirinho de comida, Pensando, Não sabia que a Mukyan sabia cozinhar né, Coitado, Tá achando que tá só a primeirinha, Nem sabe que a maluca lá tá também, Abrindo a porta filho, Olha a cara que desgraçado faz né, Faz essa cara de impressionada aí, Mas nós sabemos que ele vai chegar todo o sigmazinho ali, As duas já recepciona ali, Uma fala, Tudo bem, A outra já fala, Pode lavar a mão, Que a comida tá pronta, E aí parece que a maluca chamou a outra de irmãzinha né, Só que até agora, Ela tava chamando de irmãzona, E ela fala, Ah por que você voltou a me chamar de irmãzinha, O prota se envolve ali né, Fala que é porque você é mais nova e menor, E pela interpretação chinesa aqui, Ele deu a entender assim, O menor em dois sentidos, Sabe, Falando que ela tem um airbag menor também né, E a guerreira ficou toda ofendida, Ô sigmazinho, Mas ela segurou ali no braço do protinha né, E já fala, Vamos falar do que importa, Por que que ela tá te chamando de esposo, Quando vocês ficaram tão juntos e próximos assim, Protinha fala né, Como assim ficaram juntos, Que termo horrível, A gente tá mais do que juntos, Ela responde né, Para de brincar, E me fala logo, Nisso a maluca fala né, Parem de discutir aí, Vai lavar a mão logo pra vocês comerem fi, E a outra ficou com esse negócio de younger sister, Irmã mais nova, Irmã mais velha, Fica brava que voltou a ser chamada de nova, Caraca, Olha essa cena da janta filho, Parece aquela cena do almoço, Só que no caso a diretora, Tava naquele banco ali, Prota né, Nosso businessman, Já tá perguntando ali, Como é que foi na reunião, Eu imagino o resultado, Porque né, O plano tava perfeito, Mas ainda tô curioso, Pra saber que que rolou, Aí ela responde né, Aí foi exatamente tudo, Como meu marido previu, Dá pra dizer que foi em cheio, Sem nenhuma diferença, Molecada, Eu acho que o Prota, Tá voltando no tempo, E a gente não tá sabendo, Tá ligado, O autor precisa avisar a nós disso aí, Filho, Vai ser um plot twist aí, Um dia o Prota vai tomar um tiro, E não vai ter ponto pra voltar né, Que porra, Nunca, Eu só vi uma tela do sistema até hoje, Cadê esse sistema fi, Ah coitadinha ali né, Tá de canto falando, O Shen, Eu não ligo de vocês ficarem, Se pegando na minha frente, Mas você não vai me contar mesmo? Ah molecada, Se eu te contar, O que ela vai falar agora, Olha esse plot aqui, Protinha respondeu pra ela né, Ué, A minha mulher já não te respondeu, Por que que não tenta adivinhar então? Ela, Hum, Então você não vai me contar né, Beleza, Então eu não vou pra casa hoje, Ai, Dá-lhe, Prota falou ali né, Não vai então, A gente tem um quarto extra, Mas será? Ela pergunta ali né, Se a maluca vai embora, Aí a maluca fala, Não, Eu não vou também, Pelo visto, Ela tá com um plano maligno ali ó, Que ela tá pensando, Isso é o que você tá falando, Não me culpa depois, Vixe filho, Já na hora de tirar uma zonequinha, Todo mundo de pijaminha, E a maluca falando né, Tu pode dormir aí por enquanto, A gente vai ter que acordar cedo amanhã, E ir pro escritório, Vamos todo mundo descansar, Ah, Ok, Ok, Será? Ok o cara aí, Ela corre pra cama dos dois, Senta lá, E fala, Eu quero dormir aqui, A maluca que gosta pouco, De fazer desgraceira né, Já fala, Por mim tudo bem, E senta lá também, Como Tchilin, O prota pouco, Tchadizinho né, Cruza os brazinhos, Fala ali, Ah, Tudo bem, Então vamos todo mundo dormir junto, Graças a Deus, Eu comprei uma cama bem grande, Pra caber três fi, A primeirinha né, Que nem sabia na loucura, Que tava se envolvendo, Fica até curadinha, Mas no dia seguinte, Todo mundo acorda tranquilo, Não sei o que aconteceu, Assim, Tá todo mundo de roupa, Tá tudo bem, Não sei né, Não sei, O tradutor, Deixou até uma carta de raiva ali filho, Desgraçado, Tá aproveitando todas as bênçãos, Da vida de uma só vez, A primeirinha né, Tá ali falando, Nossa noite foi tão cansativa, Eu quero dormir mais, Não sei molecado, Vocês pensem o que vocês quiserem, E o Prota recebe uma ligação, De alguém falando, Vem pra companhia agora, E ele perguntando, O que que aconteceu, É a pessoa né, Meu pai tá vindo pra companhia, Aí ele, É, Qual que é a pressa pô, Quem que é né filho, Nossa diretorinha falando pra ele, Vem logo porra, Se a gente fizer merda dessa vez, Tudo que a gente vem fazendo até agora, Vai ser perdido, Ele, Ah, Beleza então, O pai tá colando, Isso né, Pelo visto, O Prota enrolou 40 minutos, Pra chegar, Minha filha, Ele acabou de acordar na cama, Com duas doidas, Relaxa, Dá um tempo pro nosso guerreiro né, Chegando lá, Pelo visto, Nem deu tempo dela colocar, A roupa dela ali né, Fala aí pro Protinha, Preste o zíper aqui do meu vestido, Por favor, E vamos logo, E aí né, Os dois vão de mãozinha dada né, Eita Prota do céu, Qual foi irmão, Pega leve aí, Pô parceirão, Dá uma seguradinha, Chegando lá né, O irmão da namorada do Prota né, O Liru tá, Já tá falando, Pô irmãozão, Tu só veio agora mano, Meu pai tá te esperando aqui, Faz uma cota caralho, Ah mina do Prota né, Já fala, Pai, Por que que tu veio assim, Sem nada, Sem nem avisar, A gente não tava preparada, Mas o cara não tá com uma cara, De que tá feliz não filho, Já fala aí pra ela, Uma ligação, Aviso, Pra o que, Tu tem que se preparar agora, Pra me ver cara a cara, Ela, Só queria saber o porquê, Dessa visita aí, De repente, Você, Não é assim, Agora não é uma hora boa, O pai né, Continua esculachando ali né, Falando que ela não sabe, Nem tomar conta do irmão mais novo dela, E agora não quer que ele esteja ali em Dongai, Ela fala, Não, Não é bem isso não pai, É que você, O irmão interrompe ali né, Dizendo, Não é hora de brigar, Pô, Vamos dar uma relaxadinha aí né, E ela pensa, Realmente não tá na hora né, Nisso ela já se levanta ali, Pega a mão do Protinho e fala, Pai, Deixa eu te apresentar, Meu novo namorado oficiales, Ela fala pro Prota né, Amor, Esse aí é meu pai, Tu pode chamar ele de tio por enquanto, Até a gente se casar, O Protinha né, Já dá ali, E aí tio, Primeira vez que a gente se conhece, É um prazer, O pai né, Tem um momentinho de silêncio ali, A namorada do Prota, E o irmão dela né, Fica meio que assim né, Não tem muito o que fazer, Agora é vocês que se resolvem aí, Aí rola um flashback ali do pai, Conversando com o irmão fi, E pelo visto o pai tentou procurar tudo do Prota, E não acha nada, O cara que tinha o nome de Ushen, Provavelmente já morreu, E esse cara aí só sumiu o corpo dele, E já fala ali pro filho né, Provavelmente sair a coisa do Jin Long de novo, Tá ligado, É mais um plano dele pra acabar com tua irmã, E pensando nisso fi, Ele tá prontinho pra acabar com o Protinha, Filho expô todos os planos dele, Ele pede ali né, Pro Protinha se sentar, Todo educado né, Pelo visto ele vai fingir ser gente fina né, Pra ver se eles trazem informação, Os dois irmãos ali né, Já tá em choque, Que o pai não tá esculachando ele fi, O pai pergunta o que ele tá fazendo né, Ele confirma que no momento, Ele só tá ajudando ali na companhia da Ruobing, O pai ele pergunta pra ele, Que faculdade você fez, Ele fala né, Ciência da computação, Ele ficou em primeiro lugar, E aí entrou na companhia dela, O pai dá uma elogiada nele, E por fora ali né, Mas tá pensando, Que pelo visto ele vai responder, Tudo de acordo com o que eles acharam, De informação dele, Ou seja né, Ele vai ter que dar uma mudada, Aqui na estratégia, Porque não tá rolando, Ele pergunta né, Pro Protinha se ele tem algum hobby, O Prota né filho, Vai falar o que? Ele tem todos os hobbies do mundo, É mais fácil perguntar, Qual hobby ele não tem fi, Já começa ali, Caligrafia, Arte, Música, Kickboxing, Carro, E... Armas, Aí o pai, Ou o que? Armas? Tu gosta de usar armas? Não sei porque tá em choque, Nesses caras aí, Tudo das gangues da máfia chinesa, Tailandesa, Holandesa, Moleque, Os caras devem ser, Andar tudo nas glock, A namorada dele, Já fica pensando, O Shenzel, Burro doente, Agora tu falou que tem armas, Só que tua família é fodida, Como é que meu pai vai acreditar, Que alguém de uma família dessa, Sabe usar arma né, Agora tu se ferrou, Falou merda doente, Mas o Protinha né, Filho, Sai dessa igual manteguinha, Falando né, Que quando ele era mais novo, Ele sempre gostava do design das armas, E né, Depois que ele entrou na ciência da computação, Ele pôde fabricar muitos modelos 3D, Escapou por pouco garoto, Alô Rubinho, Já fica pensando né, Mas é um doente mesmo né, Ele falou essa merda, Literalmente para se colocar em problema, Para sair do problema, Que porra de plano é esse, Nisso, O pai pergunta ali para o filho né, Ô Tai, Tu tem uma arma aí com você, Aí ele, Pai, Aí ele fala, Então entrega para o Shaul, Agora, Já pega a glock ali né, Toca irmãozão, O maluco olha para o Prota, E fala né, Já que tu gostava tanto de arma, Me diz aí né, Que arma é essa daqui, Me fala um pouquinho dela aí, O Prota né, Que conhece tudo, Já dá o esculacho, Ele manda tudo filho, Tipo 94, Feita para substituir a tipo 54, Design feito e produzido nos anos de 94, Por isso que ele levou esse nome, A polícia e a força militar, Usa isso, Sem contar que por causa do bloco de rotação, Diminuído, Ela tem um recolho menor, Moleque, Sei lá né, Ele tá aí falando tudo da arma filho, Alô Rubinho, Tá ali pensando né, Mas que porra que o Shen tá fazendo, Ele sabe que meu pai gosta de arma, E tava no exército, É por isso que ele tá falando de arma, Ele tá querendo fingir ser um apaixonado por armas, Pra meio que conquistar meu pai pelas armas, O que que tá acontecendo, O que que ele tá fazendo, Filho, A diretora não sabe de nada, O Protinha já tocando a arma ali, Pra finalizar a fala, Se eu não tô errado, Pelo peso que ela tá aqui agora, Deve tá com umas 6 baladas, Entra aí, Tu, 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 6 balinhas, Filho, A diretora né, Que daqui a pouco vai cair no chão duro, Ainda tá em choque, Falando desgraçado, Tu sabe que pra determinar precisamente, A quantidade de bala numa arma, Tu já tem que ter segurado ela muitas vezes, Agora como é que tu vai se expor assim doente, O pai né, Ao escutar isso, Já fica pensando né, Trouxa, Se perder a nossa própria palavra, Ele provavelmente tá mentindo o tempo inteiro, Falou que não entendia tanto assim, Nunca tinha pego em arma, E agora tá aí adivinhando o peso das balas, Provavelmente ele tá querendo meio que se mostrar, Ser extraordinário, Pra eu aceitar ele como namorado dela, E ainda ele poder causar uma desgraça em Dongaim, Mas aí né, Virou um problema maior, Por que que a Huobing, Tá querendo colocar um cara, Ter as forças especiais do lado dela né, O pai começa a pensar, Que a filha já tá como filho, Pronta pra ser passada, Depois né, De todos esses pensamentos aí né, Solta pro Protinha, Hum, Até que você é talentoso hein, Xau, Protinha, Responde pra ele né, Ah, Que nada pô, Meu maior talento, Foi ter se apaixonado de ir primeiro pela Huobing, Caramba filho, Liso nas palavras, Ih, Já pergunta ali pro pai né, Será que a gente não pode ter uma conversa privada, A Luobing já fica puta né, O desgraçado, Tu quer uma conversa privada com meu pai, Por que 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 tu tá me excluindo, Mas o pai não quer nem saber né, Ih, Já fala pra ela sair dali, Com o irmão dela, Que ele vai ter essa conversinha com o Protas, E ela fica meio hesitante né, Mas ele fala, Ué, É teu namorado que tá querendo ter uma conversa, Por que é que tu tá toda estressadinha, Ah, Tem alguma coisa errada, O Protinha né, Pra dar aquela convencida, Fala, Tudo que seu pai disser aqui, Ele vai ter que levar teu sentimento em consideração, Ou seja, Ele não vai ser muito honesto né, Então vaza logo, Pra eu poder ter essa conversinha com ele, Mais ou menos assim que ele disse, E ela fala, Tudo bem então né, Eu vou deixar vocês aí, E vaza, Mas na saída ali né, Ela já pergunta pro irmão, Tu tem câmera de vigia nessa sala, Ele fala, Sim, Então bora dar uma assistida, O pai já fala né, Pelo visto ela até que escuta você né, Milagre, O Prota fala que normalmente, Ela até que é de boa com ele, Mas aí ele pede um segundinho pro pai, Pega uma garrafa ali, Que tava a câmera de vigia, Já ataca no chão filho, E já era, Os dois irmãozinhos estão fora da jogada, E aí ele continua tirando todas as câmeras, E removendo, Aí quando ele remove a última câmera, Filho tem uma glockzinha na cabeça dele, E o pai avisando né, Quem é você, E por que que tu tá se juntando com a minha filha, Eita moleque, O pior né, Acabou de tirar as câmeras, Na sala lá né, Os dois irmãos tá sem entender filho, Tinha 200 câmeras lá, E nenhuma tá funcionando, O Protinha já olha pro pai e fala né, Caramba, Realmente vocês são da mesma família, Tua filha também quando me encontrou a primeira vez, Apontou a arma igualzinho, Mas eu tenho certeza, Que nem tem munição nessa arma aí, Aí ele solta um, Hum, Até que tu é corajoso hein garoto, E solta umas balas ali na mesa, E fala pro Prota né, Vamos parar de enrolação né, E fala logo aí, Por que que tu tá com ela, O Prota filho, O pai escutando isso né, Se sente até meio desrespeitado filho, Falou na cara dele, Que vai esculachar todo dia a filha dele, Até sair uns bebê dela, Solta uma risadinha ali né, Meio sem graça, E fala né, Beleza, Agora vamos parar de andar em círculos, Vai, Resume logo a história, Nisso o Prota filho, Solta o textão ali, Falando, Tiozão, Tu acha que eu não sei, Que tu nem se importa com a Robing, Única coisa que você se importa, É com o sucesso da família, Tu não tem merenão, De um dia Robing ficar puto, E colocar uma bala na cabeça do Jin Long, Por que que tu tá querendo obrigar ela, A se casar com ele, O pai né, Já puto filho, Dá um tapão na cara, Tá maluco filho, Tá querendo dar liçãozinha de moral em mim, Do lado de fora né, Os irmãos tá pensando, Que precisa escutar o que tá acontecendo, Alô Robing, Tenta meter o copinho ali né, Mas o irmão já avisa, Que na última reforma, Ele colocou isolamento acústico, No bagulho inteiro filho, Não sai um somzinho lá de dentro, Lá dentro né, Pra dar um disfarçado, A Protinha fala, Você não tá entendendo, A única coisa que eu tô dizendo, É que o Jin Long é uma pessoa muito descontrolada, Eu não acho que ele vai viver muito, E nem que a família dele vai durar muito, Tu conhece um cara chamado Yun Tao, O pai responde ali né, A criança da outra família lá, Eu fiquei sabendo que 10 anos atrás, Ele se afogou e morreu, Por que que tu tá falando dele, A Protinha já fala né, Óbvio que ele não se afogou, Ele foi morto, O cara responde né, Impossível, O status da família Dom, É bem menor do que da família Jin, Se isso realmente tivesse acontecido, Eles não iam ter deixado barata filho, E outra, Por que que eles iam querer matar um moleque, Que tava na escola ainda, Não faz nem sentido, O Protinha diz né, Eu não tô falando da família dele, Eu tô falando dele, O motivo dele ter matado esse moleque, É por causa dessa mulher aqui, O nome dela é Hixin Kim, E aí né, A mina tutora lá, E vamos ser sinceros, Que nessa fotinho do celular né, Ela tá, 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 O Prota né, Diz ali pro pai, Que essa mina recebia várias propostas, De um monte de cara de várias famílias ricas, Mas ela negava todo mundo, Por causa desse moleque Dong Yun Tao, Até que, De um dia pro outro, O Dong Yun Tao, Foi de arrastas, Pelo visto, O Jin Hu Long, Levou ela, Pra ver ele matando o maluco né, E aí, Ela tá com ele, Por causa de medo né, Vai fazer o que, O maluco matou, Se ela falar merda, Vai morrer também, O Prota fala pro pai né, Eu tenho contato dela, E é certeza, Que ela testemunha contra ele, O pai já fica em choque né, Perguntando pro Prota, Que que ele tá tentando fazer, O Protinha já fala, Ué, Porque tu tá toda em choque, Relaxa, Tu sabe muito bem, O que eu tô querendo fazer, Ali né, Que a família ali, A família deles, Querendo ou não, É aliada da família Jin né, Se começar a acontecer uma putaria, Teoricamente, Eles teriam que ajudar, E outra, A família Jin, Tá só subindo esses anos todos, Fim, Então assim né, Que ele é uma guerrinha contra eles, Não é uma boa ideia, O Prota fala ali né, Das famílias que são aliadas, Da família do pai ali né, E fala pra ele né, Enquanto ela não se casar com ele, Essa aliança, Não tá meio que confirmada ainda, Tu sabe, Nisso o pai fica pensando, Que o Prota foi enviado ali, Pra alguém de outra família, Pra meio que dar uma quebrada, Na aliança da família Jin com a família ali, Do lado de fora fi, A diretor já tá com uma broca na mão fi, Pra fazer um escutinho ali mano, O irmão tá avisando né, Por mais que seja a prova de som, Lá dentro eles vão escutar, Esse treco girando a parede né, Ela responde né, Então arruma um jeito aí, De eu escutar, Eu preciso saber, Que que eles tão falando lá, O Prota né, Lá dentro, Continua explicando um plano ali né, Falando que vai tentar juntar, O irmão ali né, O Lu Hu Tai, Com uma menina que acabou, De sair da universidade, Numa tal de Dong Yao, Que o que é da família Dong né, Então assim, Quer meter um fake casamento, Entre os dois, Pra meio que, Livrar ali o Rubin da treta toda né, O pai tá pensando ali né, Tu tá achando que esses casamentos, É fácil de conseguir assim meu filho, Para de besteira pô, O Prota fala, Se tu achar que tá ok, Eu consigo trazer esse resultado, Em uma semaninha, Aí o pai já fica em choque né, Vendo que o Prota, Não tá brincando filho, Realmente é um plano, E outra, Um casamento com a família Dong filho, Agora não é a hora, Mas né, Já pergunta pro Prota, Não pera aí, Me fala aí, Qual que é teu verdadeiro plano, O que que tu quer, Protinha já fala né, Eu quero o Jin Ho Long, Morto, Tua filha é muito linda, E o Jin Ho Long, Tem coragem, De querer roubar minha mulher de mim, Ele vai me matar, Se eu não matar ele, E já que alguém vai morrer, Que seja ele, Não tem como parar a partir de agora, Então né, O Jin Ho Long, Tem que ir de arrastas, O maluco né, Pergunta ali, Se ele tem um bagulho sujo, Da família Wei, O Prota fala sim, Porém né, Se você não vir aqui, Encher meu saco em Dongai, Por um ano, Ou por pelo menos meio ano, Eu te conto tudo, Aí o pai né, Fechou então, Trato feito garoto, É molequeada, Foi muita conversa né, Mas isso aí, O Protinha fez um trato com o pai, Que vai juntar o irmão dela, Com uma mina de outra família lá né, Pra meio que se virar contra a família, Do cara que quer pegar a mina do Prota, E é isso aí Fidale, Do lado de fora, O diretor tá com uma pazinha ali né, Pensando, Nossa, Uma pá dessa aqui, Provavelmente eles não vão escutar lá dentro né, Só precisa de um pequeno buraquinho, O irmão já fala ali, Ô minha filha, Para de brisa, Eles já até saíram da sala, Acabou, Já era, Ela já agarra ali o braço do Protinho, Fala né amor, Você terminou ele, Aham, E já pergunta pro pai ali, Pra onde você vai tiozão, E agora, Ele fala, Por enquanto você é Rubinho, E pode aí seguir com as coisas que você quer fazer, Que eu tô voltando, Já entrou no helicóptero ali filho, E dali, Ela fica ali toda tentando seduzir o Protinha né, Perguntando, Que que você falou pro meu pai, Por que que ele saiu assim tão rápido, Me fala, Mas o Protinha já pega o gato no pulo, E fala né, Tá querendo agir toda fofinha aí por acaso, Ela, Ô amor, Me fala, Vem dessa cena né, O irmão já sai fora né, Desgraceiro, Ele vai vazar, Fica vendo essa putaria toda, E ela toda coradinha ali, Falando que se ele falar, Ela começa a considerar algumas coisas, O Protinha, Ah Deus do céu, Olha o que ele fala lá pra guerreira, Será? Eu não tô me sentindo muito bem esses dias não, A Kinyin tá ficando muito grudada em mim, Tô meio cansado, Ela já empurra ele ali falando, Tô um sem vergonha mesmo, Mas aí, O Protinha, Sigmazinho, Já pega na mão dela, Puxa ali, Eu sou sem vergonha, Tu também não é né, Por tá querendo me seduzir, Pra tirar as informações de mim, Ela ali né, Deita no peito dele, Meio bravinha né, E ele já falou, Ué, Tá com ciúminhos, Qual foi? Mas tá bom então, Vou parar de brincar com você, Eu falei pro seu pai, Que eu tenho algumas coisas sujas, Do Jin Hulong, E a gente conversou um pouco da família Wei, E aí né, O Protinha contou toda a historinha pra ela né, E aí ela fica pensando né, Isso é ótimo, Quando esse monte de merda, Que o Jin Hulong fez vazar, Vai ter um monte de gente, De várias famílias, Que vai querer ele morto né, Se ele for de arrastas, Ninguém vai suspeitar de nós, Já pega o Protinha ali né, E fala, Muito bem amor, Por que que eu não te dou uma recompensa, Eita filho, Eu tô meio assim, Não sei o que vai vir né, O Protinha falou pra ela né, Tem muita gente olhando eles, Da construção ali do lado, Ela já continua ali né, Falando, O que é que você tá pensando, Que a gente vai fazer, No final das contas, Você se apaixonou, Não é mesmo? Mas ele responde né, Que ela também, Será que isso realmente, É uma vantagem dela, E caramba filho, Ela mandou a declaração aqui ó, Eu tenho que admitir, Que você realmente, Checa todas as caixas, Pra mim, Como um parceiro eterno, Especialmente, Considerando o quão capaz, Você é, Então sim, Você está correto, Eu estou apaixonada, Mas a Lurubing, Não vai se tornar, Uma gatinha submissa, Só porque se apaixonou, Por você, Meu cara, Que que eu tô lendo aqui, Desgraceira, E fala pro Protinha, Que quem tem que ser submisso, É ele, O Protinha, Pouco Troll, Começa a bater palma ali né, Falando que a palestra dela, Foi incrível, Mas né, Ela não disse que ia dar uma recompensa, Será que ele não pode, Ser recompensado agora, Tem um lugar ali, Ele tá meio cansado, Será que ela não pode, Dar uma massagenzinha das boas, Ela fala, Hum, Se você implorar, Implora aí que eu faço, Aí o Protinha já fala, Ah, Não tô afim né, Acho que eu vou pedir pra outra pessoa, Ela, Ué, Vai pedir pra quem, Pra suquinhinho? Hum, Não, A suquinhinho agora tá no trabalho, Ela tá cheia de coisa pra fazer, Vou ter que pedir pra outra, Aí ela, Ué, Quem que é? Aí ele fala, Ela não é minha ainda né, Mas se eu conhecê-la um pouquinho, Vai ser bem fácil pedir uma massagem, Mais nova, Mais bonita, E mais rica que você, Caramba, Prota do céu, Ela fica perguntando né, Quem que é essa mina, E ela é de Dongai ainda, Não, Não, Não tem ideia quem é, Aí o Prota já fala né, Para de tentar adivinhar, Pera aí que eu vou colocar aqui no celular pra você, Já liga ali pra mina né, Começa a conversar, Falando, Ô Mr. Song, Sei que você acabou de se graduar igual eu né, E tá procurando algumas músicas, Eu tenho umas que eu posso te mandar, Aí a pessoa do outro lado né, Já fala, Sério, Que você tem realmente algumas músicas, Todas que eu tô recebendo ultimamente, São tão medíocres, O Prota fala né, Tá tudo bem, Você pode dar uma olhada nas músicas primeiro né, E até dar uma testada nelas, Se você tiver livre agora, Será que você não pode me encontrar num café lá na CDB? A diretora tá pensando ali né, Uma mulher que consegue ser mais bonita que ela, Tem um melhor background que ela, Mais dinheiro, E acabou de sair da universidade, Teria que tá no top 10 dos milionários de Dongai pra isso né, Quem que pode ser? Até que né, Ela começa a ter uma ideia né, E fala, Amor, Ela não seria da família Wu né, Aí o Protinha já fala, Isso mesmo, É a filha do Yu Huang, Ela já começa a gritar ali, Tu tá maluco? Tu tá indo encontrar a filha do Yu Huang, E vai pedir uma massagem pra ela, Pelo visto né, A mina, Além de ser filha de um cara poderoso, Tem uma empresa gigante, Filha milionária e idol, Caraca moleque, Quantos títulos dá pra uma só ter? E a diretora né, Tá em choque ali, Fala, Não faz isso, O Protinha fala, Aí eu sei de tudo isso, Mas também sei que ela tinha um outro nome, Quando era mais nova, A mais linda de Dongai, A diretora ainda não tá aceitando, Falando, Considere isso de novo, Para de agir do nada, Tu tá maluco, E outra, Se tudo que você quer é uma massagem, Então né, Vem pra minha casa hoje a noite, Não só uma massagem, Eu posso ser sua? Eita, Protinha do céu, Protinha vai, Aquela cama ela tá ficando pequena já, Mas já coloca a mãozinha no ombro dela ali, E fala, Ô Rubim, Tu tá entendendo tudo errado, Pelo jeito, Esse encontro aí, Massagem, Essas coisas aí, É só desculpa, Pô, Ela é aqui que tu tá querendo dizer, Ele relaxa, Não pensa demais não, Eu não vou te machucar, Tchau, E vaza filho, Nisso já na cafeteria, O Prota tá encontrando a maluquinha ali, Que se apresenta como só um chuan, Ô Prota ali né, Prazer, O Xen, Ah senta aí, Você quer um drink? Ele falou, Não, Obrigado, Aí ele fala, Tu trouxe tuas paradas aí né, Pelo menos um USB, Um pendrive aí, Ou é escrito tuas músicas, Mas ele já olha pra ela, E fala ali, Tu tem caneta e papel aí? Aí ela, Caneta e papel, Pra quê? Aí ele fala, Eu vou escrever pra você, Ela fala, Pera aí, Tu vai escrever? Aí ele, Tá tudo na minha cabeça, Ela já fica meio brava ali né, Falando, Tu tá brincando né, Se tu realmente não tivesse o tudo aí, Eu vou ficar putaça, Dez minutinhos depois né, O Protinha já escreveu todas as músicas pra ela, Pelo visto o Prota não só deu né, A letra da música, Como falou cada instrumento, O tempo de cada instrumento, Qual tipo de gravação que tinha a ser feita, Moleque né, Deu beabá ali como fazer cada uma certinha, Mas ela já fica pensando, Desgraçado, Tá querendo brincar comigo, Por que que ele fez isso? Por que que ele já não escreveu tudo antes? Mas né, Tudo bem, Já que recebeu alguma coisa, É melhor que não receber nada né, O Protinha olha pra ela e fala, Tu vai querer comprar né, Ela fala sim, Aí ele, Quanto? Ela, Mil, Aí ele, Eu fiz um mix em tudo, Ela, Dois mil, Aí ele, Não, Ainda não, Três mil, Cem mil minha filha, E ela já fica em choque né, Tu tá brincando comigo, Parece um trouxa pra você, O Prota já avisa ela né, Cem mil, E não brinca mais comigo não tá, Seguinte, Essa negociação, Não tem preço menor que esse, E se você quiser outras músicas, É o mesmo preço, Ela já taca ali na mesa e fala né, Então a negociação acabou, Eu não quero, Ele fala, Beleza então, Acabou aqui, Já pega o livrinho, Ele avisa ela né, A gente acabou de se conhecer, Porém eu vou confiar, Que você não é o tipo de pessoa, Que roubaria a minha música né, Eu não vou tirar a página do livro, Pra não estragar ele, E é isso aí, Tô saindo, Tchau, Ela fica pensando, Que cara esquisitão véi, O maluco pelo jeito, Já foi lá na Weishan Music, Dizendo que quer gravar um som, E precisa de uma sala de gravação, Por três horas filho, Caraca moleque, Agora tô curioso, Qual que é o plano do Prota, Vai virar idol? Já sabe que ela é o tipo de moleque, Que rouba né, E ela vai querer registrar o som, Antes dele, Por isso que ele tá indo registrar né, E qual que será a brisa, Ele já tá pensando ali né, Que depois de várias e várias reencarnações do passado, Ele tem certeza que esse Soul Remedy né, A música, Todas as vezes que ele lançava, Ela estourava em um único dia, Então né, Depois que ele fizer o lançamento, É só esperar a Mina lá, Que ela vai voltar pra ele, Na sala de gravação né, A Mina tá perguntando ali, Pro Protinha né, Tu precisa de um engenheiro, Alguém pra fazer os tannins das suas músicas aí, Quer uma ajudinha, Ele fala, Relaxa que eu faço tudo sozinho filho, Três horinhas depois né, O Prota já gravou, Já remixou, Já fez tudo, E tá na hora de dar aquela publicada, A maluca tá ligando pro Prota né, Toda preocupada, Dizendo que faz três horas, Que ele não responde nada né, Ele dizia, Eu tava ocupado, Mas qual que foi, Pelo visto, A maluca do Prota, Ajudou a outra Mina lá né, A primeira que ele conheceu, A conseguir uma bolsa na empresa dela, E aí ela não vai mais ter que estudar na gringa né filho, As Minas tá se ajudando, Pra ficar com o Prota, Caramba moleque, O cara nem precisa fazer nada, É só existir e ficar parado, Que elas vão fazendo tudo pra ele, O Prota né, Elogia ela, Mas ela fala né, Que hoje infelizmente, Ela vai ter que ir pra casa dela, Já que assim né, Vai ser meio suspeito, Se ela ficar indo pra casa dele, Todo santo dia, Aí ele fala, Ah tudo bem, Hoje eu também tenho um negócio pra fazer, Mas nessa hora que ele tá dirigindo, Ele percebe que alguém, Tá seguindo ele, E a placa do carro, Não é de Dongai né, Então só pode ser alguém, Do Jin Hulong, Que tá vindo buscar ele, Pelo visto fio, O autor nem quis explicar pra gente né, Se o Prota né, Deve ter metido aquela fuga dele moleque, Na habilidade de pelotagem 99, Porque só mudou pro Prota, Já postando a música dele na internet, Colocando com o nome de Shen Yu né, O nome dele invertido, Pra mina lá, Perceber que ele lançou o bagulho e explodiu, No outro dia, Sete da manhã, O Prota vai no PC né, Pra ver como que a música dele tá indo, Mas observando em volta dele, Ele percebe que a casa tá estranha, Tudo tá colocado em uma posição diferente né, O Prota fica pensando, Que provavelmente já deve ter uma câmera, Alguma coisa observando ele né, E já que se quer jogar, Vamos jogar, O Prota liga pra uma tal de Lady Lee, E fala, Ué não tem nada aí, Não quer me encontrar hoje não, A pessoa diz que ia ligar pra ele né, Pra falar sobre Song Shuang, O Prota fala que vai tá na companhia, Antes das nove né, Já no carro ele fica pensando, Que a probabilidade de alguma coisa acontecer, É bem grande, Mas né, Tá tudo na mão dele, Já acelerando o carro ali, Filho cortando o asfalto, Os cara meio que cerca ele, Fica um dois caminhão, E um carro por trás, E esmaga e explode o carrinho do nosso Protinha, Agora ele já lembra, A placa de todo mundo, E acordou na cama do mesmo dia, Já pensando, Agora é minha vez de dar uma brincada, Já liga pro Liu Hu Tai e fala, Seguinte mano, Os cara do Jin Hulong, Tá aqui na cidade tá, É dois caminhões com a placa tal tal tal, Uma RV com a placa tal tal tal, Eles tão perto aqui da minha casa, E vão fazer um bagulho logo logo, Mas não mata eles não, Eu quero eles vivos tá, O Liu Hu Tai né, Fica meio em choque, Mas já fala, Não fechou parça, Relaxa, Não vai resolver isso aí agora, O Protinha sabe, Que vai ter que meio que se expor ali, Começa a bolar um plano né, Pra fazer os caras seguirem ele, E decide que vá até o estacionamento, De um shopping ali perto, Chegando lá né, Ele já avisa o Liu Hu Tai, Tô aqui, Tu vem procurar eles tá, Eu tô na região ali do Mawist Road, E os caras que me seguiu, Tão logo atrás chegando, Então né, Não tem segredo filho, Vem buscar, Os caras que tá no caminhão né, Vendo que ele foi no estacionamento subterrâneo, Já meio que quer mudar de plano filho, Mas na hora que eles tão pensando em vazar filho, Já toma ele ali cheio no meio do carro né filho, O cara vira puta achando que foi um acidente filho, Mas é óbvio que não foi, O cara já avisa ele, E aí irmãozinho, Qual foi isso, Será que não pode dar uma conversadinha? E com isso né, Todos os caras que atacou o Shen, Já tão capturado filho, O cara da cicatriz né, Avisa o Jin Hu Long né, Que todo mundo foi capturado pelo Hu Tai, Que já avisa pra ele né, Plano bem então, Eu quero o Shen morto hoje, Faz o que tu tem que fazer filho, O maluco ali né, Grita pra todo mundo, Seguinte, Dobro do dinheiro, Shopping Center de Shin Mal filho, Vão lá, Termina esse serviço rápido, E some quando acabar filho, Vinte minutinhos depois, O Prota tá andando nos corredores né, E alguém tá conversando com ele no celular né, Dizendo, Capturaram eles, Cadê você? Aí ele fala, Eu tô no Shopping Mall, Por quê? A pessoa fala, Me escuta, Vai pra um lugar movimentado, E eu já tô chegando, O Prota responde né, É claro minha querida ali né, Tá falando pelo visto com a diretora, Vendo que uma das câmeras já tão cortada né, Ele sabe, Tem mais gente por aqui, E logo que o elevador fecha, Moleque, Tá cercado de uma louca ali mano, Vindo da facada, Só que moleque, O Prota né, O Prota é treinado, Já segura o punho de um, Toma na bica do outro, Toma no estômago do outro, Os dois vem com a faca, Mas já desviou de um, O maluco já em choque, Já vem no bocão do outro, E cortou a cena, A diretora né, Tá toda preocupada, Porque ele não tá respondendo, Os maluco avisa, Ele tá no elevador, Ela pergunta né, Qual que é o andar do elevador, Os caras falam, Tá no B1, Vamos logo, Porém filho, Quando o elevador abre, Já bate uma cabeça no chão, Olha o Protinha filho, Espancou todo mundo, Todo o Jadezinho, A diretora, Vendo o Prota, Fica toda emocionada né, Aí ele fala, Ô querida Lady Lee, Aí ela, Uxei, Aí ele, Calma aí, Eu tô todo sujo, Tu vai sujar suas roupas né, Ela fala, Como é que você ainda tem energia, Pra conversar, Você precisa ir logo pro hospital, Vamos agora, Aí ele, Pra que no hospital, Pra que, Ela, Você tá todo ensanguentado, Onde que tá a ferida, Fala pra mim, Ela tá apertando ali, Ele né, Pra vir procurando a ferida, Ele fala, Pelo visto, Tu tá se aproveitando aí, Que eu tô machucado, Pra ficar me apertando né, Já que tu se diverte, Eu vou me divertir também, E começa a apertá-la ali mano, O cara não para velho, O cara acabou de espancar, 50 figurantes no elevador, Já tá desgraçado mano, Agora que ela entendeu, O que aconteceu, Já fala, Calma aí, Tu sozinho, Bateu em 6 caras armados, Sem se machucar, Aí o Prota né, Já fala, É, Mas assim, Eu sujei minhas roupas né, Então eu preciso tomar um banho, Tô indo, Mas calma aí, Que antes eu preciso fazer um negocinho, Aí pega o celular, No bolso do cara ali filho, E tira uma fotinho, Com os malucos, Tudo desmaiado, O Prota liga pra alguém né, Que atende ali falando, Laudal, Onde vocês estão mano, Vocês terminou o bagulho? O Protinho já fala né, Te mandei uma foto aí, Tu viu, Meu louco é quem que é tu, Por que, Por que que tu tá no celular do Laudal? Relaxa, Seguinte, Te mandei essa foto aí tá, Manda pro Jin Hulong, E fala pra ele, Que os dias finais dele, Estão chegando, Já joga o celular no colo, Do outro ali e fala, Esse aí que eu peguei o celular, Eu quero esse daí vivo, Tá achando ambulância pra ele, Nisso o Prota se vira pra diretor, E fala né, Seguinte Rubing, Eu vou ter que sair de Dongai, Por dois dias e ir pro sul, Ela fala, Tu tá indo matar o Jin Hulong, Por favor não vá, Mas o Protinho já, Interrompe ela com um beijinho, Filho já manda no ouvidinho, Aqui não é lugar de beijar, Vamos pra casa, Daqui a gente faz o que quiser, Eita, Nisso tem duas minas, Escutando a música ali no PC né, Dizendo, Caraca, Esse aqui é o top 1 da semana, É outra fã, Eu também escutei, Tá indo muito bem, Mais de 4 mil comentários, Já sem contar que eu não achei nenhum ruim, Sem contar que tem vários pessoas profissionais, Elogiando ainda também, E já pensando, Puta que pariu, Realmente essa aqui é a música, Que o cara ia me vender, Maldito, E nisso né, Ela já tá com o celular ali na mão, Pensando, Desgraça, Tem que ligar pro tal do Shane né, Pra confirmar se realmente esse é o caso, Mas o Protinho tá tomando banho né, Quem que atende o celular dele, Filho, A diretora, Pensando que é alguém do Jin Hulong, Ela já fala, Quem que é, Que que tu quer, Morte? A mina já fica em choque, Não é, Pera aí, Isso aqui não é o celular do Shane, Eu queria falar com ele, Por causa de uma música, Ela, Música, Fala logo que eu passo depois pra ele, A mina pede ali né, Calma aí, Eu acho que você entende alguma coisa errada, Você deve ser a namorada dele, A gente não tem nada, É só que, Eu encontrei ele ontem, E eu queria me desculpar, Se desculpar, O que que você tá falando? A outra que ligou pra ele né, Fica em choque, Fala, Ué, Tu é namorada dele, Não sabe da música dele, Que esquisito hein, Alô Rubinho né, Que não tá nem entendendo, Que que tá acontecendo, Negócio de música, Já bate ali no banheiro, Chama o Prota pra falar, Que diz né, Oi aí Mr. Song, É, Eu tô, Eu tô livre sim, A gente pode se encontrar pra falar das músicas, Desliga ali né, Entrega o celular, Pala o Rubinho e fala, É, Era a Song mesmo, Ela tá querendo comprar as músicas dela, Vou ter que ir lá encontrar ela, Aí ela já vem toda, Dando um carinhozinho no Prota, Falando, Nossa, Realmente o senhor U é muito talentoso, Mas ele avisa né, Calma aí, Que eu ainda não terminei o banho, Ela se joga, E fala, Por que você não me mostra, As outras coisas, Na quais você é bom, Meu Deus do céu, O que que tá acontecendo aqui, Molecada, Prontinha a fala, Tu tá brincando com fogo, Ela fica meio puta, Ih, O celular dele de novo toca, Filho, Dessa vez realmente é o Jin Hulong né, Aí ele fala, Beleza, Então pega uma toalha ali pra mim, Nisso, A Lu Rubinho atende né, E o maluco tenta se explicar, Dizendo que na verdade, Tudo isso que aconteceu, Não foi a ordem dele, Foi um dos capangas dele né, Que entendeu as coisas, Que ele tinha falado de forma errada, E acabou agindo assim, Pra dar uma esculachada indireta no cara, Ela fala, Eu já sabia, Pô relaxa, Até parece que aquele bando de cara fraco, Incompetente, Ia trabalhar pra você né, Todos eles só fizeram merda, Como que eles iam ser pessoas, Que seguem o mestre Jin, O Prota né, Solta ali de canto, Pra capturar na ligação né, Quem que é esse aí amor, É aquele tal de Jin Hulong, Aí ela, Sim, É aquele otário, Meu Deus do céu, Esse Jin Hulong vai explodir né, Ele mete um tapão na coxa dela né, Pô o cara também, Escutar do outro lado né, E fala né, Que palavras são essas amor, Cuidado com esse linguajar, E ela, Pra desgraçar tudo, Ainda fala né, Nossa, Não bate tão forte, Tá tudo vermelho, Meu Deus do céu, E o maluco escutando tudo véi, O corninho véi, Olha a cara do maluco, Mano, Eles não param, O Prota ainda fala, Tu sabe que você cometeu um erro né, E agora eu vou ter que te espancar, Ela, Desculpa amor, Eu não vou falar mais essas coisas, Não me espanca, O maluco já ataca o celular, E pisa, Aí nela, Já se vira pro Prota e fala, Pronto, Ele desligou, Provavelmente aquele barulho ali, Foi do celular dele, Caindo no chão, Será que ele vai morrer disso aí, Aí ele, Hum, Acho que não, Isso aí é pouco demais pra ele ainda, Só que aí nela, Já dá ali no Prota e fala, Agora chega dele meu amor, O que que tu tava falando aí, Que ia dar uma espancada, Aí ele, Ô, Não sei de nada não, Isso aí é tudo coisa sua, Seguinte, Talvez eu encontre o Yu Yuong depois tá, Se ela te ligar, Coopera com ela, Entendeu? Ela fala, O Yu Yuong, Não era pra tu encontrar a Song Xuan? Aí ele já avisa né, É a Song Xuan, Mas também é o Yu Yuong, Eu preciso encontrar os dois, Nisso o irmão dela entra ali, Pedindo desculpa, Falando que muito do que aconteceu hoje, Foi culpa dele, Mas pode dizer aí, Quantos guarda-costas que ele quer, Que ele vai colocar seguindo ele aí, 24 horas pra ajudar ele, A irmã né, Responde que a gente sabe, O que ele quer fazer, Mas não é pra ele fazer isso não, E não sei o que, Ele já começa a gritar, Quantas vezes isso já aconteceu, Era pra ele tá morto, Ele deu sorte hoje de conseguir lutar, E outra, Agora não tem como, A gente vai ter que matar ele, Caramba filho, Vai se juntar o protinha, Pra passar o tal do Yu Yuong, Ela se levanta e fala, Tu fala com ele aí, E já era, O prota olha pra ele, Pergunta né, O Laudal tá de boa agora, Aquele lá que tu queria vivo, Tá sim, Por quê? Eu preciso ter uma conversinha com ele, Aí o irmão responde né, Ué mas que que você vai falar com ele, Ele sabe de alguma coisa errada, Que o Yu Yuong fez, Ele quer matar o Yu Yuong, É claro, Mas você vai ser o cara, Que vai me acompanhar, Pra falar com o Laudal, Porém tu tem que prometer, Pra sua irmã, Que não vai fazer nenhuma burrice, Beleza? Aí ele fala né, Fechou, Se isso vai fazer o Yu Yuong morrer, Então eu vou te escutar, Isso o prota chama os dois ali né, E já avisa que agora, Ele tem que ir, Porque ele tem que atender um business, Isso ele foi encontrar a mina da música, E né, Tá sendo filmada ali pelas costas, Chegando lá ele cumprimenta a senhorita Song, Ela já, Oi senhor Yu, Aí ele que foi senhorita Song, Aí ela já fala pra ele né, Tua família assim, É dona de um restaurante pequeno não é, Aí ele responde que sim né, Ele só tem um restaurantezinho de lá, Em uma cidadezinha pequena, A mina olha pra ela e fala né, Tua namorada no telefone, Parecia ter uns 40 anos, Tu é o sugar baby dela é, A razão de você tentar vender a música tão caro, Era pra você se livrar dela é isso, Por isso que ela nem sabia da música não é, O prota olha ali, Hã? Tipo, O que que tu tá falando louca? A louca já fala né, Tu ainda tá sorrindo? Eu acho que isso é injusto pra você, Tu não pode ficar gastando esse seu talento aí, Com uma mulher velha, Meu Deus, Se você quiser fazer dinheiro, Eu vou te ajudar, Olha só como a sua música Remédio da Alma fez sucesso, Um monte de companhia agora vai querer te contratar, Você com certeza vai ser uma celebridade, O prota já corta a brisa toda da Alina, Falando que ele nem vai debutar né, Tipo, Ele nem vai ser cantor nem nada do tipo, E outra, Tu não tava aqui pra comprar minha música? Ela concorda ali né, E pede pra ele escrever outra pra ela, Aí ele fala, Dez mil, Ela fala, Tá bom, Vou pagar, E outra, Eu quero cinquenta por cento do lucro, Ela fala né, Que sem problemas, Desde que o nível da música seja igual da Soul Remedy, Tá tudo certo, Protinha fala, Me dá o papel e caneta, Então, Se não fizer sucesso, Eu te devolvo teu dinheiro, E né, Escreve ali né, A song for you né, Uma música pra você, Toda felizinha ali né, Vendo a música que ele escreveu, Ele se levanta e já fala, Beleza, Eu recebi o dinheiro aqui, E tem outras coisas pra fazer, Falou, Já no carro né, O Protinha tá pensando, Agora que eu já comi o aperitivo, Tá na hora do prato principal, E pelo visto né, Tem gente seguindo ele, Os caras tentam bloquear o carro dele, Fê, Mas ele já dá ali a manobra ali, Tchau, Os maluco liga pra alguém, Avisando né, Que tentaram para ele, Mas não rolou, E o pior, Parece que ele sabe, Que tu tá procurando ele, E ele tá indo aí pra tua companhia, O Protinha já chegou lá na frente né, E ela fala, Tá bom então, Traz ele aqui no décimo terceiro, Aí né, Os caras levam ele lá, E o Protinha entra, E essa daí né, É a que o Prota falou, Que pelo visto, Tá querendo receber a massagem, Vamos ver né, Será filho, Tá todo acercado ali, Falou só os guardas, O maluco é louco, Ele já entra falando né, Ô diretora Wu, Tu não acha que foi meio rude, Me convidar dessa forma não? Ela já responde né, Não sei qual que é o seu objetivo, Mas assim, Quem é rude, Não é você não? Pô, Metendo louco filho, A mina mandou caçar o cara, Bloquear o cara, Ele veio na boa vontade, Ele é o rude, Entende? Ela se vira ali né, E fala pra todo mundo vazar, Os maluco passam do lado do Protinha, E fala, Ô ia não tentar nada maluco, Nó vai te arrastar, Ok? A mina pede pro Prota sentar ali né, E pergunta né, Qual que é a tua brisa com a minha filha? Eu imagino que não tem nada a ver com dinheiro, A Lu Robing sabe disso tudo aqui? Ô Protinha, Cheio das fofocas, Já fala né, Ô diretora Wu, Por que que tu se importa com uma filha, Que outra pessoa que pariu? Caramba, Olha o fofoqueiro de Dongai chegando forte, E aí o maluco já começa a revelar a vida inteira da mina né, Falando que ela foi forçada a se casar aos 21, Porém ela odiava o cara que ficava com ela, Então ela sempre dormia com uma faca, E quando o cara chegava, Ela já puxava a faca pra matar o maluco, Quando chegava de manhã né, Ela começava a inventar umas desculpas, Falando que ela não tinha coragem de engravidar, Porque ela ia ficar gorda e feia, E como ela já não era muito bonita né, Se ela ficasse cheia de marca de gravidez, Ela ia ficar terrível, E aí o cara né, Meio que assim aceitava essas desculpas, E com o tempo conseguiu convencer seu marido, A fazer com que outra mulher né, Pare-se a criança em vez dela, Tem que imaginar que quando a criança tivesse nascida, Tu ia negar tudo que tu tinha prometido pra ele né, E pelo visto ainda acabou com a família dele, Roubou a empresa e tudo mais, Caraca filho, Essas daí passa longe família, Moleque ela vai roubar até duas balinhas jujuba, Que tu tem no bolso, O Proto expôs tudo isso filho, E ela parece que tá pouco se fudendo, Falando, Que peculiar, Tu sabe que o Chongyang tá morto né, Então assim, Se tem outra coisa que tu quer falar né, Fala aí logo, Porém, Eu vou te avisar, Por mais que eu não pare ela, Ela tem meu sangue, Agora eu fiquei confuso né, Como assim filha, Tu não pariu, Ela não tem teu sangue né, Mas tudo bem, Assim, Esquisita, Mas ok, O Protinha já avisa, Para de pensar que eu quero alguma coisa com a sua filha, Tu já tinha que ter percebido, Que meu foco não é ela, É porque eu tenho algumas coisas pra falar com você, Ela joga o cabelinho ali pra trás né, Falando, Ai a esses jovens são tão ambiciosos, Misteriu, Eu posso saber que tipo de pensamentos você tem sobre mim? O Protinha fala né, Hum, É meio complicado, E pode até parecer que é meio do nada, Mas diretora Wu, Você sempre tá com esses guarda costas aí né, Então eu tive que usar esses métodos pra te encontrar, Ela já se levanta ali né, E fala, Complicado? Como assim discussão entre adultos pode ser algo complicado? Senhor Wu, Será que a Wu Robing sabe de todos esses pensamentos complicados, Que você tem sobre mim? Aí ele, É claro que ela sabe, Caramba filho, Pera aí né, Eu não entendi, Mas pelo jeito aqui ficou tudo subentendido entre os dois né, Nós aqui tá boiando, Ela já chega pertinho ali e fala, Então se é assim, Agora que a gente tá se encontrando cara a cara, Por que você não entra em detalhes aí, E me fala, Esses seus pensamentos todos, Caramba filho, Mas aí foi fácil demais, Uma é mais fácil que a outra, A mais difícil foi a primeira velho, O Protinha já acorda a brisa toda e fala, Tu sabe um cara chamado de Inho Long, Ele tá me caçando, Ela, Eu sei, Mas o que que isso tem a ver comigo? Aí ele fala, Eu tô indo matar ele, Ela, Boa sorte com isso, Aí ele já avisa, Eu só tô aqui pra te dizer, Pra tirar todo o seu investimento, Que tu tem no fundo do Xuanzhuang, Enquanto ainda dá, Ela fica meio sem entender né, E fala, Que bagulho ridículo é esse, O que que tem a ver, A tua treta aí da família ali, Com o Dinho Long, E com os investimentos de Xuanzhuang, O Protinha já diz pra ela, Os fundos de Xuanzhuang e de Tom Haiyun, Todas as trocas e todos os negócios que o diretor Auu fez, E estabeleceu nesses últimos 5 anos, Todos eles vão cair por causa de mim, Ela já cola na cara do Protinha e fala, Senhor Auu, Tu tá querendo mexer comigo? Ele responde né, Eu tô querendo mexer com o Dinho Long, Mas assim, Tu tá muito envolvida com ele, E acabou ficando no meio das coisas, Ela já corta e fala né, Eu não tenho contato algum com o Dinho Long, E nem tô interessado nessa treta de vocês, Protinha responde, Ô diretor Auu, É claro que você tá, Aí o Prota fala, Que tem um cara, Que é o terceiro tio do Dinho Long, Que tem os investimentos numa empresa, Que quando o Dinho Long sair, Esse cara também vai perder muita grana, Aí ela olha e fala, Ué, Eu até conheço esse tal de terceiro mestre Jin, Ele é um dos caras mais importantes, Ali da segunda geração da família, Porém, Mais uma vez, Isso aí não tem nada a ver comigo, Te avisa, Pelo visto, Tu nem sabe o quão profundo é a ligação, Entre a família Huo e a família Jin, Quando tudo começar a dar merda na família Jin, As coisas vão chegar na família Huo, Que provavelmente vão causar problema pra você também, Ela fala, A família Jin, Tu vai mexer com todos eles? Já pensando né, Esse maluco é namorado da Luho Bing, E não é nem membro da família ali, Como é que ele vai causar problema pra família Jin inteira? O Prota diz né, Eu só tô aqui, Porque a Luho Bing é muito fã sua, Diz até que você é uma inspiração pra ela, Então né, Eu vim te dar esses conselhos, Ela fica pensando né, Que doente, Essa desculpa não faz nem sentido, Mas já que ele citou a Luho Bing né, Vamos confirmar isso aqui, E já liga pra ela né, A Luho Bing atende ela né, Ela fala, Teu namorado tá aqui comigo, A Luho Bing já fala né, Que ficou sabendo que ele ia ir, Ela fala, Teu namorado, Tá aqui dizendo que ele vai mexer com a família Jin, Aí a Luho Bing fala, Sim, Ela ué, Pera aí, A família ali então, Vai mexer ou o que? A Luho Bing fala, Ele conversou diretamente com o meu pai, Então eu não sei exatamente os planos dele, Tu vai ter que descobrir os detalhes com ele mesmo, A mina fica pensando ali né, Caraca filho, Ele ignorou a Luho Bing e falou diretamente com o pai dela, E outra, A família Jin não tava trabalhando diretamente com a família ali, Se esse for o caso né, Ela vai ter que conversar com ele fi, Já se vira ali pro Protinho e fala né, Ô senhor, Parece que você tá meio cansado, De toda essa falação, Será que você quer alguma coisa pra beber? Um vinhozinho ou um champanhe? Protinho fala que né, Um vinhozinho tá fine, Aí ela já serve uma tacinha pros dois, Oferece ali, E aí né, Tá escrito ali né, Modo de bebidas ativado com o Yu Shen, Nisso Protinho né, Fica meia hora explicando toda a sua identidade, Hulong, Kuyung, Tao, Yu, Tudo acontecendo né, A mina já tá ali né, Quer mais um pouquinho, Se jogando no colinho, O que que tá acontecendo, Minha guerreira? Falando ali pra ele, Que essa garrafa né, Tem mais de dois mil anos, Mas aí né, O tamanco dela, Dá uma tropeçada aí, Ela vai cair, E o Protinho já agarra falando, Toma cuidado, Ela pede desculpa ali né, E agradece ali, Por ele tá logo atrás, Pra proteger ela, Aí ele fala né, Tu tá bem diretora, Seria uma pena, Se você tivesse caído, Ela pede desculpa ali né, Dizendo que talvez tenha bebido rápido demais, O Prota diz ali né, Que ela é igual ao Robing, Não confia em homem, E as preferências dela, Não são normais fi, E considerando tudo, Que ele sabe dela, A parte mais importante, Pra conseguir conquistar ela, É o contato físico, Agora que ele já completou essa parte, O ritmo do jogo, Tá na mão dele fi, Ele já olha ali e fala né, Ô diretora, Parece que tu tá ficando meio maluquinha, Não vamos terminar isso aqui, Por aqui, Ela fala, Tudo bem então, Vamos parar de beber né, Foi um prazer te encontrar, Mistero, Mas assim, A gente ainda não terminou aqui, E tropeça de novo ali né, Tropeça, Não sei, Já se tá tropeçando né, Mas cai ali no Prota né, Diz que é culpa do Tamanco, Já tira ele ali né, O Prota pega lá no colinho, Fala, Cuidado que o chão tá frio, Ô meu Deus do céu, Já no colinho do Prota, Ela tá pensando ali né, Ousado desse moleque, Nem os caras mais velhos, Que ela saiu, Tem essa coragem toda, O Protinha né, Coloca ela no sofá, E fala né, Diretora, Se você ainda quiser beber, E conversar, A gente pode continuar, Aí ela fala né, Tu me carregou assim, De propósito não foi? Aí ele, É claro que eu fiz de propósito, Ela já fica pensando, Desgraçado, Tu adora me irritar né, Vou ter que achar uma forma, De acabar com ele, Não sei o que ela quer fazer né, Mas vamos ver aí né, Protinha por outro lado, Já tá ali né, Parece que você tá meio brava, Mas pelo que eu tava percebendo, Era você que tava querendo, Ser abraçada, Não era não? Fingindo que tava bêbada, E tropeçando, E caindo em mim, Vai falar que você não fez isso aí, De propósito, E ela confirma né, Falando, Parece que ele percebeu, Pelo meu disfarce, Caraca guerreira, Jogando como? Até eu fui enganado aqui, O Protinha já chega bem close ali, Fala né, Diretora U, Eu vi que você me deu essas oportunidades, E quis aproveitar, Mas eu queria que você soubesse, Que esse tipo de coisa, Não é necessário comigo, Talvez, Eu te conheça melhor, Do que você mesma, Não precisa ficar com essas brincadeiras, Por que a gente não tem uma conversa séria aqui, Eu não tô pra ser seu inimigo, Ela fala pra ele né, Tu não tá querendo bancar, O confiante demais não, E outra, O que você tá querendo dizer aí, Falando que me entende melhor, Que eu mesma? Protinha joga uma bomba ali, Falando, Será que é verdade, Que seu marido se suicidou, Ou será que alguém instruiu algumas pessoas, Pra levar ele lá no telhado, E começar a bolinar ele, Até que ele não aguentasse mais, E se jogasse, Mas não se preocupa, Porque a parte mais importante, Nem chegou ainda, A Diretora U, Que eu conheço, É uma mulher de 42 anos, E ainda não tá casada, Nas noites, Quando você tá sozinha, Tu usa aquele, Brinquedo, Que tá na prateleira, Da parte de baixo da cama, Caraca Protinha, Expôs a privacidade, Da mina sim, Porque isso é filho, O cara continua esculachando ela, Falando, Que nessa idade dela, É normal ter um surto de hormônios, E ele entende completamente ela, Não precisa ficar com vergonha, Mas né, Tu já pensou que assim, Se sua vida recomeçasse, Tu não precisaria ficar, Tão exausta dessa forma, E aí ele cita, Uma parte de uma música, Que ela fez, Quando era bem mais nova, E ela já fica meio confusa, Porque parece que foi uma música, Que ela fez 12 anos atrás, Ela escreveu, Quando tava bêbada, Nunca lançou, E a única pessoa no mundo, Que literalmente sabe disso, É ela, Então né, Como que ele sabe, Ele já vira e fala né, Tu quer mais um copinho, Em choque, Ela pergunta né, Quem é você, Já pensando né, Mesmo que ele tivesse, Um background insano, Fosse o cara mais poderoso, Não tem como alguém saber de tudo isso né, Que tipo de poder é esse que ele tem, É muito misterioso e místico, Ih já foi, Já era, O Prota continua falando, Umas coisas que ela fez né, Dizendo ali, Que ela pelo visto, Roubou uma linha de roupas, Da família Song, E aí né, Como ele disse, Ele entende, Ela melhor do que ela mesma, Mas tá tudo bem, Ele não tá aqui, Pra se tornar inimigo, Ô desgraceiro, Olha o que aconteceu, Olha o raciocínio dela, Ela tem duas opções, Ou ela mata ele, Logo né, Pra fazer ele desaparecer, E ninguém ficar sabendo, Ou ela desenvolve, A relação mais próxima, E íntima com ele, Pra conseguir fazer uso, De suas habilidades, Porém, Como ele é muito misterioso, Ela nem sabe, Da onde ele vem, E com quem ele tá envolvido, Fazer ele desaparecer, Não vai ser possível, Logo, Só sobra uma opção, Pensando né, Que pelo menos, Ele é novo, Não é feio, E ainda tem um físico bacana, Ô meu Deus, Já se vira pra ele, E fala né, Ok, Então já que a gente não vai ser inimigo, Vamos continuar com o assunto principal, Tu pelo visto, Não tem como evitar a família Jean, Não é? Ele fala que o plano logo vai ser explicado, E ele só espera que, A diretora né, Possa se juntar ao lado dele, Se isso acontecer, Ela não só vai ficar segura, Como a carreira dela vai avançar ainda mais, Mas ela já fala né, Nossa, O senhor Wu tá trabalhando tanto, Pera senhorita Lee Rubing, Porém, Quase agora, Tava me segurando no colinho, Igual a uma princesa, Tu não tem medo dela ficar com ciúmes não? O prota filho, Joga a bomba na mesa e fala, A Su Kingin também é minha mulher, E a Lu Rubing não se importa, Ela não é uma mulher mediana, E ela já fica pensando, Ah, Então agora tá explicado, Porque aconteceu todas aquelas tretas, No quadro de diretores da Jin Fu, No caso né, Tá falando da empresa da maluca, E nisso, Ela fica pensando né, Se esse é o caso, Mesmo se eu fizer algo, Eu não vou ser vista né, Como uma invasora da relação deles, E pelo visto, A Lu Rubing não se importa, Já que não tem problema, Já tá decidido, Já estica o pé ali, Fala pro protinha né, Eu já cansei de beber, Será que você não quer vir pra minha casa aqui, Pra gente beber um chazinho, Pra dar uma, Acordada? O prota né, Coloca o sapato dela ali, E fala né, Bom, Já que você quer beber um chazinho, Então a gente vai beber um chazinho, Na saída né, Já pergunta pra ele, Senhor Wu, Quanto tempo tu tem livre? A ele tempo? Bastante, Já agarra ela ali, E dá-lhe um beijinho, Prontinha do céu mano, Somos meros mortais aqui, Só acompanhando a vida de um deus na terra, E fala pra ela né, Parar de tentar controlar as coisas, Porque esse tipo de coisa, Tem que ser iniciada, E feita por um homem, Meu Deus, Tá toda com uma cara ali, Que eu não vou nem falar nada, Olha a situação que a queira ficou, Caramba, Agora eu tô ficando com medo aqui filho, Eu vou continuar narrando aqui, Até onde der, Mas não sei se eu posso né, Aí né, Dá um ali, Um bagulho acontece ali, Já pega ela no colo, Taca na cama, Tá tirando a camisa, Ela pede pra ele devagar, E aí, Você trabalhou muito, E uff, Acabou a noite, Jesus amado, Tem choque aqui molecada, A monetização quase foi-se, Chegando em casa, No dia seguinte né, A mina que o Prota vendeu as músicas, É a filha dela né, Ela ali né, Vem um sapato em casa, Já começa, Mãe, Cadê você, Tu me assustou, Não responde o celular, A mãe levanta assustada, Linda, E fala pro Prota sair, Porque a filha voltou, O Yushin corre, Sai fora, Vai embaixo da cama, E se esconde, Quando ela olha pro lado né, E a mina abre o quarto, Cadê, Não tem ninguém ali fi, Porém o sapato do Prota, Tava na entrada né, Então ele tem que ter algum lugar ali né, A filha fala, Nem acho que eu entendi errado, Achei que tinha um ladrão na casa, Pelo visto não é isso né, Tô saindo, Tô saindo, O Protinha, Tá bem ali do lado, Olha o sorrisinho marotinho, Do garoto filho, Nisso ela atende uma ligaçãozinha, Ligação filho, Logo de quem né fi, Da nossa diretora, Falando, Pelo visto né, Ela tá com o celular do Yushin, Aí a diretora já fala né, Por que que tu tá com o celular dele, Ela avisa, É que ele deixou a cair do meu lado, Ela fala, Ah então assim, O Shenfue te liga aí de manhã, Logo de manhãzinha, Cedo assim, Ela fala, Não ele não foi, Aí ela não é, Então por que que ele tá aí né, Tu foi encontrar ele, Ela fala, Não, Onde vocês dois estão agora, Ela, Na minha casa, Pera aí, O diretor por acaso, Passou a noite aí com você, Vocês dois dormiram junto, E ela manda um sim filho, Sem dó véi, Caramba, O Prota só acha as meninas, Que gosta de guerrear com as outras, A diretora ali né, Fica pensando que tá impressionada, Mais uma vez né, Que ele conseguiu conquistar ela em um dia, O problema, É que assim, A mina tá meio que, Querendo dar uma esculachada, Uma zoada né, E isso deixa ela puta, Ela já vira pra outra e fala, O diretor é o, Eu acho que a gente vai ter que dar uma conversada, Ela fala, Beleza então, Cola aqui em Shenten, O Prota já é na pergunta ali né, Era uma ligação do Arrobing, Aí ela fala, Sim, Ela disse que tá vindo agora, Então eu vou tomar um banho, Nisso a mãe saindo ali do quarto né, A ver a filha que tá indo embora, E fala né, Tu já tá indo, Acabou de chegar, Ela fala, Eu vou ficar né, Pra não atrapalhar você, E o cara que tá aí né, Mas quem que é ele, Eu conheço, É alguém que eu já vi, Ela, Por que que tu tá curiosa, Ela, Assim, Por mais que tenha sido uma situação estranha né, Eu queria ver aí, Com quem que você tá saindo né, Pra conhecer melhor, Ô coitado, Imagina se ela descobre né, 40 minutinhos depois, Filho, Olha quem já chegou do outro lado da cidade, Filho, O Arrobing, Que rapaz, Caramba, Hoje tá matadora, Ela já cumprimenta o Protinha ali né, Falando, Parabéns senhor Wu, Você realmente tá me surpreendendo, Aí ele fala, Opa, Valeu pelo elogio, Tá com inveja, Ela só passa sem falar nada né, Se vira e diz, Tu realmente consegue fazer o que que é, Mas será que tu não consegue passar um dia, Sem me irritar, Tu não tem nenhuma consideração por mim, O Protinha né, Chega do lado dela, Fala, O Bing, Eu te amo, Aí eu já nem sei, Se ele tá metendo louco ou não, Até eu tô mais perdido que as minas, Ô Protinha, Tá brincando com todo mundo, Ela por outro lado né, Fica pensando, Desgraçado, Falando essas coisas do lado, Não consigo acreditar, Que ele falou esses bagulhos assim, Só pra tentar me vencer, Mas eu não posso perder a calma, Tem que ficar tranquilinha, E responde pra ele né, Tu por acaso, Já usou essas palavras aí, Pra tentar ficar convencendo alguém mais, Aí ele diz, Óbvio que não, Ela responde ali, Não sei né, Meio que brincando e falando, Oh meu amor, Eu também te amo, Nisso o Protinha, Garra lá por trás dele, Ela toma um susto né, E fala né, E se a Suquinin, Encontrar você assim né, Tipo, Ela acha que a gente é um casal falso, E outra, E se a mulher de hoje né, Também vê essa situação, Será que tu vai conseguir lidar com isso? O Protinha fala, Que tá tranquilo, Nenhuma delas vai falar nada, Ela meio que aceita ali né, Puta, E o Protinha vai embora, Dizendo que ela pode ter a conversa privada aí, Com a diretora Wu, E se a diretora Wu né, Chega ali como de pijaminha ainda filho, Alô Rubinho né, Seca, Já fala, Já que nós duas somos cheios de coisa pra resolver, Por que que a gente não vai direto ao que tem que resolver? Ela, Ué, Que que tu quer dizer com isso? Ela fala, Eu quero que tu se ajoelhe agora, E peça desculpas, Salve meus manos, Provavelmente o que é a última parte hein, De Stuck in the CMD thousand years, Esse aqui é o único canal que termina todas as obras hein, Vai falar que não, Já tamo alcançando mais uma, Então né, Sem enroleção, Vamo ali, Pra quem não lembra né, Terminou com a diretora, Brigando com aquela nova maluquinha do Prota né filho, Depois que ele bagaçou ela a noite toda, As duas ainda vai brigar de manhã por ele, Ô Protinha né, É muito ched filho, Não dá, A diretora puta linda já falou pra ela, Se ajoelha e pede desculpa, Mas a nova maluca do bonde só soltou um hum, Puxou ela ali pelo ombrinho, E deu um beijinho na testa mano, Ai a diretora ficou pensando, Que que essa Su Young aqui maluca tá me beijando velho, Enquanto essa Su aí, Só se fingiu de boba né, Falando, Ah, Eu não sei, Eu não entendo muito bem o que você tá falando né, Mas na verdade ela tá pensando ali ó, Eu entendo completamente seu sentimento senhorita ali, Mas por favor, Pegue esse beijinho aí e fica contente, Mano, A mina que isso, Ela acha que o beijo dela é tão valioso assim, Que é só beijar a testa e toma, Essa é a sua recompensa, E ainda olhou e falou né, Me desculpa, Mas agora você tá satisfeita? Ah a diretora bem irritadinha né, E caramba, Ela irritadinha fica uma graça né, Por nada, Nisso a maluca da sua, Ainda me solta um, É uma pena que você não tava aqui na noite passada, Se você estivesse, Nós três poderíamos, E aí olha a imaginação dela, Oh meu Deus do céu, A diretora né, Fica pensando, Mas que desgraça é essa filho, Que putaria é essa que ela tá falando, Enquanto a outra ali vai tá lambendo os beiços mano, Já dizendo né, Senhorita ali, Você sente a sinceridade da minha desculpa pra você? Ou você quer que eu peça mais desculpas pra você? Ah não sei né, Meio que isso mano, Tipo, Você quer que eu te beije mais né, Não sei mano, Essas menas é tudo louco, O Prata só acha as doidas de A diretora puta já fala né, Pelo amor de Deus, Se eu tenho algum respeito, Pensando só uma louca na cabeça, Que que vale a pena ficar falando aqui com uma dessas, Não tem nem porque tentar me comunicar com ela, Já vira pra doida e fala né, Ah já que não tenho o que dizer aqui, Tchau, Tô indo, A tal da sua ali né, Fica pensando, Que infelizmente, A relação delas não pode meio que se degradar logo do começo né, Ela tá tentando evitar brigar com a diretora, Por isso que ela tá se fingindo de louca e boba, E dando um beijinho, Ao invés de pedir desculpa e brigar tá ligado, Dessa forma elas conseguem meio que ficar juntas né, E aí ela não vai ser afastada do Prata, Moleque jogando xadrez 4D 200 de QI tá, E aí ela ainda vai embora pensando né, Realmente tô apaixonada pelo Shen, Que droga, Já no carro né, A diretora ligou pro Prata, Ele fala pra ela, E aí terminaram de conversar, Ela fala, O Shen não tem como tu achar uma mulher normal no futuro não, Porque todas elas são malucas, Aí ele, Ah que que foi, Que que aconteceu pô, Aí ela, Aquela sukinin já era esquisita, Mas essa daqui, Pelo amor de Deus, Não dá a te bem da cabeça, Ah já fala, Ah quer saber, Deixa pra lá, Esquece isso aí, Eu não quero nem falar mais dela, O Prata fica pensando né, Parece que a Yu Rong conseguiu lidar com ela, Bem habilidosamente, E pelo visto, A Lu Ho Bing nem vai mais querer lidar com ela agora, Isso é perfeito, Porque a Yu Hong entendeu, Que ela não deve ficar provocando a Lu Ho Bing, Como a Lu Ho Bing é minha namorada, Pra todo mundo no final das contas, Eu não posso simplesmente terminar com ela, Então a melhor opção pra Hu Yong, É não entrar em nenhuma treta com ela, Já de volta ali né, Conversando com a Hu Yong, Ela tá falando pra ele né, Tu tinha que ter um pouco mais de confiança, Eu também sei lidar com as coisas, E isso o irmão da Lu Ho Bing liga pra ele né, Avisando que um cara fugiu, Aquele old down né, Que foi o cara que ele pegou o celular, E mandou uma mensagem, E pediu pra que eles mandassem pro hospital, Vazou, A gente vê ali o irmão chegando no quarto, Pra conversar com ele né, Mandando logo, Fih, Tu tá maluco de agigol doido no meu território, Como é que tu tem coragem, De tentar fazer algo contra o Yu Shen, Tu tem algo contra mim também, Por acaso, Fala logo, Isso aí é coisa do Jin Woo Long né, Quem mais ia ter te colocado aqui em Dongai, Qual que era teus planos, Mas o cara não responde né, Ele fica mais puta ainda, Falando, Tu tá se fingindo de mudo desgraçado, Tá achando que eu não puxo esse gatilho aqui fi, E aí né, Os caras tá ali atrás falando, Chefe calma aí fi, O Shen falou pra não matar ele não, A gente não pode fazer isso aqui não fi, Isso aí ele acende o Pigas ali né, E fala, Deixa isso aí pra lá então, Vamos ali fumar e ficar de boa, Mais um pouquinho depois né, Alguém tá gritando, Cadê o paciente, Onde ele foi? Quando os caras entram no quarto de novo, O cara sumiu filho, Eles dão uma olhada pela janela, E aí vê que tem tipo um cano ali né, Provavelmente ele se agarrou no cano, E foi descendo, Pecuriário diria, Já de volta na conversa do irmão com o Prota né, Ele tá explicando essa situação toda, Mas como o cara tá machucado, A gente com certeza vai achar ele, O Prota já fala né, Caramba fi, Tu falou isso aí sem nem dar uma respirada, O que que tu tá tentando esconder de mim? O Prota já tá pensando ali né, Que ele conhece muito bem os dois, Tanto o Liu Hotai, Quanto o velho que fugiu, E ele sabe que quando o Liu Hotai, Fica tentando se explicar muito rápido, É porque as coisas fugiram do controle dele, O Liu Hotai fica ali, Tentando meio que pedir desculpa, Dizendo, não foi isso não, A gente vai resolver, Mas o Prota fala pra ele ficar de boa, Que ele vai achar a pessoa bem rapidinho, E já desliga na cara do Liu Hotai né, Fica perdidinho, O Prota troca de camisa, Mete o bonezinho ali filho, De acordo com todos os lugares que ele conhece, Do Jin Hulong, Esse maluco só pode estar em um lugar, E é pra lá que ele vai, Segunda rua ali de Shuang in Kalfi, Ele já chegou lá né, Tá encarando a porta, Pensando né, Se eu não tô errado, É aqui, O Jin Hulong na cidade de Dongai, Tem vários lugares preparados, Para os seus subordinados escaparem, E normalmente eles chamam de, Casas seguras, E a única casa segura, Que nunca foi usada, É essa daqui, Opa e a chave ainda tá aqui, O Laudal tá bem machucado, Sem contar que ele tá vestindo roupa de paciente, Ainda tentando escapar, Ele provavelmente vai ter que achar, Um jeito de trocar de roupa, Antes de vir pra cá, Então né, Provavelmente eu cheguei antes dele, Dando uma olhada, Prota vê que todos os eletrodomésticos, Estão no lugar, Tudo tá certinho, Não tem poeira, E parece que tudo tá limpo né, Então alguém provavelmente, Vim limpar isso aqui constantemente, Isso tudo faz parte, Da estratégia dos caras, Pra fazer parecer, E não que é uma casa abandonada, Que os caras vêm uma vez ou outra no ano, O Prota né, Que já sabe onde os caras escondem tudo, Já puxa uma almofada ali, E dentro da almofada tem uma maleta, E dentro da maleta, Que ele sabe assim, Obviamente né, Tá cheio de equipamento, Texto, Arma e tudo mais filho, Encarando tudo isso né, Ele já sabe, Com certeza o Laudal vem pra cá, É onde tem tudo que ele precisa, Ele já liga ali pro Luhutai né, Que pergunta pra ele, Ô irmão, Tu encontrou? Aí ele fala, Mano, Fala pro hospital, Mandar uma ambulância pra rua Shimin, Na segunda aqui, Ele não tá aqui ainda, Mas vai chegar, Nessa hora tem alguém entrando na casa ali, Falando né, Finalmente eu tô seguro, Mas aí ele vê uma arma ali do lado do sofá, E já sabe né, Tem alguém na casa, Nessa hora ele vê uma sombra ali, E tenta atacar, Mas o Prota ali né, Fiz só segura o punho dele, Fiz já reconhece né, O Shen, Que que tu tá fazendo aqui porra, E já sabe né, Que ouviu falar que ele bateu uns seis malucos, Então agora com ele todo ferrado, Ele não vai conseguir lutar com esse cara, O Prota já fala né, Relaxa mano, Se eu fosse te matar, Tu já tava morto lá no elevador, E outra, Eu até chamei uma ambulância pra você, Tu não vai conseguir sobreviver, Se tu não estiver no hospital, Maluco, Olha os machucados aí, O cara fica pensando né, Pelo visto ele não tá querendo lutar, Então se esse é o caso, Eu provavelmente consigo fugir, Prota já fala pra ele, Ô Malinxan, Tu realmente não tá querendo conversar comigo? Nisso ali, O cara meio que revela pra gente né, Que quando ele tinha 21, Ele fingiu que morreu num acidente de carro, Enganou todo mundo, A polícia, A família, E ninguém sabe o nome dele, Sem contar que ele já mudou de nome quatro vezes né, Até se tornar Liu Yundal, Até mesmo o maior grupo né, O Golden Flower, Ou a família Jim, Ninguém sabe que esse é o nome dele, Então né, Como que esse moleque sabe meu nome fi, E já fica pensando né, Se esse é o caso, Se ele sabe esse nome, Provavelmente ele sabe sobre meus parentes, E minhas duas irmãs, E pra proteger elas, Hoje não tem como, Eu vou ter que matar esse cara, O Prota filho, Já adivinha todos os pensamentos ali, Daí ele fala né, Pelo visto tu chegou na conclusão certa né, E vai querer proteger sua família, O que é algo que todo homem deveria fazer, Porém Old Down, Eu vou te dar uma chance, E joga a arma ali na direção dele, O cara né, Já se imagina ali, Puxando a arma e matando ele, O Prota fala né, Pega a arma, Tem bala nela, Tu mira em mim, Atira e acabou fi, O cara né, Puxa a arma ali filho, Meio choque-se tremendo, O Prota fala né, Ou talvez né, Não tenha bala nenhuma, E é só uma arma, Eu tô brincando com você, O que que tu quer fazer? O cara fica pensando né, Será que a minha única opção, É essa roleta aqui fi, Dá-lhe ou não dá-lhe, Mas o cara chega a conclusão, Que nada disso nem faz sentido né, O cara só tá brincando com ele, Porque estando tão perto assim, Ele não vai conseguir puxar a arma, Mirar e ainda o gatilho, Essas três ações, Vão demorar muito mais, Do que simplesmente, O Shen pular nele, Espancar ele né, Porém como ele tem uma faca ali nas costas, Ele já avisa pro Shen, Tu tá achando que eu não te mato rapá, O Protinha fala pra ele né, Eu não tô apostando em nada lá ali, Tu tá tranquilo como sempre, Tu sempre é assim, Lida com outras coisas de forma estável, E outra, As informações que eu sei de você, Eu não falei pra mais ninguém, O cara fala né, Pra ele parar de tentar distrair ele né, Que essas conversinhas são inúteis, O Prota repete né, Eu já te disse mano, Eu só quero conversar com você, O cara responde né, O que que tu quer falar sobre, Eu já te falei o que eu sabia da família Jin, E não vou te falar outras coisas, O Prota avisa né, Tem coisa que tu nem precisa me falar, Por exemplo, Que a arma mais letal do Jin Hun Long, Um cara chamado Wang Ruida da família Wang, Foi ele que arrumou pra você matar, Sem contar que o Ang Tan, Foi o Jin Hun Long que matou ele, O cara fica pensando ali né, Que esse tal de Ang Tan, Era uma das figuras centrais do grupo dourado né, Além de ser provavelmente, Quem ia herdar o grupo inteiro, Porém né, Misteriosamente ele morreu 5 anos atrás, E o líder deu a ordem, Da gente tentar encontrar o assassino, Mas a gente nunca achou nada, Esse é um caso, Que eu sempre quis saber, Quem que foi o culpado, Porém eu nunca consegui encontrar, O Prota fala né, Essa daí, É uma das outras vantagens, Do Jin Hun Long, Aí o cara fala né, Vantagem, O que que você tá falando véi, Isso é só um monte de palavra aleatória, Que você tá jogando no ar, Pensando né, Primeiro esse maluco, Me dá umas informações de verdade, E agora me dá umas informações falsas né, Provavelmente tá querendo me enganar, E tá procurando uma forma, De fazer com que eu traia a família Jin, Isso ele meio que tira a mão das costas, Ali onde tava a faca, Já puxa a arma, E mira no Prota né, Falando, A gente não tem mais nada, Pra conversar fi, Tu tá rindo ainda, Últimas palavras, Porque tu não vai tá rindo logo logo, E aí né, Já coloca uma almofada na frente da arma né, Pra dar uma silenciada, Dá um tiro, Já manda um adeus, Mas o Protinha, Vira só uma, Saídinha pulada ali ó, Já era, O maluco tá assustado né, Falando fi, Eu até atirei, Tu não tá com o mínimo de medo pelo menos não, Mas o Prota responde né, Eu tenho certeza, Que você não vai atirar em mim, O maluco solta até a respiração ali né fi, E pensando, Puta que pariu mano, O cara não tem um traço de medo, Em todos os meus anos na indústria, Eu nunca encontrei alguém assim, Fala pra ele né, Já que tu tá colocando tua vida em jogo, Pra essa mensagem, Então né, Eu vou te dar a chance aí, E vou tentar acreditar no que você for falar pra mim, Nesse seu papo aí, De que o tal do Wang Tan, Foi morto pelo Jin Hun Long, O Prota fala né, Tu tá dizendo isso aí, Como se eu tivesse tentando te enganar, Porém, Tu não vai se arrepender, Pode ter certeza, Que eu vou te mostrar uma evidência, Vem cá, O cara fala, Ué, Tem evidência sobre isso? Ele, Vem cá, Senta aqui, Lauli, Se tu realmente quer saber a verdade, Tu vai precisar falar uma mentira, Se tu conseguir enganar essa pessoa, Ele vai revelar a verdadeira história pra você, É um maluco que fica meio ali, Hum, Como assim? Aí ele fala, Liga pro Zhang Shan, E fala que você escapou, Ele vai te perguntar o que aconteceu, Tu fala que a Liu Ho Bing, Veio com algumas pessoas, E aí tu tentou escapar, E usar ela, Como o refém mais acabou falhando, Infelizmente, Tu acabou machucando a Liu Ho Bing, Só pra ver como ele reage, E depois disso, Tu pergunta sobre o Wang Tan, O cara fala, Beleza então, Nessa hora ele tenta dar uma decorada no script, E liga pro cara, Que já atende falando, Tu escapou mano, Que bom, Que bom, Segura, Mas o que tu falou aí, Tu tentou levar a Liu Ho Bing, E aí ela até machucou ela, Aí o cara fala ali, Pô mano, Mas assim, Eu nem machuquei ela demais, Não era nada sério não, Pô, Aí o maluco fala, Porra mano, Pelo amor de Deus, Falei pra tu não tocar na Liu Ho Bing, Eu te disse que se ela estivesse do lado daquele tal de Usain, Não era pra tocar um dedo nela, Aí o cara responde, Pô mano, Eu só fiz aquilo ali, Pra salvar minha própria vida, Eu ia morrer, Aí o cara fica puto ali, Pô mano, E nisso a prata dá uma joinha, Aí ele solta, Ô mestre Zhang, Tu pode ser um pouco mais educado, E outra, Aí eu peguei o dinheiro pra fazer as coisas, E se tuas informações estão erradas, Não é culpa minha, Deixa eu te avisar, Eu já sei de todas as bagunças da família Jin, E sei também o fato de que vocês mataram o Angtan, Desde o começo, Eu só não revelei nada, Por causa da nossa amizade antiga, Aí o cara solta ali, Angtan, Quando é que tu descobriu isso aí, E mano, Nessa hora, O cara já saca, Que tipo, Realmente o protinha não tinha metido pra ele, Ele já pega o celular ali da mão do cara, E fala, E aí, Zhang Zhang, Aí o cara, O Shen, Que que tu tá aí com o Lauli? Aí ele fala, Ô meu amigo, O Jin Long não tá na cidade do sul de Guan, Será que ele voltou pra ver o véio dele? Nisso o cara do outro lado do telefone, Tá pensando que ele realmente escutou, Que o chefe deles tinha ido pro sul, Pra encontrar o pai, Por causa de coisas urgentes, Será que o cara realmente machucou ali o Rubing? Porque se isso aconteceu, Ferrou né, Porque dessa forma, Ele meio que acaba com toda a aliança das duas famílias, Dessa forma, Ambos vão se tornar inimigos mortais né, E talvez seja até por isso, Que o chefe dele foi pro sul tão rápido, Pra encontrar o pai, Já começa a pensar ali né, Que quando ele voltar, Fodeu filho, Ele vai ser passado né, Ô Prota já manda um, Boa sorte pra você filho, Isso o Prota avisa né, Pro cara que tá ali na frente, Que o Yuan Shun, Não vai querer informar a família, Que eles acabaram ferindo a Lu Rubing né, Porque isso aí, Vai fazer a treta toda acontecer, Com isso, O maluco ali que tá na frente do Prota, Tá livre pra matar o Yuan Shun pra ele né, E o cara fica pensando né, Que já que os maluco matou até o Yuan Shun, Que era aliado, Imagina ele que é um cara qualquer né, Provavelmente, Se ele não agir, Ele vai ser morto, Então né, Ele vira pro Prota e fala, Beleza, Eu vou matar esse tal de Yuan Shun pra ti, Mas aí né, Se levantando e ainda, Ele escuta um monte de som lá fora, E fica pensando né, Por que que eu tô escutando tanto barulho lá fora, Será que o Shen tá tentando mais algum truque, Pra cima de mim? O maluco lá, Amigo do Prota, Abre aí né, E fala, Mister U, Aí ele fala, Tu vai lá embaixo, Espera todo mundo, Não deixa ninguém ficar subindo aqui, Outra gente, Não precisa de muita gente, Toma cuidado aí, Pra não acordar os residentes também tá, Já olha aí pro cara dentro e fala, Ô Didao, Bora continuar, Alguém atende ele ali né, E ele fala né, Ô tu viu a mensagem aí fi, Traz uns irmão pra cá, E se tu ver o Yuan Shun, É pra tu capturar ele, O cara fala, Mano, Pegar o Yuan Shun, Jovem Mestre, Mas isso ele, Aí já acorda né, Não faz pergunta fi, O cara só concorda, O cartinha fala pra ele né, Tu quer pegar o Yuan Shun, Porque tu quer saber, Se o Jin Hulong matou o Yuan Shun, Mas eu já vou te falar fi, Cinco anos atrás, O Yuan Shun trouxe algumas pessoas, Pra borda da cidade, Pra falar de algumas coisas, Ele queria trabalhar com o Jin Hulong, Em um contrabando de Jade, Porém o Jin Hulong, Não tava interessado, Em abrir mais um negócio ilegal, Então recusou ele, O Yuan Shun não entendeu, Por que o Jin Hulong, Tava agindo dessa forma, E se sentiu humilhado, Com isso, Ele ameaçou o Jin Hulong, A cooperar, E foi nessa noite, Que o Yuan Shun desapareceu do mundo, O maluco ali né, Fica meio perdido, E o Prota fala né, Pronto, Agora o caso que tu sempre quis solucionar, Tá resolvido, Tu já pode me dar mais um presentão, O cara ali, Fica meio assustado, O Prota saca o celular, Liga pra alguém ali e fala, O Old Tal tá nas minhas mãos, Com o Han, Cem mil dólares de taxa de resgate, Por que que tu não dá uma considerada, O maluco que tá com o Prota né, Fica meio perdido né, O cara do outro lado, Fala quem que é tu, Aí ele fala, Eu sou o Shen, Nunca escutou de mim, Aí o maluco fala, Ah tu é o Shen, Então o Laudal falhou, Ele tá vivo ainda, Protinha fala né, É ele tá vivo aqui, Fica na minha frente, Aí o cara fala né, Cem milhões de dólares, Isso aí já não é demais né, Tu tá achando que eu vou te dar tudo isso? Mas o Prota responde né, Ele veio até aqui, Tentou me matar, E foi capturado, Tudo que eu tô fazendo, É pedir por dinheiro, Eu já acho que eu tô sendo bonzinho demais, O maluco fica em silêncio ali, Por um segundo e fala né, Que a comissão desse maluco, Era 30 milhões, E mais 20 milhões no final das contas, Ou seja, 50 milhão no total, Isso é tudo que ele pode oferecer, Leva o véio ali pra borda da cidade, Que a gente faz a troca logo, O Prota fala pra ele né, Caramba, Um chefe é um chefe mesmo, E sua atitude é diferente dos outros, Será que tu consegue lidar com as coisas do Old Dao? E outra, Tu tá querendo saber quem que foi que matou o Wang Tan? Pelo visto né, Ele ligou pra um cara lá da família do tal do Wang Tan, Eu tô perdido aqui moleque, O tradutor né, Fez a boa de não explicar porra nenhuma pra gente, O cara fica interessado né, E o Prota explica a história toda, Eles tem uma discussão ali né, O Prota dá meio que uma ameaçada, O cara fica puto, E aí no final das contas, O Prota revela o plano dele né, Ele não quer dinheiro nenhum, Ele quer que o cara deixe esse maluco aí, O Old Dao, Trabalhando pra ele na cidade, Dessa forma, O Prota vai resolver toda a treta com o Jin Hulong, Usando esse cara aí, E esse maluco chefão não vai ter nada envolvido né, Que agora também quer, Pelo visto a morte do Jin Hulong, E aí o cara responde né, Bom, Se tudo isso aí que tu falou é verdade, Eu concordo, Aí né, Já passa o celular pro maluco, Que atende chamando o cara de general né, E o cara fala, Pofi, Tu tava escutando tudo? Aí ele fala, Aí o maluco pergunta, Como é que tu falhou? Aí ele fala, Ah, Nós seis não conseguimos bater nele véi, Aí o cara, Pera aí, Como assim véi? O Shen tá te ameaçando aí, É algo assim? Mas o Old Dao solta ali né, Falando que, Ele só quer mudar de vida mano, Ele tá cansado disso aqui pô, Depois desliga né, O Prota parabeniza ele, Falando, Parabéns, Tu tá livre? Aí o cara, Senhor Wu, Mas ele fala, Captura o Jin Shuan, Traz ele pra Dong Gai em segredo, Ele é importante pra mim, Ah, E olhando a hora, Acho que a ambulância que veio te buscar, Já tá chegando tá? Isso, O cara já tá entrando na ambulância né, E o Prota falando que vai conversar com ele, Depois que ele estiver melhor, Porque agora, Tem que voltar pra casa, Dar uma descansada, Moleque, Essas tretas de nome chinês, E o chefe não sei, É muito difícil de entender, Ainda mais quando é por telefone, O autor fez a boa, De não mostrar a cara de ninguém, Que é pra gente ficar bem perdidinho, Pelo menos, Mas acho que deu pra entender né, Bora, Protinha acorda na cama, E meu Deus do céu, O que que tem embaixo ali, Molecada? Tem alguma coisa se mexendo, Ai, Aqui em vez de, Não, Não pode negócio desse, O Prota já pega ela ali, Filho, Vira e fala, O Bing, Que tu tá fazendo hein? Ela fala, Eu queria te dar uma recompensa, Ele fala, Hum, É isso então, Me dá aqui, Eita, E já tá saindo fumacinha ali, Que isso, Molecada, Pode? Ok, Nada aconteceu ainda, E ela tá falando ali pra ele né, Agora que eu penso sobre isso, A gente só se conhece há uns 8 ou 9 dias, Protinha diz pra ela né, Tu acreditaria se eu te dissesse, Que eu sei tudo de você, Só nesses 8 ou 9 dias? Aí ela, Como? Aí ele fala, Como por exemplo, A gente não pode fazer nada hoje, Você só tá aqui, Pra ficar brincando comigo, Acho que ela tá nos dias né, E aí ela fala né, Não fala assim, Eu não tô brincando com você, Mas ali né, Ela meio que concorda né, Pelo visto, Não pode fazer nada né, E fala que tá com dó dele, Então vai dar uns beijinhos, Pra ele não ficar triste, A abraçada no Protinha né, Ela tá pensando ali, Nossa eu me sinto tão feliz, Nos bracinhos dele, Será que esse é o sentimento, De estar apaixonada? Mas nisso né, Ela avisa que o irmão dela, Vai vir ali na casa deles hoje, Aí o Prota fala, Ué ele vai vir pedir desculpa, Porque deixou o véio lá fugir, Ela fala ali né, Tu não pode ficar mimando muito ele viu, Ele tem que pensar bem, No que fez, E pedir desculpas, Alguém bate ali na porta né, E ela avisa que eram os guardas, Que ela tinha ido mandar comprar, Algumas coisas, Aí pergunta ali né, Pô Prota, Cadê a cozinha né, Que ela vai cozinhar o negócio pra ele, Ele aponta a direção ali né, E fala, Ô Bing, Tu vai cozinhar um jantar? Ela fala que sim né, Porque quer que ele prove as comidas, E o gosto das coisas que ela faz, Ela cozinhava tudo, Quando morava fora né, Então ela até que é confiante, Aí o Prota diz ali né, Eu sei que tu sabe cozinhar, Mas ela diz ali né, Que não cozinha faz alguns anos né, Então né, Talvez as habilidades dela, Não sejam tão boas, Quanto ele pensa, E nisso fala ali, Que talvez ela não seja melhor, Que a King Yin né, E falando nisso, Cadê a King Yin, Que ele, Que é um homem né, E pergunta né, Ô Sr. Wu, Tu por acaso sabe cozinhar? Nisso o peixe dá uma tremida ali filho, Na mão dela, Cai no prato, Ela tropeça, Quebra o prato, O peixe cai no chão, Ela pede desculpa ali, Mas fica toda suja de peixe filho, O Prota fala né, Ô minha filha, Vai lá trocar de roupa, Deixa que eu limpo isso aqui né, Aí ela tá no banho ali, Toda triste pensando, Que desgraça, Eu queria só cozinhar alguma coisa pra ele, E a gente comer junto, Quando meu irmão chegasse, Não queria que o Shen odiasse meu irmão, Só por causa daquele negócio que o velho dá, Ah que droga, É tudo culpa daquele peixe maldito, Agora não vou ter nem tempo pra chamar um chefe, E nem tempo pra cozinhar, Ué, Por que que tem som de alguém cozinhando, O que que tá acontecendo? Ah moleque, Quando ela chega ali, Olha o banquete, Que o Protinha preparou né, Com mil anos pra treinar filho, O cara aprendeu tudo, E já fala pra ela né, Opa, Que que tu tá olhando aí, Aí ela já tá pensando né, Ele sabe cozinhar, Ah, Óbvio né, Que que ele não sabe, Se esse é o caso, Calma aí, O Shen tá cozinhando pra mim, Deixa eu tirar uma fotinho, A menina foi dar uma ostentada, Na culinária do Prota fi, Já se vira pra ele, Pergunta né, Uú, Tu por acaso já cozinhou pra sukinhinho? Aí ele fala que não né, Que tirando quando ele cozinhava na casa dele, Ela é a primeira mulher, Pra qual ele cozinha uma refeição, Nessa hora ela fica toda coradinha, Já vem dar um beijinho no rostinho dele, Um abracinho e tudo mais, Isso o Prota falou, Ok, Ok, Agora deixa eu terminar aqui fi, Que o tempo tá acabando, E teu irmão tá chegando, Nessa hora né, O irmão dela já tá ali na mesa, E ela falando, Come aí viu, Ó, Foi o Shen que cozinhou tudo isso, Aí ele, Caramba, Ele cozinhou tudo isso aqui, Que isso meu irmão, Moleque, Isso aqui tá uma delícia fi, Alô Rubim, Que tá encarando o irmão ali né, Pensando, Desgraçado, Pede desculpa e para de comer né, Tu tem até que derramar umas lágrimas, Pra convencer ele logo, Mas o Prota olha pra ela, E fala, Ué, Não vai comer não né, Aí ela aprova, E fica pensando, Meu Deus, Isso aqui é uma delícia, Não perde nem pra um chefe de restaurante Michelin, Que o namorado realmente é alguém, Com habilidades divinas, O Prota gente fina fala pro irmão ali né, Tu pode vir comer quando tu quiser, Tá, Eu cozinho pra vocês, E outra, Aquela treta lá com o velho Dal, Tá tudo bem, Não muda nada entre a gente, O irmão não é só chorando fi, E se ela gruda ali no protinho, Fala né, Amor, Tá ficando tarde, Acho que a gente tem que dar uma descansada não, Aí ele olha pra ela e fala, E eu já te falei, Hoje a gente nem pode fazer nada, Aí ela manda ele ficar quietinho, E diz né, Que tem jeito de se divertir, Mesmo nesses dias, Ô meu Deus do céu, Ah não molecada, Eu não vou nem falar isso aqui, Ô desgraceiro aí né, O Prota pergunta, Por que que tu tá escovando o dente? Ela fala, Porque tem que escovar o dente quando acorda, E depois disso né, Então assim, Ficou entre as linhas aí, É isso aí, Tchau pra vocês, Fui, Tchau. Ô meu Deus, O negócio tá piorando, Aí ele vira pra ela e fala, Ué, Tu não tá com medo de acabar tendo que escovar o dente demais, Então, Ela chama ele ali né, De sem vergonha, Meu Deus, Passa logo isso aqui, Tô morrendo, Ele fala, Eu fiz o café da manhã, Vem logo aqui, Ela fala que não vai dar tempo, Que ela tem que ir na companhia, Fazer uma reunião, E aí ele fala, Tu vai vir pra companhia hoje? Ele fala, Não, Hoje não rola, Eu tenho uns bagulho aí pra resolver, Ela pergunta, Se ele vai encontrar outra maluca lá, A da Ooyong lá, Ele fala que não né, Ela fala pra ele ser um bom garoto, E diz que tá indo, Na companhia lá, Fui, Ela tá fazendo massagem no maxilar, Ok, E aí né, A Sugin ligou pra ela perguntando né, Tu sabe pra onde o Lushen foi? Ela fala, Ué, Tu não tá conseguindo achar ele? Ela fala, Não, Ele falou que não tá vindo um gai, E outra, Ele nem me disse onde tava indo, Quando eu perguntei, Isso né, A Lohobing fala, Calma então, Fica de boa que eu vou ligar pra ele, Já liga pra ele, Pergunta né, Onde que tu tá amor? Ele fala, Onde? Tô resolvendo uns negócios, Ela, Ué, Onde você tá? Alguém no fundo né, Meio que tá falando com ele, Perguntando né, Ué, Por que que tá em outra ligação? E a Lohobing fica pensando, Oxi, Voz de outra mulher que eu nunca ouvi falar, E aí né, Pensando que ele já tá fazendo desgraceira, Fala, Tudo bem então senhor, Faz seus negócios aí, Não vou te incomodar, Muda ali pra uma cena, Alguém tá falando, Cara, A gente não conversou nem duas frases, Quantas ligações vai chegar? O prota né, Coloca o celular ali na mesa e fala, Era a Lohobing, Fih, Tô desligando, Um tal de Siu Hussong, Ele fala, Ô meu amigo, Por que que tu não fala logo? Não vamos ficar perdendo nosso tempo aqui não, A mina do lado ali fala, Ele só tá brincando com você, Logo logo vai ter outra ligação, Aí o celular toca de novo né, E a mina fala, O cara ali tá puto né, Que o celular do prota não para de ligar no meio da reunião, E ele já saca a arma e aponta pro prota, Mas nisso filho, O prota só mete a passada de mão ali, E já era, Tá na mão dele fi, O maluco tá perdido ali né, Se perguntando, Que que a arma, Minha arma tá na mão dele, Só que nisso, Um monte de gente saca a arma e aponta pro prota véi, E eu acho bizarro que ninguém dá um tiro logo né véi, Tudo bem que assim, Ele ainda dá talvez tempo de achar no chefe né, Mas doideira, Isso o celular do prota tá tocando ainda, E o cara fala, Seu celular tá tocando aí, Por que que tu não atende, O protinho atende né, E a pessoa quem, A maluca da Uyong lá já fala, Qual é a mulher que tu tá agora, Que fez você demorar tanto assim pra atender, Aí ele fala, Eu tô no meio de uma negociação aqui, Ela fala, Hum tu não me liga no meio do dia, Como você é sem coração hein, Mas ele já fala né, Que que é tão urgente assim, Tu tá com saudade, Ela diz que sim né, Que tá com tanta saudade, Que não aguenta mais, E até sonhou com ele a noite passada, E que é que ele vai almoçar com ela hoje, Ou, Você está com a Lurubing, Aí ele diz né, Tô fora da cidade hoje, Tô em volta de um lugar em uns dois dias, Aí ela responde, Ah então tu viajou, Beleza então, Vamos manter isso aqui curto, Faz seus negócios aí, Tchau, O protinho já aponta pro cara, Fique já se ajoelha ali, Nem implorando pra não ser morto, Dizendo que vai dar 20, 30 milhões pra ele agora, O protinho nem fala nada né, E o cara fica falando, Não me mata, Não me mata, Eu te dou 100 milhões, Ou mais 100 milhões, Quanto que te pagaram, Pra vir me matar, Eu dou mais do que eles te deram, O protinho fala, Pô mano, Para de falar aí filho, Será que a gente não pode conversar sozinho não, Nisso ele fala ali né, Pra todo mundo sair né, Ajuda o cara a se levantar, Ele fala, Pô se levanta aí filho, Só tem mais uma bala na arma, Entrega pra ele, Diz, Toma cuidado, Pra não machucar ninguém viu, O cara mesmo sem graça, Responde, É tu é engraçadão hein, Meu mano, Você acha que eu vou brincar de arma com você, Pô, Fala aí, Que que tu tá querendo, Tinha a fala né, Três anos atrás, Tu arranjou uma beleza de Ankai, Pro Jin Hulong, E acabou ferrando, Com os investimentos lá em Modum, Depois tu arranjou pra ele, Alguém mais nova, E mais bonita ainda, Quintancião, Que que tu anda aprontando hein, Aí o maluco tá em choque ali né, Pensando, Pelo amor de Deus, Ferrou meu truque no Jin Hulong, Vazou, Será que o Jin Hulong mandou esse cara, Se for isso ferrou fi, Mas aí né, No capítulo seguinte, O Prota tá falando pra ele, Quintancião mal, Tu gastou mais de 20 anos, Tomando conta do bar 9 graus, E agora que ele tá no topo de Modum, Só nesse mês tu levou mais de 30 milhões de lucro, Aí né, Começa a citar um monte de empresa do cara ali filho, Modum entretenimentos, Modum TV, Modum artes, Modum acting, Moleque, O cara tem tudo, E né, Juntando todas as empresas dele, Ele deve ter mais de uns 30 bilhões, O cara fica pensando né, Bom, E não me parece coisa que alguém que foi enviado do Jin Hulong falaria, Esse moleque aí, Pelo visto teve que investigar todo o meu background, Será que ele tá pensando que 100 mil não é o suficiente? Prota tinha falado pra ele né, Dá uma relaxada, Não entra em pânico não, Quintancião, Seguinte, Deixa eu terminar tá, Olha, Tu foi obrigado a enganar o Jin Hulong, Certo? Já que foi um pedido da própria família Gu, O cara tá pensando ali filho, Cara, Ele envolveu até a família Gu, O que que esse maluco tá querendo? O Prota né, Continua ali meio que explicando as coisas que o cara faz, O cara tá pensando né, O maluco sabe tudo que eu tô pensando, Não tô entendendo o que que ele tá querendo, Aí ele pergunta né, Meu amigo, O que que tu quer né, O cara fala, A última vez tu enganou muito bem o Jin Hulong, Aí ele fala, Ué, Tu tem algo contra ele? Ele fala, Sim, Aí ele fala, Ah mano, Por que que tu não me disse logo pô, Tu fica aí me assustando, Quase morrer aqui? Pelo visto a gente é aliado né, Vamos aqui, Senta aí, Vamos conversar, Protinha fala né, Eu ouvi dizer que é tu que tá tomando conta da Hishikin, Ele fala, Hishikin, E já pensa numa mina ali filho, Que tá no bar, O cara né, Pensando nela, Fica se lembrando que desde a primeira vez que ele viu ela, Ele só queria devorar, Caramba amigo, Que, Que maldade, Por que que você pensa uma coisa dessas, Essa garota? Ai ai, Esses caras não respeitam mais mesmo, Mas aí o cara continua dizendo ali né, Que sabe que a aura dela é extremamente perigosa, Então né, Ele pegou, Deu uma investigada né, E descobriu que a solidão nos olhos dela, Era algo real, E ele quase que quis ajudar ela né, Porém, Ele sabe dos problemas que ia acontecer, Se ele tentasse fazer isso, Dessa forma, Tudo que ele pôde fazer, Foi vigiar essa mina o tempo inteiro, Pra impedir que qualquer outro cara, Chegasse perto dela né, E tomasse algo que ele nem pode ter, Caramba filho, Tô dozinho do coitado, O cara já tá pensando né, Que é por causa dessa mina, Que ele tá mencionando o Jin Oolong né, Deve ter uma treta entre os três ali, E começa a pensar né, Que o Prota na verdade é amigo dela, E tá sendo enviado por ela, Pra matar o Jin Oolong né, Pra meio que libertar ela, A única forma dela ficar segura, É ter um amante né, Igual esse cara aí filho, Pronto pra matar qualquer um, Pensando que essa treta toda, Ele fala, Entendi meu amigo, Entendi, Tu quer que eu faça acontecer pra você, Eu tenho certeza, Que vocês vão ter um tempo muito bom junto, Isso o Prota fala né, Que que tu tá dizendo maluco, Eu quero levar ela, Lá pra Dongai ancião, O cara fica ali né, Pô mano, Moduja não é o suficiente, Tu tá até querendo escolher, Pra onde eu vou levar ela, Ele fala, Não, Eu vou encontrar a Kishikin, Eu sou o tutor da filha dela, Tudo que eu quero, É que você não avise o Jin Oolong disso, Então né, Eu vim aqui antecipadamente, Já pra te deixar avisado, Aí ele fica né, Tutor, Como assim mano, Tutor de casa, Meu amigo, Tu não disse que vai levar ela, Pra Dongai e outra, Quando é que tu vai fazer, O cara tá pensando ali né, Pô mano, Dongai é o lugar da Liu Hu-Tai, Da família Li né, Será que a Liu Hu-Tai, Tá querendo levar a Kishikin, Tô meio confuso né, Eu também tô meio confuso, Mas não tá junto, Assim que é bom, E aí né, Pergunta, Como é que eu te chamo meu amigo, Aí ele fala, O Shen, Aí ele fala, Beleza senhor Shen, Deixa eu fazer uma ligaçãozinha, Aí ele, Ok, Faz aí, Isso o maluco atende, Falando né, Ô irmão Mau, O que que tá acontecendo mano, Os seus caras me ligou, Dizendo que tem um assassino profissional aí, Eu já tô chegando, Ele fala, Irmão, Relaxa filho, Se eu te perguntar um negócio, Tu conhece o Shen lá de Dongai, Ele fala, O Shen, Por que que tu tá perguntando dele, Aí ele, É ele que tá aqui na minha sala agora, Ah, É ele, Tu tem certeza, E aí né, Um tal de Gu, Um amigo do Liu Hotai, E aí nesse amigo do Liu Hotai né, Que é o irmão da mina do Prota, Da diretora, É amigo do Prota, O cara na ligação ali, Tá falando né, Quem que é esse Liu Hu Shen mano, Tu já falou dele pra mim uma vez, Ele fala, Ah, Pera aí, Deixa eu confirmar um negócio aqui, Segura aí que eu já tô chegando, Protinha fala pra ele né, O Gui, O Robi tá vindo, Aí ele fala, Ah, Pelo visto tá, Tu conhece o irmão Gui, Fica pensando né, Por que que tu tá me usando, Se tu conhece ele porra, O Prota diz né, Eu não conheço ele, Mas já ouvi falar, Da mesma forma que ele não me conhece, Mas sabe de mim, Mas por enquanto, Vamos continuar falando aqui da Hishikin, Nisso né, O cara pelo visto, Conta toda a história da Hishikin ali, Pro Prota né, O Prota recebe uma ligação do Liu Hotai né, Perguntando, Ô mano, Um amigo meu aqui me ligou, Dizendo que tu tá lá no modulo, Tu tá aí? O Prota fala que sim né, E o Liu Hotai fala, Pô irmão, Esse cara aí, Esse irmão Gu mano, É tipo literalmente um irmão meu, Se ele não fez muita merda, Tem como tu não matar ele, O Prota responde ali né, Mano, Acho que tu tá entendendo coisa errada, Eu só tô aqui pra falar de negócios com ele pô, O Liu Hotai né, Fala que o tal do Gu ligou pra ele, Tinha falado de ameaça e arma e tudo mais, Aí o Prota já fala, Já te disse meu mano, É um mal entendido, E outra, Ele acabou de chegar, Até logo, O maluco chega e fala né, O tu é o Shen de Dongai, O Prota passa o celular pra ele né, Ele atende ali, Falando com o Liu Hotai, Liu Hotai fala pra ele, Irmão Gu mano, Ele é meu cunhado tá, Seja educado aí com ele por favor, O cara fica meio puto né, Meio falando, Aí se eu não quiser ser educado, Aí o irmão tá ali né, Mano, Não tá entendendo, Só assim, Não irrita ele muito tá ligado, Só conversa de boa aí por favor, Pensando né, Caraca filho, O Liu Hotai parecia estar em choque mano, Por que é que ele tá com tanto medo desse cunhado aqui, Esse o Shen, Quem que é esse cara véi, O Liu Hotai fala a última vez né, Irmão, Não fica contra ele, Eu tô te avisando, Se tu fizer merda, Não vem querer me culpar depois não, O cara fica meio chaco ali né, Pergunta né, Se tá, O que que tá acontecendo, Ele te ameaçou, O que que colou, Mas ele fala né, Que foi ele que resolveu todos os negócios da família Wei, Além de que ele informou todos os problemas que estavam tendo, Você tá entendendo filho, Ele resolveu tudo, O maluco pergunta né, Da onde que esse maluco vem, Qual que é o background dele, Aí ele fala, Então, Assim, O problema é, Ninguém sabe de onde esse toito veio, E outra, Ele tem até um trato com meu pai mano, Então assim, Eu sou obrigado a escutar ele, O cara né, Já suando ali, Fala, Ah bom, Beleza, Beleza, O cara já chega todo amigávelzinho no pro, Tá falando, Ah e aí Mr. U, Faz tempo que eu escutei seu nome mano, O Tai menciona você direto, Por que que tu não disse que tava vindo aqui em Modupo, Eu mandava alguém te receber, O ancião do bar, Tá ali né filho, Que isso mano, O irmão Gol sendo assim, Todo camaradinha, Que que tá acontecendo, Ele não é nem assim com o pai dele, Mas o Gol ali né, Se vira pro cara e fala, Ô limão mal, Tu tá maluco, Tu não conhece o cara véi, Assassino, O Mr. U aqui é uma visita extremamente importante cara, Tá maluco, Aí o cara fala, É eu tô ligado pô, É uma mão entendida aí, Desculpa, Nisso o cara chega ali né, Aperta a mão do Prota e fala, Ô Mr. U, Tu acabou de chegar né, Vem cá, Vamos lá, Vamos pra um jantar aqui filho, Cola lá com o bonde, Aí ele fala, Beleza pô, Vamos aí, Nisso o cara pergunta pra ele né, Por acaso o Mr. U sabe do meu irmão mais velho? Pensando né, Que pelo visto o Liu Hu Tai falou assim pra ele, Mano eu vou te dizer um negócio tá, Esse meu cunhado aí filho, Um maluco não é humano não tá, Ele tá prevendo o futuro toda hora, E o tal do Gu tá pensando em testar o Prota né, Pra ver o quão incrível ele é né, Vamos ver se ele prevê o futuro então, E pergunta ali de novo pro Prota né, Queria saber né, Se tu sabe do meu irmão mais velho? Aí o Prota pensando fala, Tu quer perguntar né, Como é que tu faz pra vencer contra seu irmão mais velho? Aí ele, Hum, Que que tu acha Mr. U? Aí ele fala né, Como você e seu irmão são da terceira geração, E ambos são gênios nos negócios? Apareceram até na revista Forbes, Sem contar que ambos são considerados como os gênios da família? A relação de vocês dois é bem próxima, E dá até pra dizer que é uma competição saudável, Porém, Eu sei que a maioria dos recursos da sua família, Tão sendo alocadas pra ajudar ele, E considerando que não vale a pena pra vocês, Meio que fazer um conflito de interesses, Vai ser meio complicado você vencer contra ele, Cara fica pensando ali né, Pô, Falou muito, Mas falou só o óbvio, Pô, Será que o Tyno tava exagerando ou não? Tô achando que esse cara aí, Sei não hein, O Prota fala pra ele né, Hum, Olha, Não é como se você não tivesse chance, É mais assim né, Se tu tem a ousadia ou não, O cara fica pensando né, Essas palavras aí, Será que ele quer, E aí solta pro Prota, Se tu sabe da minha relação com meu irmão, Essas suas palavras aí né, Tu tem ideia de que elas foram meio inadequadas né, E isso o Prota fala, Não é sobre teu irmão, É só sobre negócios, Se tu quer ficar mais rico que ele, E se ainda mais bem sucedido, Você vai ter que, E aí né, Para de falar, E o cara, Vai ter que o que fi, Tu falou que ia ter coragem de fazer, Fazer o que? Aí o Prota fala, Ué, Tu não consegue adivinhar? Jin Hu Long, Um maluco fica meio perdido, E já pensando né, Ele quer matar com uma faca emprestada, Quer fazer com que eu mate o Jin Hu Long, Pelo visto, Dessa forma ele vai meter a família Gu, E a família Jin, Em uma guerra filho, E ele vai ficar só aproveitando o tempo dele, Com a Lu Hu Bing, Enquanto a família Gu né, Vai de comens e bebes, Porém, Quando ele chegou aqui, Claramente ele falou, Que queria fazer dinheiro e negócios, Será que ele realmente, Quer que eu mate o Jin Hu Long? Peraí, Deixa eu perguntar pra ele, Ele fala, O que que o senhor Wu quer dizer com fazer negócios? Realmente, Eu tô competindo com ele há anos, E tô numa desvantagem, Aí ele fala, Eu sei da tua competição com o Jin Hu Long, Mas o seu método não vai funcionar com ele, E é por isso que eu tô pedindo tua ousadia, O negócio que eu vou te propor, Se você tiver coragem, Eu garanto que essa guerra vai acabar, E tu vai deixar teu irmão pra trás, O maluco fica pensando né, Que com certeza isso aí tá exagerado né, Porém né, Já que o Tai né, Falou tudo aquilo, E deu até a garantia dele, Ele vai apostar nesse maluco, E fala, Beleza então, Eu vou fazer esse negócio aí contigo, Aí ele, Ok então, Calma aí, Deixa eu fazer uma ligaçãozinha, Nisso alguém ali atende e fala né, Garoto donadinho, Por que que tu me ligou, Tá com saudade? Ele só fala né, Vem pra modu, A mina responde ali né, Agora tu vai me deixar assim, Só falar umas palavrinhas, Ele fala, Sim, Porém agora, Vem, Aí a pessoa fala, Tá bom, Tô indo então, E dá um beijo ali no telefone, Um maluco fica pensando, Mano, Essa daí não é a voz do irmão do Tai não, Peraí, Ele não é o namorado da Lohobing, E outra, Ele tá com umas miras em volta dele, Não, Não, Deixa pra lá, Essas coisas mundanas não importam, Esse maluco vai me ajudar a passar meu irmão, Então né, Foda-se, Bora, Nisso, A senhorita U né, Filho entra ali, E o maluco já tá, Senhorita U, Ele fala, Peraí, Ele chamou, Era senhorita U no celular, Mas eu ouvi ela falando, Seu garoto danadinho, E deu até um beijo né, Será que eu ouvi errado, O maluco fica balançando a cabeça ali né, Filho perdido, Ela já chega ali, Filho se joga no protinha né, E de novo solta um garoto danadinho, Por que você não termina logo essa negociação aqui, Eu não me seguro mais, Meu Deus do céu, Protinha né, Dá uma empurrada e fala ali, Ô minha guerreira, Tu tá toda hora caindo, Ali tá bêbada é, Nisso ela vê o tal do Go ali né, E fala, Ô quanto tempo chefe Gu, Ele, Ô e aí né, Quanto tempo senhorita U, O tal do Go né, Olhando pros dois, Tá pensando, Mano ela é uma deusa, E outra, Não importa o quanto eu olho pros dois, Isso aqui tá muito suspeito, Vamos ver qual esse negócio aí, Que eles tem pra mim, O prota já sentado ali, Fala né, Já que nós tá tudo do mesmo lado aqui né, Vamos logo sem enrolação, A senhorita Hong, Vai tirar todos os investimentos dela, Dos negócios da família Jin, Nisso uma hora se passa né, Pelo visto ele explica, Todo o plano dele, Aí o cara, Pô mano assim, Teus planos é meticuloso, Beleza, Eu até vou fazer uma ligação, E vou falar pra duas pessoas, Trazer aqui uns bagulhos, Calma aí, O ancião do bar ali né, Tá do lado, Fala, Nossa se sentem aí pô pessoal, Eu vou fumar um bagulho ali, Com o irmão Gu, Ela olha ali pro prota e fala, Nossa, Você trouxe um parceiro de negócio, Sem dizer uma palavra, Quão eficiente, Aí ele olha ali né, E fala, Tu não gostou por acaso, Ela dá uma andadinha de dedo ali né, Ih meu Deus do céu né, Lá vem, Vou só falar assim né, Ela perguntou, Como é que tu quer que eu agradeça isso aqui, Protinha responde né, Do que que você tá falando, Isso aqui é tudo parte do plano, E outra, A gente só deu sorte de encontrar ele aqui, Ela se levanta ali né, E fala, Para de mentir, Você fez isso aqui só pra mim né, E dá uma, Usada de cadeira, Digamos assim, Já colando no prota, Ela fala, Amor, Tu tá querendo deixar o gorro, E saber da nossa relação, Pelo visto né, Isso aí tudo tá acontecendo, Porque os caras foram fumar um cigarro, E ela tá ali né, Beijinho no pescoço, Beijinho ali, Beijinho ali, O tal do Gu né, Chega e fala, Opa, Fiz uma ligação aqui, Mas ela já sai do colo ali né, E ele pensa, Eu não vi errado né, Realmente assim, Ela tava ali no Shen, Tá que essa é o Yuong que eu conheço, Eu ouvi falar até do meu pai, Que os amigos dele é louco por ela, Até mesmo meu tio disse, Que ia se divorciar na hora, Se ela desse uma chance pra ele, Então né, Como que essa mulher, Tá com esse Yu Shen aí, De 20 anos, Não tem erro, Esse maluco é extraordinário, Pra tá lidando com essa maluca, Agora eu tô entendendo, O que que o Tai tava falando, Já todos sem graça né, Se viram pros dois e falam, Já faz tempo que a gente tá aqui né, A gente se esqueceu de comer, Cês tão com fome, Eu vou pedir aqui, Pra eles trazerem os bagulho pra nós, Nisso, A Lu Rubin liga pro Prota, Filho, E ele põe ali no Viva a Voz, E aí o cara tá pensando, O desgraça, O maluco, Essa daí era irmã do Tai véi, Tu trouxe ela pra cá, E por que que tu tá colocando no Viva a Voz aí, Vê, E se ela ouvia a outra, Que que será que eu vou falar pro Tai, Quando eu conversar, Se ele me perguntar alguma coisa, Nisso, A Lu Rubin tá perguntando ali pra ele né, Tu ainda tá ocupado, Tu não vai me dizer que tu tá fazendo aí, O Tai me diz que já tá sabendo, Porém você não vai me contar, Aí ele fala, Eu tô ocupado aqui, Depois não se fala, Ela fala né, Ocupado uma hora dessas, Tu tá aí com uma mulher, Não é? Nisso, A maluca já se inclina e fala ali, É a senhorita ali amor, Aí o maluco ali, O tal do Go já tá, Meu Deus, Que que essa louca tá fazendo, Tá declarando uma guerra, Com a namorada principal, A Lu Rubin fala né, Ué, A Uhoyong tá aí com você, O que que ela tá fazendo em modu, Aí ele, Ah, Eu precisei chamar ela aqui, Por causa de algumas coisas, Os negócios, Tu quer falar com ela, O cara já tá querendo ativar, O modo Buda dele ali, Pra não se envolver na situação, Pensando que tá caótico demais, É melhor eu nem me meter nisso aqui, Filho, A Lu Rubin tá pensando né, Ele falou que são negócios, Negócios sérios, Ai ai, Parece que eu vou ter que perdoar ele, Tá bom, Termina logo esses seus negócios aí, Eu tô te esperando, Protinha desliga né, E fala, Beleza irmão, Chama aí as comidas, Tô com fome, O cara fala, Beleza, O maluco vai embora pensando né, Meu Deus, A Lu Rubin tolerou isso aí, O cara dela tem outra mulher, Mas como é que, Ela não consegue controlar o Wu também, Meu Deus, Ele tá tomando conta da Lu Rubin, E da Yu Huang, Ao mesmo tempo, Não, Esse cara aí é incrível, Eu admito a derrota, Tô indo embora disso aqui, Isso não, Tempinho passa, Ele volta ali dizendo né, Isso aqui é toda a informação, Que a gente tem do Jin Hulong, Após anos e anos de competição, Todas as companhias deles, Todas as ações deles, As transferências e tudo mais, Tá aqui, O Prata fala né, Que todo mundo vai começar a vender aos poucos, As ações das empresas do Jin Hulong, E né, Utilizar até alguns agentes, Pra comprar certas companhias, E desvalorizar outras, Depois de usar uns laranja, Pra segurar algumas outras ações, A gente vai juntar tudo na mão de algumas pessoas, E vai tomar conta das companhias, O cara fica pensando ali né, Com o background da família dele, As conexões da Lady Wu, E as informações providas pelo Sr. Wu, Vai dar tudo certo, Não tem como dar errado, Mas ele fica pensando né, A parte mais importante agora, Vai ser como vai ser feito, A divisão das companhias da família Jin, Que eles vão pegar, O Pratinho né, Já sabendo do futuro, Do passado e do presente, Já diz, Agora que a gente já tá decidido, A gente só precisa discutir, Qual vai ser a divisão das ações das companhias, Aí o cara fala, Eu sabia, Ele fala, Isso aqui é o que eu acho, Tá Sr. Wu, Primeiro a gente precisa salvar uns 5%, Pros lucros, E ajudar algumas das pessoas, Que vão naquele pedaço dessa fatia, Mas a Srta. Wu e você, Ficam com 60%, A mina fica pensando, Caraca filho, Achei que ele só ia me dar uns 40%, Nunca pensei né, Aí o Prota fala, Pô mano, Mas assim, Se a gente ficar com 60, Dá 5%, Tu só vai ter 35%, Mas ele responde ali né, Dizendo, Eu acho que isso aqui, Vai ser uma ótima forma, De fazer uma boa amizade, Com o Sr. Wu, O Pratinho já responde né, Que isso irmão Wu, Você pelo jeito, É um cara muito amigo, Essa vai ser uma amizade, Bem feliz, O jantar termina, O Pratinho tá ali no quarto, E vocês sabem que vem né, Aí ela fala, Essa conversa aqui, Demorou demais, É chata, Deita aí meu esposo, Eu acho que tu tá cansado, Deixa que eu faço dessa vez, Ainda bem que no próximo capítulo, Já aconteceu tudo, E ela tá indo tomar um banho, Obrigado senhor, A monetização foi protegida, Isso Pratinho, Já tá atendendo o celular né, E é a Lu Bing, Falando, E aí né, Terminou o seu trabalho, Aí ele fala, Hum, Cabei de terminar, Desgraçado, O Prata fala ali né, Tu ainda não tá descansando, Tu ficou esperando a minha ligação, Foi? Ela fala ali né, Que ainda tá lá na companhia, E hoje ela vai ter que fazer hora extra, Não vai nem voltar pra casa, Aí o Prata fala né, Pô tu tá trabalhando tanto assim, Ela fala, É tô mesmo, E outra, Eu tô muito cansada, Será que você não pode me falar logo, Que você tá fazendo em Modu? Nisso o Prata né, Explica todo o plano pra ela, De como que eles vão caçar, As riquezas da família do Jin Hulong, Usando os dois lá né, E aí ela fala né, Hum, Ela é sortuda né, Além de tá dormindo com você, Tu tá trazendo bilhões de lucro, Mas aí né, A outra que adora fazer isso, Já vai ali no meio da conversa, Se envolve e solta né, Senhorita ali, Eu não acho que você tá com alguns ciúmes né, Alô Rubinho já fica pensando, Uh, O Jin tá de novo, Ah não, Eu não posso deixar ela ficar fazendo o que quiser não, E já solta pro Prata ali né, Eu não tô com ciúmes, Outra, Tu tá querendo me irritar, Quando tu voltar pra Dongai, Fica pronto pro que que eu vou fazer com você, Aí o Prata, Fazer comigo, Igual a última vez, Agora que tu falou isso, Eu tô ansioso, A mina ali atrás né, Fica, Que reação foi essa, Ih ela já fica né, Sem vergonha, Toda vez ela fala, E depois manda um sem vergonha, Mas nisso né, Ela avisa, Ó o Jin Rulong me ligou, E ele diz que tá vindo aqui pra Dongai, Pra pedir desculpas na minha cara, Pratinha fala né, Ele especificou que horas, Ela fala não, Aí ele fala, Beleza então, Eu vou voltar aí pra Dongai uns dois dias, Ela fala né, Então vai descansar, Que eu tenho que voltar pro trabalho aqui tá, A mina aqui tá com Prata, Pergunta né, E aí o Jin Rulong vai pra Dongai, Que que tu vai fazer? Aí ele é algo bem interessante, Ela pergunta, O que que a Lohobing disse que vai fazer com você? É algo interessante também? Aí ele, Hum, Algo bem interessante, Oh meu Deus, Que que vocês dois tão fazendo desgraçados, Aí ela diz que também, Que é esse negócio interessante, Ih tá ali, Caindo no chão, Eu acho né, Ela deve tá caindo, Só pode ser, Dia seguinte, O Protinha acorda, Ela deixou uma mensagem ali né, Dizendo que vai voltar pra Dongai, E é pra ele ir lá cuidar dela logo, O Protinha tá pensando ali né, Perfeito, Bem na hora que eu tenho que encontrar a Rishekin, Caraca filho, Olha que maldita, Já tá ali no parque residencial, Saindo do carro né, E ele vê uma mina andando ali, E ele sabe que ela é a filha que ele tá procurando né, Que ele vai ser o tutor, Já chega ali e fala né, Rishekin, Ela fala, Quem que é tu? Como é que eu te conheço? Pelo visto, Ela fugiu e a mãe tá procurando ela, Ela pede ali né, Pro Prota ficar quieto né, Por favor, Me faz um favor, Me esconde aqui, A mãe chega ali né, E pergunta pro Prota, É tu viu uma mina assim, Dessa altura, Mais ou menos, Ela é minha filha, 14 anos, Ela acabou de sair, O Prota né, Dá uma disfarçada assim, Uma olhadinha de lado né, Pra meio que denunciar, E a mina vejar, Puxa outra fi, E já começa a esculachar né, O Xin Xin sua maldita, Tu tá brincando, Esconde-esconde é, E já agradece o Prota ali né, Aí ele fala, Ah relaxa, Não é nada, Mas vocês duas por acaso, Estão discutindo, Por causa dos negócios, Dos desenhos? Aí ela sim, E pensando né, Quem que é esse cara? Eu nem conheço ele, Mas pelo visto ele me conhece, Sabe nossos nomes, E ainda sabe dos negócios, Dos desenhos, Aí ele fala né, Tu vem me mandando, Os desenhos dela, Pelos últimos dias, Aí ela fala né, Tu é o tal do Xin Xin, Que era o nome dele, No TikTok ali, Ele fala isso, Mas prazer, Meu nome é Wu Xin, Ela é um prazer, Eu sou a senhorita, Uhri Shekin, E essa aqui é minha filha, Xin Xin, Moleque, Esses nomes aí tá, Porra, Vai ser a revoltada, E a cabelo azul filho, É isso aí, É mais fácil assim, Já tem muito, O Prota já tem muita mulher velho, Não tem nem mais como, Dar nome pra elas velho, A mãe né, Fala pra filha ali, Cumprimenta seu professor, Seu desgraçado, E ela tá pensando, Não é que desgraça, A gente tava discutindo exatamente por desenho, E eu encontrei logo esse professor, Agora não consigo nem fugir, Isso a mãe, Olha ali pro Prota e fala, Ah desculpa, Essa mina aqui é meio maluca, Mas vamos subir e conversar lá em cima, Isso a mãe diz que tá quase na hora do almoço, Ela vai preparar algo, Será que eles não podem conversar depois, Aí o Prota fala, Ah beleza, Ela fala, Tu pode se sentar ali senhor, Ou tu pode dar uma olhada em volta, A galeria fica por ali, Eu vou ficar na cozinha, O Prota entra ali, Pra ver o que a mina escreveu, As artes que ela fez, E aí ela entra e fecha a porta, E do nada ela começa a se bater e falar, Oh senhor, Por que que você tá me batendo? O Prota só fica rindo da cara dela, Ela falando, Tu acha que isso aqui é divertido? Aí o Prota só olhando, Falando isso, Vai lá, Continua fazendo esse seu showzinho aí, Ela tá pensando, Ué, Por que que tu não tá tentando fugir? Tu não tá percebendo o perigo aqui? Já que é assim, Eu vou ter que dar uma exagerada, Oh professor, Por favor, Não faz isso, Oh desgraça, E o Prota só rindo ali, Ela, Ué, Tu não tá com medo não? Aí ele fala, Oxe, Por que que eu ia ter medo? Tu é esquisita hein minha filha? Ela, Tu acha que eu não chamo minha mãe? Aí ele, Tu acha que tua mãe vai acreditar, Que um cara que tu acabou de conhecer, Veio aqui, Começou a te bater e te violar? Ela diz que é óbvio que sim, Ele bateu nela, Porque ela desrespeitou ele, E o segundo caso, Ela tem certeza, Que é por causa que ela é muito linda, E todos os garotos da classe dela, Estão apaixonados por ela, E como ele é um homem também, Ela tem certeza que ele é igual a qualquer outro, E outra, Quando se trata dessas coisas, A mãe sempre fica do lado da filha, Então você não tem chance alguma de vencer, Sai fora e desite de ser professor, Eu vou te deixar escapar, O protinha fala, Eu não tô saindo, O Shen nunca se abaixa pra ameaças, Ela, Beleza, Então espera aí, Nisso né, Ela já chama a mãe dela, E ela chega ali e fala, Qual que é o problema, Xim, Xim? Ela dá uma risadinha, E o prota só mostra o celular gravando, Filho, Ela já percebe, Desgraça, Os números estão rolando, Ou seja, Ele tá gravando uma cotinha, A mãe pergunta, Que que tu quer? Aí ela fala, Não, Eu só queria saber se tu pode preparar umas costelinhas pro almoço aí, Caramba, E essa mãe aí, Meu amigo do céu, O autor, Pelo visto, Filho, Ele vai aumentando o sugoi com a idade, A mãe já pergunta ali, É só isso, Ela fala, É que a gente tá com muita fome aqui, Aí a mãe vaza, Ela é falando, Beleza então, Vou fazer, Mas ó, Escuta teu professor, Tá? Nisso, Ela solta um suspiro ali, Olha pro prota e fala, Tu não acha que tu é um nojento, Por ficar gravando os seus estudantes? Aí ele, Hum, Eu acho que você é mais nojenta, Por ficar ameaçando os seus professores com acusações falsas, Ela já pergunta, Como que tu sabia que tinha que se preparar? Aí ele fala, Eu sempre tô preparado pra lidar com as garotas populares, Que os garotos da sala amam demais, E aí ela fica toda sem graça, Que foi o que ela disse pra ele? Já dá uma avisada, Garotinha, Não tenta me causar problema no futuro, Ou sua mãe vai escutar tudo que tem nessa gravação aqui, E vai saber que você é bem malvada, Só imagina o quão ruim vai ser a punição dela, Aí a mina já tá pensando, Desgraçado professor demoníaco, Eu tenho que fazer alguma coisa pra acabar com essa gravação, Enquanto ele tiver isso, Não tem como eu me rebelar contra ele, Aí ela dá uma fingida, Que é toda simpática, E fala, Tá bom, Tá bom professor, Eu não vou mais fazer isso, Mas é assim, Minha barriga não tá muito boa, Será que eu posso ir no banheiro? Ele fala, Vai lá, E se ela tá ligando pra um tal de xanxan, Falando que tem alguém fazendo bullying nela, O maluco tá respondendo, Quem que é o maluco que tá fazendo bullying na xinxin? Quem é esse doido? E ela já fica pensando ali, Que esse maluco vai tomar conta do prota, E provavelmente vai chamar pelo menos umas 100 pessoas, Sabar com ele, Achando como que o prota vai ser espancado, Vai pedir desculpa, E dizer que nunca mais vai ser o professor dela, Ô dó, Vai chamar um monte de adolescente pra bater no prota, Vai dar desgraceira nisso, Nesse nem se ele vai poder espancar, E aí né, Sai toda felizinha do banheiro, Pensando, Ha professor, Quero ver quanto tempo vai durar esse seu sorrisinho relaxado aí, Nisso a mãe dela já abre o banheiro ali, Toda brava, Falando, Parabéns xinxin, Eu achei que tu ia escutar seu professor, Por que que tu tá fugindo aqui, Se escondendo no banheiro hein? Esses seus costumes de antigamente, Não vão funcionar dessa vez, Ela fica ali né, Tentando dar uma disfarçada, Falando, Não mãe, Eu só fui no banheiro mesmo, Ela fala, Eu não quero saber, Tu vai ficar aqui, E vai aprender a desenhar, Antes de sair pra comer, Aí né, Ela já chega ali do lado do prota, E fala, Tá bom, Vai professor, Vamos começar, O protinha vai ensinando todo do gente fina, Ó esse traço aqui, Tem que ser feito dessa forma, Porém ela tá olhando ali né, Só falando, E eu vou fingir ser uma boa estudante agora, Porque né, Já já, Quando os caras chegarem, Vai ser espancado, Meia hora depois, A mina fala né, Que o jantar tá pronto, Eles vão lá comer, Nisso a mina olha ali pra mãe e fala, Mãe, Eu queria que o professor me levasse lá fora, Pra eu aprender a desenhar né, Coisas realistas, A mãe né, Tenta ali né, Aí ele fala, Tá tudo bem, E aí né, A filha fica toda feliz, Óbvio que isso é tudo um plano né, Pra levar o prota pra desgraceira, Já com os dois andando lá fora né, A mina fala, É isso professor, Aí ele, Xim xim, Vamos continuar isso aqui lá na quadra, E já tem um bonde lá né, E já fala pra ela né, Eu acho que talvez você não esteja querendo um desenho realista, Não é? Os cara tá pensando né, Finalmente, Pô tava esperando esse maluco aí faz uma cota, A mina larga ali do prota e fala, Irmão xan xan, Grande irmão kin, Como é que vocês estão? Mas ela chega ali do lado do cara e solta né, Por que que tu chamou tanta gente, Nem precisava de tudo isso? O maluco já tá gritando com o prota, Falando né, Tu tem coragem de tentar uma coisa dessas com a irmã xin xin, Como é que tu é maluco filho, Tu é bem bravo meme hein? Caraca filho, Eu achei que ia ser uns adolescentes, Mas os cara é mais velho que o prota né, E os cara tá ali falando né, Olha esse moleque filho, Tá todo assustado, Não tá nem querendo se mover um centímetro, O maluco ali já fala né, E aí meus irmãos, O que que vocês estão esperando? Bate nele logo, O cara que manda ali né, Olha pra mina e fala, Ô xin xin, Que que tu quer fazer? Esse irmão aqui vai resolver pra você, Ela tá ali meio que sem falar nada, Irmão, Hum, Não responde nada né, Um cara ali atrás, Tá vendo que é o U, E já tá falando, Meu Deus véi, Os cara tá querendo bater no esterul, Fudeu, O chefe precisa saber disso aqui logo véi, Como a mina meio que se fingiu de boba né, O cara grita ali, Xin xin, Tu tá sendo legal demais, As pessoas boas sempre são bulinadas, Vamos lá, A gente tem que espancar esse maluco logo, Já olha pro prota e fala né, Moleque, Tu tá fingindo ser professor né, Fica de joelho ali, E vai até ela e pede desculpa, O protinha já encara e fala, Mal que, Tua família tá sabendo, Quão incrível você é aqui nas ruas? Ele é o seu bastardo, Que bom né, Pelo menos tu já sabe quem eu sou, Mas tu ainda tem coragem de agir assim, Protinha dá uma cortada e fala né, Para de fingir que tu tá fazendo isso, Porque eu tô querendo bulinar uma criança, Cês só tão fingindo isso aí, Porque que é briga né, Então vem, Os maluco tá ali mano, Esse cara tá achando que vai aguentar todos nós velho, Ele é bom de disfarçar né, Mas vamos espancar ele logo, Mas nessa hora, O véio mal, Que é o cara lá do clube, Tá ligando pra ele né, E ele tá, Ué, Por que que o mano mal tá ligando pra mim, Logo numa hora dessa, Pera aí moleque, Cara, O meu pai aqui é no telefone, Fodeu mano, Ele é filho do cara, Que o prota me tomou arma na cabeça, Lá no clube velho, A minha hora tá ferrada velho, Se vira pro prota e fala, Deus sorte hein, Tu vai ter mais um minutinho, Pra tentar pedir desculpa aí, Já tem de falar, Qual foi pai, Aí eu moleque, Tu tá causando problema pra mim, Todo dia mesmo, E eu vou quebrar duas pernas tua, Tu já fez alguma coisa? Aí ele, Que que tu tá falando pai, Como assim? Eu tô te perguntando, Tu fez alguma coisa, Pro senhor U, Aí ele, Quem que tu tá falando? Tu juntou um monte de gente, No parque, Pra bater em alguém, Que tu nem conhece, E ainda tá me perguntando, Por que? Será que eu realmente, Fui capaz de criar um idiota, Igual você? Aí ele, Pai, Todo perdido né, Ele fala, Seu desgraçado, Tu não me respondeu, Tu já fez alguma coisa? Aí ele fala, Não, Não fiz nada ainda, Ele, Uff, Ainda bem, Seguinte, Não faz nada, Tu não sabe que o tio Gu, Considera ele quase como um pai, Tu acha que tu é melhor que ele? O senhor U tá aí por perto, Aí ele, Ele, Ele tá aqui pai, Vai lá, Entrega o celular pra ele, Aí já entrega pro prota né, E aí avisa, Meu pai, Quer conversar com você, Ô os amigos ali, Tá tudo olhando né, Que que tá acontecendo? O professor falso ali velho, Ô o protinho atende né, E aí chefão mau, O pai já em choque, Fala né, Senhor U, Isso aqui é tudo mal entendido, Da família, Eles, Eles falharam em te reconhecer, Mas assim, Por favor, Não, Não entenda mal, Eles só não te reconheceram, Perdoa ele, Por favor, Aí o protinho fala, Tá tudo bem pô, Aí ah senhor U, Muito obrigado pela sua gentileza viu, Quando esse moleque voltar, Eu vou garantir que eu vou disciplinar ele, Você não precisa se preocupar, Aí ele, Tudo bem irmão mau, Tá de boa pô, Tem outra coisa pra fazer, Tá tranquilo, Ó aqui seu celular, Tu ainda tá querendo brigar ou não, Aí o cara, Não pô, A gente não precisa brigar mais não, Eu tava errado, Eu não sabia que você e meu pai, Eram tudo amigos pô, É mal entendido, Os caras em volta, Tá tudo, Mas que que tá acontecendo irmão, Que que foi aí no telefone, A perturbada ali né, Tá falando, Ué, Pera aí, Do que que o irmão que chamou esse moleque, Ela é, Ele chamou ele de tio Wu ali né, Nisso filho do cara né, Olha pra todo mundo e fala, O que que vocês tão esperando, Vai agora, Calem a boca e peçam desculpa pro tio Wu, Os caras, Aí ele já dá um soco e fala, Cês tão cegos, Não tão entendendo, Todo mundo ali já começa na referência, Senhor Wu, Por favor, Nos desculpe, Aí ele, Ô meus amigos, Cê tava tudo agindo igual gangster né, Mas beleza, Podem ir, Maluco levanta e fala né, Agora que tio Wu já pediu desculpa, Todo mundo vamos embora, Eu tô indo aqui embora também, Tá, Beleza, A mina fica pensando né, O desgraça, Deu tudo errado, Vou tentar aproveitar essa oportunidade, E vazar daqui, Maiô protinha, Já segura na toquinha e fala né, Ué, Onde que que tu tá indo, Rechinchin? Aí ela é professora, Eu acho que a gente entendeu mal as coisas aqui, Mas pode ter certeza, Que eu vou escutar tudo o que você falar no futuro, Aí ele, Vai, Ela, Com certeza, Tu é bem melhor do que meu irmão né, Eu com certeza vou te seguir, Eu prometo, Nisso o prota recebe uma mensagem, De alguém chamando ele pra um drink, Aí na cidade Golden Regal, Aí ele fala, Xim, Xim, Amanhã eu vou te ensinar como desenha tá, Por enquanto vai pra casa primeiro aí, Aí ela vai toda feliz né, Fih, Só querendo fugir, Só agradece, Foi o cara lá do bar, E o mano Gu né, Que chamaram ele né, E fala, Ô mano, Ih como é que você tá senhor Gu, Senta aqui pô, Aí ele, Opa, Ih senhor Gu, Ih senhor mal, Que que vocês fazem aqui, Ele já puxa o filho dele que tá ali do lado, O filho já dá um tapão na cara, E fala, Eu queria só te dar uma explicação, De tudo o que aconteceu sabe, Aí né, Continua espancando o filho dele, Falando, Agora que você tá vendo, Eu não vou permitir, Que esse meu filho inútil, Acabe com nossos negócios pô, Te chamei aqui, Pra você ver que ele vai ser punido, Prontinha fala né, Ô chefão mal, Tá de boa pô, Não precisa se preocupar com coisa de criança, O maluco fala, Senhor você é muito gentil, Muito obrigado aqui, Por não discutir com meu filho, E até deixar ele sair tranquilamente tá, Então né, Pegue isso aqui pô, E vai lá relaxar senhor, E aí né, O Proto recebeu ali um cartão de hotel né, Chegando ele tá pensando, Ah, Pelo visto eu tô meio cansado né, Quando ele entra, Tem alguém no quarto, E ele já conhece, Óbvio que conhece o fofoqueiro né, E já sabe né, Ué, Essa mina aqui não era pra ser reservada, Pudim Hulong, Muito interessante, Meu mano mal, Já chega ali né, E a mina fala, Você é o senhor Wu, Aí ela fica pensando né, Caramba, O senhor Wu até que é novo, E bem bonito né, Já dá uma grudada, E fala, Ô senhor Wu, Tu parece meio cansado, Deixa que eu te ajudo, Aqui tirar a roupa, Se você quiser tomar um banho, Vai ali ó, Aí ele fala, Beleza, Aí né, Ela já tá ali né, Perguntando né, Será que a temperatura da água, Está boa pro Mr. Wu, Ele fala, Tá, Tá bem boa sim, Ela diz, Então vou entrar aqui, Vou te ajudar a limpar as costas, E né, Já tá ali né, E ele pergunta, Tu é a Chaudê? Aí ela né, Como eu sei muito bem, Como você se sentiu, Quando você me viu, Ela fica meio perdida né, Aí ele, É, Você não tá meio felizinha, Porque pelo menos, Eu não sou um cara velho e acabado né, O Prota já se vira ali, Filho, Pega ela no queixinho, E fala né, Que sabe muito bem, Que ela nunca nem teve um namorado, Já que ela teve que trabalhar muito, E mal teve tempo até pra estudar, E já esculacha ela ali né, Falando que ela nem tem muita experiência né, Então como é que ela vai né, Dar ali, A gente vê ali né, O background da mina, Que os pais estavam devendo 5.7 milhão, E aí né, Ela sempre tava trabalhando, Dia à noite, De tarde, De dia, Todos os trabalhos possíveis, E depois de alguns anos juntando dinheiro, Ela finalmente conseguiu pagar as dívidas, O problema é que os parentes dela, Tinham pegado tanto dinheiro emprestado, Que quando ela foi pagar, Na verdade os juros já tinham aumentado tanto, Que era impossível dela pagar, Foi quando né, O cara lá do clube avisou ela né, Que tá seguindo ela um tempo, E né, Se ele ajudar ela a servir um cara da máfia, Ele vai ajudar ela né, A quitar todas as dívidas da família, E ela aceitou né, Essa promessa com o senhor mal, E agora né, Considerando que o cara é o senhor Wu, E não um cara velho e acabado, Ela já tá como filho, Saindo vitoriosa na situação toda, Com isso tudo, Ela só precisa dar o melhor dela, Ok, Aí ela fala ali pro Protinha né, Que ela realmente não tem experiência, Mas ela fez a lição de casa, Protinha fica pensando né, Que tava só dando uma provocada, Não esperava que ela ia levar isso a sério né, Ele deita ali na cama né, Tipo assim, Faz aí, Me mostra o que você sabe fazer, Aí ela pede ali né, Posso apagar as luzes, Aí ele fala, Ué, Faz aí o que você quiser filha, Tu tá no comando, Aí né, Esse sentimento, E ela realmente fez a lição de casa, E ufa, Dia seguinte filho, Já foi, Nem sei se foi dia seguinte né, O Prata né filho, Passa 10 por dia, Não tô entendendo, Vendo ele saindo ali né, Ela pergunta, Senhor Wu, Tu já tá saindo? Aí ele fala, Não me chama de você né, Ele quer que ela chama ele, Sei lá, De amante, De namorada, Alguma outra coisa, Aí ele fala, Pô, Tu não tá exausta da noite anterior, Vai dar uma descansada, Eu vou voltar assim que eu terminar os negócios, Ela fica toda felizinha, Nossa, Eu não esperava que ele fosse tão gentil, Tá bom então né, Nisso o Prata tá conversando com a cabela azul né, E ela falando, Senhor Wu, Por que você não veio lá em casa hoje? A Xin Xin ainda tá querendo que você ensine ela né, Só que tem que ser lá na casa, Porém, Ela até entende né, Que como ele é de Dongai, Ele não pode ficar vindo aqui pra Xangai o tempo inteiro, Então ela vai alugar uma casa pra ela, Lá em Dongai né, E as férias de verão, Ela vai passar lá né, Que vai ser quando o Prata vai ter que ensinar ela a desenhar, O Prata olha pra ela e fala né, Tu vai pra Dongai? Será que tu não tá com medo do Jin Hulong saber que tu deixou essa cidade, E levou sua filha sem a permissão dele? A mãe já fica pensando né, Que já faz muito tempo que ninguém menciona o nome do Jin Hulong pra ela, E pelo visto ele sabe de alguma coisa, Então né, Ele veio aqui por causa de mim, E o pior né, Ela procurou em vários grupos online, E aí, Qual que é a chance do grupo no qual ela entrou, E ela gostou do desenho do cara, Era um cara que realmente já tava interessado nela? Qual que é a chance disso acontecer? Ela começa a se sentir ali né, Que provavelmente tá sendo manipulada por alguém, O Protinha né, Pra dar uma acalmada nela, Fala, Tu não precisa se preocupar muito, O Jin Hulong não liga pra tantas coisas assim, Desde que você não leve ela pro exterior, Enquanto ela estiver aqui nesse país, Vai ficar de boa, Aí ela fala pra ele né, Tu tá querendo chegar em mim, Tipo se aproximar de mim? Aí ele, Oxi, Do que é que você tá falando? Porém, O Dong Yun Tao, Será que a gente tem que falar disso? Aí ela já fica mais assustada ainda né, Pensando, Ele sabe até desse ponto decisivo da minha vida, Ele vira e fala, Vamos falar disso aqui em outro lugar, Pelo visto o Protinha tá levando ela pra um hotel né, E ela tá ali, Ué, Por que que a gente tá indo pro hotel, Pra ter uma discussão? Ele já chega na recepção e fala né, Tu tem uma reserva aí? A atendente responde que não né, E ele fala, Tem alguma suíte executiva? Ela pergunta quantas que ele quer, E diz que só que é uma, Ela fala, Ok, Então você pode me mostrar o documento dos dois né, E ela fica ali, Só pegar o elevador e ir pro décimo sexto, Já chegando no elevador né, A cabelo azul né, Tá perguntando pro Prota, Por que que tu escolheu esse lugar? Ele fala que é seguro, E a privacidade é melhor, Ninguém vai te atrapalhar, Ela já esculacha o Prota ali, Falando né, Por que que os homens são sempre cheios desses pensamentos? Será que tu não pode ser uma pessoa normal? Aí ele já puxa ela ali, Filho, Já fala pra ela, Quando a gente entrar no quarto, A gente conversa, E com isso molecada, A gente chegou no último capítulo lançado velho, Mais uma obrinha aí, Que a gente alcançou os lançamentos, Vamos fazer o que? Caramba filho, Eu nem queria deixar assim no ar, Mas vou fazer o que? Não tem mais filho, Chegamos, É isso? Não se esquece de ativar o sininho, Pra quando eu lançar as próximas partes né filho, Segue o canal aí né, Pra pegar as outras obras, Tamo junto molecada, Dale, Fui!